Olá, terráqueos! Gostou da minha voz, cara? Sempre com a voz. Está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de alimentação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a voz mais aveludada do que a minha e do que a sua. Faz uma voz aveludada. A voz aveludada do Lênin. Nossa, que ridículo, cara. Paquito, voz boa. Esta é a minha voz boa. Nossa, cara, parece que você está com o pigarro, cara. Mas antes de falar com esses três dubladores maravilhosos, falem com o pessoal do chat como eles participam. É isso aí, galera. Já está fixado lá no chat as regras. Você pode participar com pergunta, com comentário, aquele famoso jabazão para ajudar a gente. Aí você já se inscreve no canal, dá like, torna-se membro, passa na loja, vê as camisetas. Que tinha promoção semana passada, mas sempre tem promoção. Sempre, fica ligado. E é isso aí. É isso aí, né? É isso aí. E hoje estamos de volta com o nosso patrocinador, que é Paramount, né? Paramount Plus. Então, olá, terráqueos! Tem coisa boa do nosso patrocinador, que é Paramount Plus, não é isso? Isso. Como vocês sabem, antigamente eu fazia umas animações bem pesadas e adoro esse tipo de filme, é animação para adulto. Vamos falar que é o Mundo Canibal? Para quem não sabe, a gente fazia Mundo Canibal? É. Hoje a gente estaria preso, né? Exato. Mas na época podia. Imagina o Kotoko. Nossa, o Kotoko tinha a Havaína de Pau. Havaína de Pau. Né? Agora eu aprendi que... Então, é o caso de duas animações que agora estão disponíveis no Paramount Plus, o filme South Park, Guerras do Streaming Parte 2. Cara, South Park é muito demais. É muito demais. Eu ia até falar foda, mas... Você ia falar foda, né? É, mas eu vou falar que é demais. Não, eu não vou falar foda, né? Não, é só falar que é demais. E, cara, foi na mesma época lá, tipo, o South Park apareceu um pouco antes e a gente apareceu logo em seguida, cara. É, eu, cara... E os dois testando os limites aí da politicamente correto, né? É uma briga legal, cara. É, cara. Então, tem Guerras do Streaming Parte 2, que é do South Park, que é a continuação do filme, que já está disponível também no Paramount Plus desde maio. Nesse longa, Cartman e os amigos tentam resolver uma treta... Uma treta... Você não assistiu o primeiro, né? O primeiro, não. Então, nesse eles tentam resolver uma treta da falta de água que pode acabar com o South Park. Além disso, claro, aquele monte de piadas de gosto duvidoso que são características da animação. O outro é das antigas também, né, Leni? Você tá ligado, né? Cara, esse outro... Beavis and Butthead. Vocês lembram? Ou é a gente que só... Vocês também lembram. Não vem falar que a gente é velho. Vocês também lembram. MTV. Como que é? Nossa, eu tô com medo dessa risada. É. Nossa, que medo dessa risada, cara. Nossa, parece... Assistia muito, assistia muito, cara. É, mas não entendia nada daquele negócio, né? Porque era na época... Acho que nem era feito pra entender. Era uma doideira, né? Mas é isso mesmo. Uma dupla de amigos metaleiros está de volta em uma nova aventura que envolve viagem no tempo. Ou seja, a loucura vai continuar a mesma. Quando eu fiquei sabendo desse lançamento, Leni, já bateu aquela vontade de dar uma viajada, se é que você me entende. Então, eu tô afim de assistir. Quando é que vai sair? Não, eu acho que é... Tem a data? Tem a data, né? Esses dois filmes já estão disponíveis, não é isso? Não, não é. Vai sair daqui... Acho que sai hoje, inclusive. Hoje, hoje? É. Hoje, segunda? Que dia que é hoje? Hoje é segunda-feira. Não, mas que dia? Hoje é dia 17? 18? Hoje é 18. Você vê que eu fico no porão. Então, hoje é dia 18. Então, esses dois filmes já estão disponíveis com exclusividade no Paramount Plus. Então, corre lá, assina agora e tenha sete dias de grátis na faixa, no 0800. Tá ligado, né? Sim, 0800, 0006. Sete dias você dá pra assistir muita coisa, né? Tem QR Code na tela e link na descrição. Eu entrei nessa de sete dias e tô até hoje assinando aquele negócio. Você começa a assistir um, vai assistir no outro, vai assistir no outro. Tô assistindo também Star Trek. Tem uma série nova do Star Trek lá que é legal pra caramba. Caramba. Demais, cara. Demais. Apareceu até o Kirk lá no meio. Uia. É, o Kirk... Ele parece um pouco o... O cara do Máscara, lá, como chama? O Jim Carrey. O Jim Carrey, cara. Eu dei risada e falei, pô, colocaram o cara parecido com o Jim Carrey. Mas é bom, é bom, é muito bom. Então assine o Paramount Plus. Tem o QR Code na tela e link na descrição. Por que você coloca o link? Você sabe por quê? Eu sei. Porque se você estiver assistindo do celular... Você não consegue apontar o celular pro próprio celular, né? E aqui tá, ó. Bifes and Butt-Head Detona o Universo e South Park Guerra do Streaming Parte 2. E eu tô muito empolgado com esse programa de hoje, porque é o segundo que a gente faz com dubladores, um especial. Hoje tá massa, hein? Hoje eles estão aqui pela primeira vez. É tipo Clube da Luta. E quando vem aqui pela primeira vez, a primeira coisa que eu peço é vocês darem as suas credenciais para as câmeras. A sua é essa daqui, a sua é essa e a sua é essa. Então, quem começa? Credenciais. Quem são? O que vocês já fizeram? E depois o presente inútil, que eu sou um cara interesseiro. Eu sou o Francisco Júnior, sou ator e dublador. Eu faço o Aquaman. O que mais que eu faço? Tem o Falcão dos Vingadores, que agora é o atual Capitão América. E o anime tem uns caras bem legais aí. Tem o One Piece, o Crocodile. Fala, fala de tudo isso. Tem um monte de... Só faço vagabundo, bandido. Tem uma voz meio de... Tem uma voz meio de... Uma boa, você faz. Então, e aí? É verdade. Eu estou pensando em ele falando todos os heróis. Não fiz quase nenhum herói, cara. Comecei a ficar mais velho e fazer vilão. É que nada. Eu vi vários seus, cara. Não, herói é pouca coisa. Fiz um Star Wars Rogue One. Que é maravilhoso. Que agora deve virar uma série. E vilão. Vilão teve o Ethan Hawke, no Cavaleiro da Lua. Esse é mais vilão. Que é Disney. Esse foi um vilão. Cara, essa série foi muito boa. E um vilãozão clássico. É um vilão de Tom Baixo. Ele tinha gente de vilão, né? Tem, tem. Foi bem bacana. Qual que é vilão Tom Baixo? Ele fala mais sussurrado. Ele é engraçado, muito tranquilo. Terrivelmente ameaçador. E uma calma que irrita. Exato. E é engraçado que o outro personagem é a parte muito mais engraçada. Então, tem uma sequência que ele quer explicar para o cara. Eu falei, você vai fazer isso. Você é o nosso Avatar. Avatar, ah, Avatar, é aquele cara azul. É, Avatar. Não, 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 não. Cala a boca. Deixa eu falar, né? Deixa o vilão falar. É o vilão que quer falar, quer fazer o discurso. Mas em matéria de anime, aí é interminável. Eu acho que eles nem eram nascidos ainda. Quando eu comecei a fazer... São 30 anos. 30 anos de carreira? 30. Então, os primeiros já começaram em 94. Que foi quando Cavaleiros do Zodíaco veio para divulgar o que existia do bradouro. Criou duro por conta disso, cara. É mesmo? Um monte de cavaleiros, cara. Muita gente, muita gente hoje em dia... É porque eu não era criança quando era cavaleiro. Então, eu não peguei essa... Vocês pegaram a fase do Cavaleiros? Cara, eu lembro que vendia uma revistinha chamada Herói. Aqui é o negócio que vendia que nem água. Eu fui dar entrevista na primeira edição da Herói. É? Estreia. Nossa, vendia muito. Era semanal e vendia 200 mil, 300 mil exemplares. Então, a revista Herói e os eventos, com a chegada do Cavaleiros do Zodíaco, aí começou a mostrar que existia dublador. A pessoa começou a prestar atenção. E a gente começou a saber que existia fã de anime. Porque até então a gente fazia o nosso trabalho tranquilamente. Aí quando você tem uma legião de fãs, a responsabilidade aumenta. Aí a gente já fica assim, o diretor fica com o cu na mão. Pode falar com o cu na mão? Pode, já. Chegou uma... Se chega um anime para dublar, aí vai pesquisa. Você já imagina milhares atrás reclamando o que vai fazer. Então, botou um monte de dublador na linha. A gente podia fazer o que quisesse, agora não é assim também. É, hoje em dia o pessoal já sabe que o negócio pode virar uma febre absurda. E Cavaleiros foi uma coisa que ninguém esperava. Sério? Então, não sabia. A gente recebia japonês, em espanhol, episódio fora de ordem. Eu faço três personagens na série porque ninguém sabia. Não tinha perfil de onde chegou e para onde vai. Entendi. E eu começando a carreira, aí a família do Barola já estava toda empregada, garantida. Daí fomos os outros convidados de fora. E aí eu falo assim, bom, não tem mais ninguém, bota o Marcelo. Aí chega um personagem e sumiu. Ah, ele sumiu, não voltou mais. Chegou um novo, bota o Marcelo. Bota o terceiro, bota o Marcelo. Opa, voltou os três. E aí aconteceu até hoje a fazer três personagens na série. Então, começando com Cavaleiro, Churato. Aí vem Yu-Gi-Oh, que foi uma febre de cartas. Essas coisas. Lá para trás, Fantástico Mundo de Bob, Doug, que também era... Todo mundo assistia Doug Funny. E lá eu já fazia também o do bullying. Roger Clotts. E aí, Doug, vai vir? Quer pegar uma parte de maionese, mas não sabe como. Ela não tinha muita censura. O bullying era descarado mesmo. Total, cara. Lembra do amor de família? Era o cara destruindo a família dele todo dia, falando da mulher, dos filhos. Aí eu disse que depois começou, na minha ansiedade, né? De querer fazer personagem famoso. Porque quando chega, já tem todo mundo protagonista. Então, a gente, o dublador novo, fica esperando os atores novos. É. E aí aconteceu de dublar o Brad Pitt. Teve alguma impossibilidade do Tata, que gravava na hora. Dublava naquele momento. Aí, dublei o Brad Pitt e foram uns oito filmes. Aí ele vai me passando no meu alcance, já ficou mais velho, minha voz não envelheceu. E aí já é outro dublador que pega. Ah, é, cara? Tem que mudar, porque ele mudou a voz e a sua... Ele vai envelhecendo. Você pega... É mesmo, a voz dele mudou tanto. É, a gente não percebe. É mesmo que a minha voz não dá o peso da idade que ele tem agora, né? Não combina com o rosto. Exato. Você fez o quê? Sete anos no Tibete? O primeiro foi Seven. Ah, o Seven foi o primeiro? Seven? É, o primeiro... Já um dublador. Filmaço, cara. Filmaço. Filmaço. E é um filme que eu acho que pegou todo mundo também de surpresa. Não tinha muita gente falando do filme e de repente você sai do cinema e, cara, que filme. Besta. Filmaço, um final surpreendente. Depois veio Sete Anos no Tibete. O que é aquilo lá? O que tem na caixa? Como que ficou em português? É isso mesmo. What's in the box? É isso mesmo? Pode errar? Pode, pode, pode. Vai lá. A caixa! O que é que tem na caixa? Era mesmo esse negócio. Quem não assistiu não faz a menor ideia do que tinha na caixa, velho. Eu não vou falar. Ah, pode falar? Não. Faz mó tempo o filme, mas não vou falar. É a, meu, cara. É bom a galera assistir. É bom a galera assistir. Esse filme é muito bom. Então, tem momentos assim, a maior parte da minha carreira em São Paulo não ficava com as grandes produções. Era tudo Rio de Janeiro. Ah, é? Agora, São Paulo, tá com quase tudo. Mas naquela época, as séries famosas de Warner. Ia tudo pra lá. Era tudo Rio, tudo Rio, tudo Rio. Disney, era Rio, grandes produções. A gente ficava com um documentário, uma sériezinha de TV e a gente nunca tinha filme nosso no cinema. Agora a coisa inverteu. Tem mais? A produção é maior aqui? A maior é aqui. A Disney tá aqui, né? As grandes impressões aqui em São Paulo, acho. Cara, acho que sim. São Paulo, eu sempre falo que São Paulo era muito melhor em drama e Rio de Comédia, pela própria característica da cidade. Era difícil inverter. Realmente, São Paulo não fazia boas comédias e o Rio de Janeiro não sabia fazer bom drama. Eu acho que o trabalho parece que historicamente começou em São Paulo, quando abriu a Herbert Richard, com a parceria com a Globo, aí migrou tudo pra lá. E Globo é quem mandava até então, centralizava, então os programas de maior audiência eram ali. E a gente ficava SBT, Record, Bandeirantes, essas coisas. E a gente sabia reclamar bem mesmo, porque não conseguia fazer nada. Teve movimentos de paralisação de categoria, teve rixas entre dois mercados, num momento se uniram. A gente tem todo tipo de história. Eu acho que o São Paulo começou a atrair trabalho, eu acho que, sei lá, eu acho que com a nossa... A gente é muito ponta firme em relação a prazo. Ah, entendi. Sabe? Começou a cumprir, fazer coisas... Eu acho que sim. Entregar no prazo. Aqui o pessoal trabalha de sábado, trabalha domingo, você tem que entregar em tal dia. Deixa o cliente mal acostumado. É. Porque eles vão diminuindo o prazo, a gente vai cumprindo. E cada vez mais apertado. Ah, os caras conseguem fazer, então vão mandar. A gente recebia escalas com 15 dias de antecedência, né? Não tinha nem celular, essas coisas todas. Aí, hoje em dia, como é que você tá amanhã? Você pode mudar uma escala hoje. Escala, tipo isso. E eu acho que São Paulo, eu acho que comparece. Escala é se você tem o dia livre. É a nossa convocação. É, a escala é a nossa convocação. E somos os comissários da dublagem. Ah, é, né? Ele faz ponta aérea, mas faz as dublagens. E eu acho que foi com isso. A gente fazendo entregas. Entendi. Eu acho que foi. E talvez na administração, ou preços melhores, porque, acho que já comentaram, né? Quando vieram aqui, a gente tem um preço que é igual pra tudo, pra todo tipo de trabalho. A única coisa que muda é se é pra cinema ou não. Entendi. Então, um documentário pra arrumar carro, ou uma série pra Disney, pra TV, é o mesmo preço de hora. Deveria ser assim, né? Então, eu acho que, assim como no mercado tem, pode ser, estúdios que façam preço melhor, porque a administração é enxuta ou tem acordos entre os trabalhadores. Não sei, mas eu acho que São Paulo, a impressão que eu tenho, que a gente conseguiu trazer esse trabalho pra cá, é de ser ponta firme. Vai lá, faz entrega. Vai lá, faz entrega. E cliente de fora não quer ter trabalho. É, o que mais estraga qualquer coisa é alguém entregar um trabalho com atraso, ferrar tudo isso. E aí, teve um lance da Disney, que é o que ele falou, que veio pra cá, colocou mais trabalho aqui com a TV Group, no caso, eu trabalhava com a Ana, veio com a TV Group, e trazendo dubladores do Rio pra trabalhar aqui. Depois com o remoto, acabou misturando, né? Mas agora tem todos esses trabalhos, tipo Aquaman, Vingadores. Nunca que a gente ia imaginar naquela época que ia ter dublador paulista fazendo essas grandes produções. Dublagem mista, hoje em dia é uma realidade. Eu não tenho nenhum Vingador, eu tô disponível, viu gente? Qualquer coisa, quiser chamar. Apesar que com o Ethan Hawke já devem ter cortado minha cabeça. Como você faz uma coisa, não faz outra. É mesmo, cara? Os caras não querem misturar, o cara já tá no universo mar, fazendo um negócio, não pode fazer outro. Eu fiz o teste pro Ethan Hawke pra perder. Aquilo que eu fiz de péssimo, eles falaram assim, a voz do Marcelo serve, só me manda ajustar aquilo, aquilo, aquilo. Justamente aquilo que eu não quis fazer. Falar, tá bom, mas já que venha, vamos fazer direito. Porque tem isso, né? Já ficou no universo, você é esse cara e nem sabe se esse personagem vai voltar, se vai crescer. A gente espera que não desperdice o talento daquele, né? O nome daquele. É, Ethan Hawke não é. É, porque quem morre pode trazer a vida de novo. Esse cara renasceu. E multiverso, né? É, exatamente. Eu tô até com o martelinho do Thor, se de repente vier um Thor criança. Pô, criança. Como seria um Thor criança? Como é que é que eu tô? A voz, a voz. É. Sou o Thor criança. Aí, conto. O dublador do Grute, que deve ser moleza, né? O cara que faz o... É. Não, não, mas eu não dá mais a voz pra dublar criança. É, cara. Aliás, hoje eu tô com uma voz péssima, né? Pra dublador, pra mim, aquela... Pós-Covid. Putz, tranquilo, tranquilo. Tá todo mundo sofrendo com isso, ó. Já falei, nem deixei. Então, vamos lá, vamos lá. Oi, eu sou a Tarsila Morim. Eu sou dubladora, cantora. Sou... Faço direção de dublagem. Faço, sei lá, locução de tudo um pouco. Tudo que tem de voz, eu já me meti a fazer um pouco. E tô me sentindo meio deslocada aqui, no meio desse monte de monstros. Imagina. Você canta. Vai, Ariel, solta a voz. Ah, é o wish. É, cantar é uma coisa que eu... Não, fiz seis meses de aula, preciso fazer mais. Isso é também, nas produções, né? O pessoal precisa... Exatamente. Nos musicais da Disney, você tem que dublar e cantar. Nossa. Então, eles acham mais fácil um cantor dublar do que um dublador cantar. Entendi, exatamente. Então, preferência, então. É. E os presentes inúteis? O que vocês trouxeram pra mim aí? Vamos ver. Quem quer começar? Ah, eu vou trazer. Esse aqui é o mais inútil. Você não vai acreditar no que eu tenho aqui. E não deveria ser inútil. Acredita? Essa capinha de inalação. Sim. Por quê? Isso é fundamental pra quem trabalha com a voz. A gente sempre precisa fazer, sempre tá com algum problema, precisa fazer inalação. De várias consultas, em todos esses anos, que falam, Marcelo, você precisa fazer inalação. Eu comprava o aparelho e tentava essa coisa. Essa porcaria me deixa com falta de ar. Ela manda oxigênio, ela me deixa com falta de ar, eu não consigo respirar. Só de colocar já me dá frição. Aqui. Então, eu vou pegar no inalador, eu vou na boca, no bocal dele, eu vou fazendo tudo que eu preciso e vai acumulando. Então, eu tenho uns cinco desses, porque aí ele fala assim, não, existe um inalador melhor, que é ultrassônico, não sei o que, então não, é ultrassônico, vai ser melhor, eu vou conseguir respirar. O lance é a sensação, né? É horrível. E aí, eu peguei e falei, olha, fica como lembrança, porque pra quem trabalha com voz, é essencial, realmente, pra saúde da voz, fazer inalação, é uma coisa que eu não faço. Tem que fazer inalação, assim, frequentemente, mesmo? É bom, é bom, é bom, é bom. Tem que ser hidratada. Tem trabalho que gasta muito a voz, cara. Muito. A gente sai, você falou assim, como é que é o lance na caixa? Sai gritando, a gente não pensa duas vezes. Agora tem dublador que vai chegar e vai, o que é que tem na caixa? Vai jogar pra trás e vai lá pra trás e dá os seus truques. Só no falsete, né? É, aqui é tudo maluco, esse aqui é um descontrolado. Eu tenho a voz do demônio aqui, que desgraça a vida. Quando eu faço teste pra, sei lá, algum game, algum desenho, alguma coisa assim, tem uma voz que eu guardo que, tipo, é a voz 57 que eu uso. É a voz 57. A voz 57. Tem um plugin incutido. É, tem um plugin. É, eu já venho com um plugin, já. Faz aí. Faz aí. Olá. É uma coisa assim. Só que essa voz aqui, eu só aguento um pouquinho só. Então não pode ser uma coisa muito grandiosa. Cara, acaba comigo. Tem muito game aqui, só nos berros. Só nos berros. Nossa, toda vez que aparece demônio, ogro, alguma coisa assim, tipo, vilão, desgraçado, FDP, esses caras sempre são o que fazem. Só que pra lembrar, pra quando você tiver mal da voz, você comprar o inalador. É, isso é bom. Isso é bom. E vamos colocar no cenário aqui. Então já tá aqui o inalador. Quem é agora? Tarsila? Posso dar o meu presente? Eu falei, eu fiquei, eu entrei em crise. Esse seu presente me gerou uma crise. Essa história é maravilhosa, é quase um monólogo isso aí. Porque é, eu falei. E o que que é inútil? E o que que é utilidade? Eu pensava em qualquer objeto. Tudo é útil. Tudo tem uma utilidade. E aí fui, o que que é inútil? O que que não precisa ser útil? Eu pensei, a vida. A vida não tem que ser útil. A vida tem que só existir. Nossa. Aí eu pensei em trazer... Trazer um bebê morto aqui. Aquelas coisas... Um bebê morto serve de adubo. Você tá entendendo? Tudo é útil. Tudo é útil, é. Nesse sentido. Tudo é útil. A vida não tem que ser útil. Como diria o Krenak. E aí eu pensei na arte. A arte não tem que ser útil. A arte, ela só tem que ser contemplada. Aí eu humildemente fiz minha arte aqui, ó. Eu fiz... Sabe aquelas florzinhas que tiozinho faz com... Sei. Enfim, guardanapo de bar. Eu fiz uma florzinha pra você. Ela não tem que ser útil. Que bonitinho. Meu filho tem um negocinho agora que ele pega guardanapo, ele enrola assim e fala que é um fantasma. Ele faz dois olhinhos e é um fantasma. Não é isso aqui, ó. Não é útil. Ele vai gostar de ver isso aqui. Enfim, eu tenho uma história. Ah, é maneiro, maneiro, maneiro. O meu, cara... Assim, tem gente que não sabe, mas eu desenho, né? Minha mãe desenhar e tal. Eu sou alucinado nisso. Essa aqui é uma caneta. Uma das primeiras canetas, assim, que eu ganhei, assim. A minha irmã que me deu. Pô, essa caneta é boa. E... Pô, eu fiz muito desenho. Olha os desenhos com ela, assim. E aí, tipo, eu tava pensando em fazer um desenho irado, assim, pra te dar, assim, de presença. Eu falei, pô, mas aí esse desenho o cara vai querer botar em moldo orado, bonitinho e tal. Eu falei, não, não é isso. Não é essa proposta. Eu falei, cara, o que que eu faço, cara? Aí eu vi a caneta, assim, eu falei, pô, essas canetas nem funcionam mais. Mas, assim, tipo, ela tem um valor sentimental, assim, né? E eu fiz muita coisa legal. Eu falei, aí de quebra, tem um desenho lá, um rascunho que eu tava fazendo em casa de bobeira. Aí, fica de brinde. Olha aqui, cara. Estilão mangá, olha só. Ó, eu poderia dublar, hein? Minha voz serve mais do que a sua pra ele. Olha só. Dá mais louro. Talvez a minha voz seja mais do que a sua. Não tá zoado, cara. Tá legal. Você pintou com o quê? Ah, aquela... Como é que é o nome? Estabilo? Ah, eu não sei se é tinta aquarela, não lembro. Eu faço umas experiências, assim. Ah, é? Olha aqui. É, pra testar a caneta nova, eu vou lá e dou uma rabiscada. Falei, ah, isso aqui, aí depois eu faço minha arte. Valeu, gente. Valeu demais. Aqui, vou deixar aqui os presentes. Ele falou que ia fazer um desenho zoado. Eu não fiz um desenho zoado. Ele fez um desenho legal. Olha só tudo na proporção. Fiz até a linha de construção e tal. Sabe que eu sou desenhista também, né? Sério? Sou desenhista, cara. Tu tá zoando comigo. Fiz, fiz quadrinho pra Marvel. É mesmo? Sim. Eu sabia, não. Sou desenhista. Sabe aquela... Tem uma molecada que começou a fazer quadrinho pros Estados Unidos no começo dos anos 90? Então eu tava naquele bolo lá. Sério, cara? Fiz bastante coisa pra lá. Tu fez... Fiz carta de Magic, sabe? Magic the Gathering. Pô, então tu desenha pra cacete, cara. Ah, eu tô meio parado, mas eu desenho, desenho bem. Vamos fazer um draw-off? Vamos, vamos todo mundo desenhando. Não, eu dublo. Não, é, eu vou julgar. Pois acha um desenho meu, coloca na tela aí, só pra mostrar pro pessoal aí. Desenho bom, né? O desenho de pessoa é aquela... Ah, eu quero ver. Vai aparecer aqui os desenhos? É, ele vai colocar lá depois. Ah, eu quero ver. Mas então, ó. A gente podia começar o seguinte. A dublagem, como vocês falaram, chegou uma hora que todo mundo se interessou por dublagem. Parecia que era uma coisa que todo mundo assistia e ninguém pensou. Quem é que tá por trás? E quando... Vocês acham que o mangá tem grande força nisso? Ou quando que a galera começou a falar... Pô, tem umas vozes... Eu lembro de criança. Criança eu achava estranho quando um ator tinha uma voz parecida. Sabe quando você tá escutando e fala assim, ah, o Bruce Willis. Aí você ia lá e era outro ator. E eu falava, como assim? É a mesma voz do Bruce Willis. Eu não tinha essa noção que era uma pessoa que dublava e eu mesmo... Quando vocês acham que começou esse lance de... Das pessoas darem mais valor e querem saber quem são os caras? Olha, eu posso falar por mim. Isso faz parte da minha trajetória até eu chegar onde eu tô. O meu pai era assim. Meu pai é assim, né? E toda vez que ele vê um filme... Olha aí o seu Madruga aí, ó. Ah, olha não sei quem aí. Ah, é o mesmo cara que tá... Ele sempre repara. E isso eu cresci ouvindo isso, né? Então, tipo... Eu falei, ah, peraí, é a voz do Chaves naquele cara ali. Ah, é a voz de não sei quem ali. Então, é a voz do Trunks ali no Brad Pitt. Então... Então, eu ouvia muito isso. Só que aí quando foi 94, na época dos Cavaleiros, eu comecei a ouvir as vozes assim, imaginava. Cara, como é que deve ser? Sei lá, o ceia, o dublador do cinto comprar pão. Pô, me dá seis pães. Aí eu ficava imaginando. Eu falei, cara, que legal, o cara tem a voz do desenho. Eu falei, eu quero fazer isso aí também. Eu quero isso pra minha vida. E aí, tipo, eu comecei a correr atrás disso e tal. Aí, óbvio que eu fiz N coisas na minha vida. Trabalhei em várias áreas e tal. Até consegui ter meu dinheiro de começar a fazer teatro. Você trabalhou em quê, assim, antes? Nossa, cara, já trabalhei em banco. Já fui do Ministério Público. Trabalhei no SEAC, que é o Centro Integrado de Apuração Criminal do Rio de Janeiro. Aquaman trabalhou várias coisas, viu? Eu quase fui militar. Eu aquaman falando, trabalhei em banco. Aquaman é operário. Aquaman é operário, né? Eu quase fui militar de carreira também. É mesmo? Só que eu abandonei, assim. Tipo, ah, não quero não. Tipo, foi bem no início, assim, tipo, as coisas começaram a deslanchar pra mim, sabe? De fazer curso, de dublagem. Eu fiz muita televisão também. Fiz muita peça, muita figuração. Muita pontinha na Globo, na Record. Fiz muita coisa desse tipo. Só que aí, o meu objetivo sempre foi a dublagem. Sempre foi a dublagem. Então, tipo, eu comecei, eu acho que... Eu lembro que a Herbert fechou. Eu comecei logo depois, assim. Era um período não tão bom, assim, pra começar. Mas aí eu fui persistindo e tal. Conciliando com os trabalhos que eu tinha. E aí, tô aí até hoje. E aí, então, você é formado como ator. Formação teatral. Mas já querendo, já queria fazer... Não, meu foco sempre foi a dublagem. Assim, eu gosto muito de arte. Eu sempre fui um cara muito ligado à arte. Sempre gostei de desenhar. Sempre gostei de atuar. Fazia peça no colégio e tal. Sempre fui um cara muito ligado a isso. Mas a dublagem sempre me encantou. Principalmente por conta de anime, né? Então, por exemplo, eu fui em muito evento de anime que você tava lá. Me apresentando? É mesmo? Nossa! Eu tenho autógrafo dele lá. Até o Guadalteio. Então, tipo, tá nessa profissão, é quase assim. Tipo, os meus ídolos viraram amigos, sabe? Então, tipo, trabalhar com vocês, assim, é uma parada que não tem preço. Pô, que legal. Então, mas quando você... Você falando se ia comprando pão, né? Tipo, sei lá. Dois pãozinhos agora! Tipo isso. Então, eu imaginava o cara no dia a dia com essa voz. Mas ali é que... Esses eventos que trouxeram... Aí eu queria saber, como é esse cara? Quem é o cara que faz a voz do Mu? Quem é o cara que faz... Eu reparava que a voz do Mu é a mesma do Mish, do Jabu. Eu tinha essa percepção quando do meu pai. Meu pai meio que treinou muito o meu ouvido. Entendi. Eu ouvia a voz e falei, cara, essa voz é... Sei lá, é do Garcia. Mas não sabia quem era Garcia. Eu falei, pô, essa voz é a voz do Schwarzenegger. Entendi. Que é a mesma voz do He-Man. Eu tinha essa percepção. Então, tipo, o Cavaleiros meio que aflorou isso em mim. É, a voz do Scooby-Doo. É a voz... Do Popeye. Do Popeye, exatamente. Exatamente. Então, tinha muito esse lance. Fala, Paquito. Ah, aqui. Ele colocou a pior resolução possível. Você foi atrás. Mas é uma pintura minha. É, mas tá com a resolução horrível aí. Nossa! Boa, Paquito. Ah, aí tá melhor a resolução. Nossa, cara. Um quadrinho que eu fiz aqui no Brasil. Caceta, eu já dei. Que isso, cara? Parece muito foto. É, mas é pintura realista, né? É pintura acrílica, né? Caralho! Você fez com tinta acrílica? Tinta acrílica sobre papel. Que se oscar. Nossa! Cara, você desenha mesmo. Você perdeu umas horas aí, né? Pô, é. É um trabalho... Nossa! Esse olho aí, olha isso, gente. É muita força. Eu trampei... Essa luz. Fiz muita coisa pra veja, pra placar. Eu tenho estudado rachura. Ah, eu trabalho com... É que hoje em dia eu faço tudo no computador, né? Sim, sim, sim. Eu faço a base, desenho, escaneio e depois vou trabalhando na rachura. Tudo isso no computador. Isso é legal pra caramba. Mas eu ainda curto o manual, assim. Eu acho... É, não, eu também curto, cara. Esse negócio de fazer aqui e tal. É. Depois de mostrar um desenho que eu mais faço, mais elaborado. Tá bom. Mas Marcelo, você tá falando... Não, falando como se apareceu pra ele. Os dubladores foram criando, tomando vida por causa dos animes e do interesse. E depois vem os eventos e começa a divulgar a revista Herói e televisão. Eu lembro quando... Eu lembro que apareceu tua foto na Herói. Você, o Hermes, o Léo Camilo, a Letícia Quinto. Todo o elenco ali, o núcleo ali dos cavaleiros aparecendo. Ah, olha a sombra e tal. E é natural que fãs de animes comecem a pensar em querer ser dublador. Que a gente encontra muito, né? No evento. Quero ser dublador, como é que eu faço? E você ouve isso no Brasil inteiro. É, é. Né? Antes da pandemia, fala... Cara, você tem que ir pra Rio e São Paulo. Você tem que ir pra Rio e São Paulo. Agora não. Acho que o Hermes Alton chegou pra ficar. É. É. Dá. Tendo a qualidade de som, beleza. Eu acho que essa exigência do home studio vai aumentar. Se o home studio chegou pra ficar, vão acabar tendo em algum momento credenciando cada home studio, certificando, falando que tem qualidade de áudio, microfone e toda a configuração pra padronizar. Porque eu acho que por enquanto os clientes, como para, talvez, aceitando qualidade de áudio razoável. Entendi. Mas se isso chegou pra ficar, vai ter que profissionalizar. A pessoa vai ter que gastar uma grana e fazer a coisa direito. É, na pandemia dava pra entender, mas agora já tem que voltar ao normal. Mas ao mesmo tempo, o grau de qualidade que a gente conseguiu atingir na pandemia, com cada um gravando do jeito que dava, dentro do seu armário, isolando com fresta de janela com meia. É mesmo. Foi um corre danado. Sério, foi um corre. Teve que se adaptar. A gente ficou parado dois meses e meio, né? Dois meses e meio. Ninguém sabia o que fazer. Parou, simplesmente. Eu lembro que eu tava indo na BoxMundi. Quase que eu fui maluco. Chegando pra uma escala, gente, cancelou a escala, parou tudo. Pandemia. Eu tava nesse dia, cara, parecia o fim do mundo, cara. Nossa, sério. Todo mundo assim, se olhando, caraca, a gente vai morrer, cara. Cumprimento, não cumprimento. E aí, você não cumprimentava a pessoa. Tá achando que eu tô com lepra? Era, foi... Era tipo isso, cara. Era tipo isso. E aí, assim, parou tudo, os estúdios fecharam e aí... Ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia quando ia voltar. E existia uma lei, uma regra, um acordo, porque nós dubladores temos um acordo muito bem estabelecido que garante várias coisas, tipo piso salarial, garante que você não vai ouvir o mesmo ator fazendo 50 personagens no mesmo filme pra ficar uma coisa diversa, enfim. Uma coisa pra ajudar todo mundo e garantir a qualidade da obra no final. E uma dessas coisas era que não podia trabalhar remoto. Não podia fazer trabalho remoto. Porque tinha estúdio que fazia um negócio assim, eu vou chamar o Marcelo e o Francisco pra fazer o filme estrelar, pá, o chubirubas. E aí, chegava pras pontinhas, o fulano que abre a porta, a mocinha que serve a água, não sei o quê, manda dublar em qualquer lugar. Longe, em Miami, em lugares que não tem gente que tá acostumada a dublar. E não é que só tem ator no Rio e em São Paulo, mas gente que nunca fez aquilo. Qualquer dublar um negócio aí. E que, sabe se lá ou não se estavam recebendo certo pra isso. Então, assim, longe de qualquer fiscalização, fazia-se o que queria. E aí, a gente falou, não, peraí, não pode fazer isso aí. Então, foi inserida uma cláusula no nosso acordo coletivo falando, ó, trabalho tem que ser presencial. O diretor tem que tá lá, tem que ver o que tá acontecendo e tal. Pra ter uma qualidade mínima de todo o trabalho, né? Quando chegou, uma galera virando e falando, então, gente, pandemia, a gente tem que gravar de casa, tem que ter isso, tem que, vocês tem que autorizar o home studio, tem que autorizar o trabalho remoto. Teve uma galera que ficou assim, ó, no pódio. Agora, e agora? Sim. Não, proibido isso, não, eu acho que isso vai uberizar a dublagem, que vai cair... Uberizar a dublagem. Porque vai cair a qualidade, porque a gente não vai conseguir fiscalizar e a gente não vai conseguir... Imagina, vai ter um monte de gente que não tem capacitação pra isso dublando, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que lidar com essas coisas, a gente vai ter que, sei lá, achar outros jeitos de fiscalizar, de ver se tá tudo certo, de garantir a qualidade, mas ou é isso, ou ninguém trabalha, ou a gente morre de fome. Quem correu atrás foram os dos estúdios, né? Eles que tiveram achar uma plataforma, Netflix emprestando microfone pra grande parte do elenco. Rolou essa ajuda. Mas a categoria ficou com esse medo de que se for pra remoto, é home studio, não precisa trabalhar com quem for caro, eles podem contratar qualquer pessoa pra lá, tem qualquer canto. Sim, sim. Mas foi isso, foi o medo geral. Eu já tinha estúdio pronto por causa de locução. Não, você tem estúdio pronto, mas não vai trabalhar. Eu falei, que isso? Não vai fazer narração, não vai fazer nada. Vocês estão loucos. Era assim, o povo brigando. Eu falei, deixei de viajar, fiz uma sala e agora eu não posso trabalhar? Se eu tenho uma sala pronta, só porque vocês não têm? Mas aí, foi um corre, gente que sabia, dominava mais a técnica, indo na casa dos outros, instalando. Teve uma comissão, né? Cara, teve uma galera que se mobilizou. Uma comissão que se mobilizou pra ajudar todo mundo. Eu lembro que o Márcio, lá da Vox, né? Que é um cara, um cara sinistro com o lance de áudio. Ajudou toda, muita gente, me ajudou muito, me ajuda até hoje, assim, tipo, de dar toques e tal, de como melhorar o som do estúdio. E uma comissão de dublador que ia na casa do outro dublador montar. São todas as idades, desde criança até o pessoal mais velho. Então, a gente pensa que a idade média ali consegue acertar, mas e os mais velhos e as crianças? Exato, exato, exato. Então, mas teve gente conversando com dubladores, acalmando os ânimos. Não, vai ter trabalho, não vai acontecer, é fácil usar o computador. Era um pavor, foi realmente pavorante. Imagina, você é um ser desesperado, cara. O que dava até uma certa vergonha, do tipo, caramba, a gente é dublador e a gente não entende nada de tecnologia. Que microfone usar e que ganho, que pré, ampli, que que é isso, que USB e tal. Então, assim, é muito cômodo, né? A gente chega no estúdio, senta lá ou não senta. Tem o cara lá que controla a posição, que controla tudo, como tudo tem que acontecer, que é o engenheiro de som. Mas a gente chegava lá passivamente fazer e, de algum jeito, a gente precisou aprender algumas coisas e se engajar um pouco mais no negócio vital da profissão. Essa coisa de home studio dificultou uma coisa, a chegada de gente nova. É. Porque a pessoa precisa ser lembrada, precisa ser notada. Ou seja, o home studio já não vê nem sua cara. Tem gente que eu não vejo há muito tempo. Por exemplo, a gente não se via há quanto tempo. Há um tempão. A gente trabalhou junto. A gente trampou aquele dia lá na Lion. É, olha quanto tempo já. Fazendo aquele game que, sei lá, tinha dois anos e meio que a gente conseguiu. Exato, exato. É difícil eles chegarem. Do pessoal que é fã de anime, que chegou dublando, você, Thiago Zambrano, Spencer, Glauco. Glauco Martins, excelente diretor que está fazendo o One Piece agora. Muita gente fã de anime, que conseguiu entrar nesse mercado. Hoje, com o home studio, a pessoa pode gravar de qualquer lugar. Pode, precisa ter o DRT e tudo mais. Beleza. Mas, como que ela vai ser percebida? É difícil alguém que está... Ou até que já estava no começo, até antes da pandemia, para ser lembrado. Porque antes a gente tinha sala de espera, trocava ideia. Na minha época, acho que a coisa foi dificultando. Quando eu cheguei, a gente dublava junto. Então, eu era um novato, trabalhando com experiente. Quando eu fazia... Junto mesmo? Fisicamente? É. Na estante. Saia um, entrava outro. É, no... Não sei se comentaram da outra vez, mas nos primórdios, era todo mundo dentro, todo mundo no estúdio, aguardando seu momento de cena. Começava com a primeira cena, até a última. Ficava todo mundo à disposição. Cada um ganhava só pelo que falava. Ficava o dia inteiro para gravar. Se um cara entrava no começo, no meio do fim, ele ia ficar o dia todo. Ia ganhar três falinhas. Depois, ajustou isso e o pessoal acertou o pagamento por hora. Hora à disposição. Aí o estúdio tinha que otimizar. Otimizar o máximo de produção no mínimo de hora. Então, se eles dois são protagonistas, eles começavam o filme dublando junto. Iam os dois para a estante, ensaiavam, gravavam os dois. Um errou na fala do outro, volta, o outro repete a fala. E assim ia caminhando. Gravou todas as cenas dos dois, ela ia embora na hora do almoço, ele ficava o período da tarde, eu era o coadjuvante que fazia todas as cenas com ele. E ele ia ficando. Eu ia embora, o outro ia entrando assim. Então, o que antigamente poderia fazer a produção de um dia, de uma longa metragem, porque todo mundo ficava das oito da manhã até dez e meia ou meia-noite, aquilo foi se estendendo para 24 horas, 28 horas de estúdio e tudo mais. Então, eu trabalhando com ele, que era experiente, mostrando o meu trabalho, eu falava, pô, cara, isso é bom. E aí, te indicar? Não, eu vou te falar de você, vou te indicar e falar de você. Ou o diretor está lá trabalhando comigo, vai para a hora do almoço, ó, dupla, dirige esse cara, esse moleque está bom. E aí, a gente vai sendo conhecido. Rolava boca a boca e a pessoa ia ficando conhecida. E a pessoa relaciona o perfil da voz com o perfil. É muito normal, gordinho, dublar gordinho. Ah, é? Baixinho, dublar baixinho. Até loiro, dublar loiro, moreno, cabelo. É muito. Se eu pego um personagem que é a cara dela, eu falo, gente, parece a Tarsila, a Tarsila. É. Entendeu? É muito, a gente relaciona demais. Você dublava o Brutus ou não? Dublaria, viu? Não é? Dublaria. Eu ia chamar ele para fazer o Brutus, né? Ainda bem que a coisa mudou, porque o Aquaman é bonito, né? Olha só. O Aquaman é muito gato, né? O cara é bonitão, né? Chama o Edson no celular aí para... A voz dele é muito diferente da sua, eu não lembro a voz dele original. Cara, é bem parecida, cara. É parecida? Eu lembro que quando eu fiz o teste para ele, teve até um e-mail, assim, lá da Warner e tal, falando, assim, tipo, do Perfect Match, assim, tipo, falando que... Parabenizando, assim, tal. Pô, eu fiquei mó feliz, cara. No Game of Thrones foi você? Não, porque ele falava do Ohtrak. Ah, ele não era do lado. Era só legendado. Ah, é verdade. E aí, deu um trabalho realmente muito parecido. É bem parecido. Então, depois, a gente parou de dublar junto, começou a gravar todo mundo separado, por pista. Aí já era menos contato ainda. Mas tinha o lance do estágio também, né? Como assim? É, o estágio você sentava lá, ficava assistindo os outros trabalharem. Ah, tá. Assistia, acompanhava. De repente, depois de alguns dias, o estúdio chamava para você fazer um teste. Mas aí, a relação já não era mais de colega com colega. Quem só via o seu trabalho era um diretor. Só que as formiguinhas são os colegas. É, exato. É ele quem fala, quem avisa e tudo mais. Aí ficou restrito aquele diretor gostar do seu trabalho e ele ter a boa vontade de comentar com o outro diretor da casa. Já. Entendeu? Que já não se encontrou muito. E agora o home studio ficou mais distante ainda. É difícil. Eu recebo e-mails. Não estou dirigindo. Não sei se você recebe e-mails de pessoal se apresentando. Recebo. Semanalmente. Tento dar um feedback, comentar algum trabalho. Mas é difícil. Não é impossível. E também não é aquela coisa, ah, o mercado é muito fechado e não querem saber. Não. Quando chega alguém que é muito bom, a gente sai falando. Nossa, eu trabalhei com uma pessoa hoje. Oh, se você precisar, a gente ajuda. Mas, meu, tem que ser muito foda. Se é igual, sabe? Se não desponta, é mais um. Exato. E tem muito mais trabalho hoje em dia do que antigamente. Tem muito. A demanda é muito maior. Streams, assim, tem bastante coisa. Muito. Deve despejar uma pancada de série todo mês que é absurdo. Tem muito trabalho. Só que a gente tem um problema. Quando tem muito trabalho, não tem tempo para fazer teste. E não tem tempo para trabalhar com novato que leva mais tempo. Quando tem pouco trabalho, tem muito profissional em casa. Não vai chamar novato. Porque tem gente encostada em casa. É. Assim, acontece. Tem que ter um alinhamento de planetas, um determinado mapa astral e tudo mais. Precisa. É quando chamarem a Tarsila, ela não pode. Vai para a segunda opção que já está no filme. Quem mais? Vai para uma terceira. É ali que aquela pontinha, aquela pessoa que começou, tem a chance dela brilhar e marcar presença. Exatamente. Locução publicitária é a mesma coisa. Ela trabalha com locução. Eu trabalho... Eu me afastei da dublagem em 2010 para trabalhar só com locução. Priorizar a locução. E o pessoal da dublagem, pô, meu, quero fazer locução. Faz. Fica o tempo disponível. Só para diferenciar para o pessoal de casa, qual a diferença de locução para uma dublagem? Como que é o trabalho? São outros valores, outro tipo de trabalho, outro tipo de preparação? Como que é? A locução publicitária. Se a gente for fazer uma locução de um trabalho como da Discovery, um programa, é um cachê diferenciado porque não tem lip sync. É só a voz. Eles têm cachê separado. Teoria é mais fácil. Na verdade, teoria é mais fácil e engraçado que ganha mais. Ah, é? É. Quando não tem lip sync? Pois é. Uma locução de um programa da Discovery, o cara pode ganhar um cachê de 800 reais para dublar um programa de 30 minutos. Entendi. Que ele vai fazer em uma hora e meia, duas horas. Ou seja, 400 por hora. Olha só. Só que é aquela qualidade da voz. O valor está no timbre. Ah, entendi. A marca, né? Ele não precisa sincronizar. Na dublagem, a gente... Antes daquela coisa... Hoje em dia, você fala assim, você tem uma voz bonita. Você tem uma voz de homo faz, homo mostra. Você não vai dublar. Ah, é? Porque a gente não quer mais vozes assim. Que sejam tão fora da realidade das pessoas como... É, agora é... É naturalismo. É isso aqui, assim. Bom de boca, né? É. Então, no mercado publicitário que precisa do voiceover, o que aconteceu? Antes eram essas vozes, voz de Deus. Aquela que impunha a razão, aquele produto que garantia que aquele produto era qualidade. Era Deus dizendo para você. Sim. Aquele voz que impunha aquele respeito. Quando chegou reality, que a população toda quis a vida como ela é, Então, e a publicidade quer se identificar com o público. Eles viram que aquela voz se distanciava do público-alvo. Ah, vem só mais um pouquinho para frente, né? Desculpa. Aquele público se... Aquela voz se distanciava do público-alvo. Ah. O público queria gente como ele fazendo. E aí pararam de trabalhar, foram diminuindo a voz de Deus e entrando a voz dos atores, que falaram com naturalidade como se fosse gente comum. Entendi. E isso, os dubladores começaram a participar. Os atores começaram a ir para a publicidade. O clube da voz era clube de locutores. O clube da voz é o maior clube que seleciona os melhores... Ah, é? Vários slogans. Teoricamente, os melhores profissionais da locução publicitária estão lá. E era só de locutores, antigamente. Entendi. E não queriam atores. Ah, é? Era um risco, um medo do ator chegar e cobrar mais barato. Entendi. Agora só tem atores e aqueles locutores quase não trabalham mais. Não, só com trabalhos muito específicos. Então, teve aquela busca do... Queremos um não-locutor. Isso virou assim... Ah, é? Falavam? Não-locutor. Ah, grava bem jogadinho. A gente quer bem natural, assim. Era não-locutor. O pessoal se apresentava. Marcelo Campos, não-locutor. É mesmo? Ficou estranho. A frase. Agência de publicidade. Não-locutor. 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 E aí, iam começar a trazer os profissionais de dublagem. Só que os profissionais de dublagem dos anos 90 e 2000 tinham uns vícios de locução. Que também não servia para publicidade. Porque o dublador chega e fala... Vamos pegar, sei lá, um vô. Onde você vai, meu filho? Né? Uma doçura. Que vô chega e fala... Onde você vai, meu filho? Ninguém. Onde você vai, filho? Filho, senta aqui. É, eu preciso falar com você. Então, isso não... E aí, é por isso que aquelas dublagens que o pessoal tira barato... Essa jujuba e vou pô-la aí. E vou pô-la aí. Vamos, não temos a noite toda. Eu tenho um plano e vocês têm que me seguir. Os tiras estão chegando. Macacos me mordam. Ó, por Deus! Que diabos você está fazendo aí? Raios, o Parton, né? Cara, muito legal. Sabe o que eu lembro, cara? Eu tinha um programa... Eu lembro de uma vez passar o filme do Gandhi na Globo. E passava escrito Gandhi. O cara, não sei se fez sacanagem, mas era assim, ó... Gandhi... Me lembra o Ronaldo Artinique, né? Meu, ele... Cara, ele falou... Eu vou fazer o Gandhi como se eu estivesse gritando gol. E ficou... Gandhi... Cara, mas eu ria tanto. Eu falei, não é possível, cara. Que o cara fez... Era muito grande o negócio. Eu falei, foi... Era grande... Até isso evoluiu. Até isso evoluiu. As placas, quando eram feitas pelos locutores que faziam o título do filme. Então você está no perigo. Cuidado, pica-pau. 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 Proibido descer as cataratas do barril. Você está com a cara do locutor que faz isso. É, não era isso, cara. É, exatamente. Cuidado, pica-pau. Existe diferença, né? Então tinha um cara só para fazer isso? Sim, o título do filme e as placas. Aí quando o personagem lê, já muda. Uma carta, tipo... Aí a voz do próprio personagem? É, a voz... E a voz tem que ter uma opinião sobre aquilo. É. Né? Se eu estou olhando aqui, perigo, uma placa, e o locutor vai falar, perigo. Se o ator vai pegar, perigo. Você tem uma opinião, um estranhamento, ou um perigo. Tô fudido. Alguma coisa assim. A gente, como ator, ao olhar uma placa, tem que ter uma intenção, uma opinião a respeito daquela placa. Ou ela me deixa apreensivo, ou eu tô aliviado, alguma coisa. Já a outra, a placa da voz de Deus, ela é neutra. Né? O chicote, para de falar que nem dublador, para de falar que nem dublador, eu sou dublador. O que é falar como dublador? Aquela musicalidade que eu te falei. Você sabe exatamente como um dublador fala. Sabe o que foi? Isso é o máximo, isso. Porque essa melodia de falar como dublador, quando dublador ia dublar um documentário, ficava naquela música. Porque ele trazia a música da dublagem para um depoimento. Bem, eu estava andando no parque. E aí eu percebi que eu ia morrer, e eu pensei... Por que acontecia isso? Por que acontecia isso? Porque vinha a melodia da dublagem num programa de depoimento. E fora que os termos, né? E eu pensei. Porque não é da nossa cultura falar e eu pensei. Então, aqueles programas, quando você pegava ator, dublador, para dublar uma pessoa que está dando depoimento, a pessoa que dá depoimento, ela não tem brilho. Ela é apagadinha. Ela fala, ah, eu cheguei no hospital, fiz três exames, pediram para eu esperar três horas, minha mãe estava muito ruim. Aí vem, bem, eu cheguei no hospital e pediram para eu fazer três exames, a minha mãe estava mal. Bem no tempo, mas toda essa musiquinha. E aí foram perdendo, foram chegando novos dubladores, insistindo com os mais antigos para parar de fazer esse cantado. Então, aquela piada do espanhol fora de sinc. Vamos, Carlos Alfredo. Por que que acontecia isso? Ah, aquilo era porque era mal feito mesmo. Ah, tá. Era tipo, vai fazer. Padaria, sim. Era. Era muito trabalho, pouca verba, o pessoal ganha por hora, então vamos fazer. Vai fazer. É. Nossa. Mas não bateu. Ah, dane-se. É. Vai assim. É onde você bate. É. Era isso. Lembra disso? E virou lenda. Eu estou muito bravo com você. É. Aí tem um outro detalhe também, que é um outro parênteses. Mas essas duas coisas, de bem, eu estava andando, e o espanhol, é uma coisa que está ficando no ano passado já. É. Virou piada. Virou piada, né? Mas foi uma grande existência. Ela como nova geração de diretores. Você dirige? Ainda não. Mas se for dirigir, não vai deixar ninguém fazer isso. Jamais. Então, a gente tenta tirar. Não, não. Não faz essa melodia. Faz de conta que a pessoa é o maior exercício. Parece que você está fazendo um ensaio no teatro, sabe? Dentro do estúdio. Ela tem que esquecer que está fazendo... Esquecer. Você realmente senta, aquela situação é sua, dá o seu depoimento, ensaia o máximo por causa do sincronismo, mas não vai arrastar para tentar pegar aquele sincronismo que vai ficar curto. Grava outra. É tipo macetão para caçar boca, né? E aí, o que acontece na publicidade? Um mercado publicitário, uma peça, ela tem muito mais valor do que um filme. Então, eu estrelo um filme que vai passar uma hora e meia na Globo, eu ganho mais com aquele comercial de 30 segundos de um intervalo. Com certeza. Eu levei 12 horas ou 10 horas para fazer um filme e no comercial eu levei meia hora para fazer um filme de uma locução. E aí, eu gostava, sempre gostei de publicidade. Fui migrando, só que para migrar para publicidade eu não podia mais estar comprometido com dublagem, tinha que estar disponível o tempo todo. Então, parei, coordenação, direção, falei, vou ser locutor. Mesma vez, quando você mudou de profissão para ser dublador, a gente sempre entra sem dinheiro. Não tem, você abandona alguma coisa para fazer outra. E aí, eu ficava em casa, horas e horas, divulgando material nas produtoras de áudio, esperando chegar a trabalho, mas é disponível. Aí vem aquela coisa que eu te falei do vai e entrega, vai e faz, não enrola, faz direito. E aí, começou a passar trabalho, mas no começo eu ficava doido. Seis horas em casa e o taxímetro, porque a gente ganha por hora. Se eu estivesse dirigindo, eu estaria ganhando seis horas. Mas deu certo. Bota na cabeça, vai, né? E aí, foram de 2010 e 2020, dez anos, que a dublagem ficou 10% do meu trabalho. Então, justamente quando todo aquele trabalho do Rio de Janeiro veio para São Paulo, eu estava fora. Entendi. Fazia só uma coisinha ou outra. Por isso que não tem nenhum vingador, não é porque é brincadeira, mas que eu estava fora do mercado. Entendi. E aí, claro, né? Porque se não eu pegava o Aquaman, ele ia ficar na mão, coitado. Mas dava para pegar o Homem-Formiga que você fez também? Não me fala do Homem-Formiga. Por quê? Era para você fazer? Putz, eu desculpa de ter falado. Acabou comigo, meu trauma. Por quê? Porque eu tinha uma viagem agendada para os Estados Unidos. Não, Europa. Ia lá passear. E aí, eu fiz o teste para o Formiga. Foi muito bem naquele teste. O Márcio Araújo também, que, lógico, pegou o personagem. Só que o período de retakes que ia ser feito, eu estaria em viagem. Eu falei, meu Deus, eu já tinha dublado aquele cara. Minha voz servia muito bem para aquele cara. Você fez ele em qual outro... Ah, não vou lembrar. Mas você já tinha feito ele? Eu já tinha, já uns dois filmes. Putz. Eu falei, você é um herói. Ele falou, mas os retakes vão ser em junho, julho. Eu falei, não. Retakes é refazer alguma coisa? É, você tem alteração de texto. Sempre tem. Sempre. Cena nova, tipo a DR, essas coisas assim. É, a gente, hoje, até hoje, antes era filme de cinema. Agora, até os de TV... Também, né? Eles estão fazendo, assim, primeiro corte, segundo corte, terceiro corte. Nossa. Tá? Manda uma versão preliminar, só para ir adiantando. Enquanto o cara está editando o final. Enquanto a gente entrega, eles vão deixando os prazos cada vez mais curtos. É horrível trabalhar assim. Aí você fica no estúdio esperando, vão procurar aqui que vai ter que ser refeito. E aí não rolou esse Homem-Formiga. Eu falei, ah... Era para ser o Homem-Formiga. É. Eu tenho uma história dessa também. Qual? É, foram dois... Uma das séries, eu confesso que eu não lembro. A outra foi simplesmente Game of Thrones e eu ia fazer a Perkin' Daenerys. Hum! Nossa! Peguei o teste e... Só que eu tinha já um curso comprado de... Quarenta dias ia ficar fora e não ia ter tempo para voltar. E eles estavam querendo combater a pirataria e fazer, tipo, solta lá. Chegava quinta-feira aqui, traduzia no final de semana. Para ir no domingo já? Duplava de segunda a quarta para lançar quinta-feira. Era um negócio assim. Lançamento mundial, né? Lançamento mundial simultâneo. Então, toda semana tinha que estar disponível. Entendi. Não dá para a ideia. A gente perde mais dessa, né? Pois é. Mas, enfim, também ficou na mão da fofa da Tati. Está muito bem... Mas eu tive uma oportunidade de fazer um Homem-Formiga. Nesses casos, talvez, boneco voodoo... Será que não funciona? Espetaque na garganta, né? A pessoa... Olha, o Covid me ajudou. O Márcio pegou o Covid e eu tive que dublar o Homem-Formiga numa animaçãozinha rápida ali. Falei... Olha só. E ele de internado... Falei, vou fazer o seu Homem-Formiga, mas eu te devolvo, tá? Depois eu te devolvo como eu achei. Teve que fazer, aí eu dublei só um. Se não, alguma coisinha do Homem-Formiga eu fiz. Mas deixa eu entender, Tercila, como que você entra na dublagem? Qual que é o teu... Bom, eu devo 110% à minha mãe. Eu, desde pequenininha, fui atriz, mas porque ela pegava e me falava... Você não quer fazer comercial? Eu... Ah, tá bom, acho que ia ser legal. E aí ele me levou para uma agência de comercial e eu comecei a fazer publicidade como... Enfim, na câmera mesmo. Com sete. Meu pai já me levava para o teatro. Devo ir um pouco ao meu pai. Então eu acompanhava ele no teatro, meu pai fazia teatro amador e tal. Mas para ganhar dinheiro com isso e para fazer isso por conta própria, foi a minha mãe que foi lá atrás. E ela, tipo, enfim, tirava dias para pegar. Não, vou te levar num casting. E casting de comercial para criança era uma loucura. Agora está um pouco mais organizado. Mas era um negócio do tipo... Oh, você pode ir no período das nove às duas ou das duas às cinco. E aí, às vezes você chegava lá nas nove e a galera ainda não tinha acabado. E aí você ficava até às cinco. Então minha mãe me tirava da escola, levava uma malinha de roupa na parte de trás do carro. Assim, vai se trocando no carro. Passava em algum lugar, comprava uma comida. Eu ia comendo no carro. Meu pai ficava a pé da vida. Tipo, você levou as meninas nesse negócio? Como assim? Elas têm que comer direito e tal. Fazia lição de casa nos corredores. Enquanto, sei lá, você chega lá. Vinha o carinha falando... Ah, tá bom. Passa ali na maquiagem. Depois passa ali no figurino. Trocava de roupa para parecer bonitinha. Claquete. Eles escrevem seu nominho numa folhinha de papel. Você fala... Tarsila. Oito anos. E aí você faz lá o testezinho para o perfume do Boticário, para o Margarina. Já fiz propaganda de Margarina, propaganda do Boticário, propaganda de Todd. Enfim. E aí, numa dessas, um dos testes não era publicidade. Era para fazer um programa de TV. E eu fiz... Enfim, foram algumas seleções. Fiz um programa de TV na Record. Que não tinha nenhum, sei lá, nenhuma tradição de programa infantil. Mas eles trouxeram toda a galera da TV Cultura, produção, roteirista, diretor, todo mundo para fazer o Vila Esperança. Que ia ser a grande estreia da Record com programação infantil. Que era fazer uma cópia do Chaves? Uma coisa tipo Rá-Tim-Bum. Tipo Castelo Rá-Tim-Bum. Era nessa pegada? Com essa galera, nessa pegada. Chamava Vila Esperança. E era uma vila. E tinham as crianças. E tinham os avós. E aí tinha... E tinha... Lembra do Gerson de Abreu? Que era o gordo do X-Tudo? Claro. Tinha ele. Então a Record tinha feito um contrato recente com o Gerson. E aí acabou o programa dele. Queriam aproveitar ele para alguma coisa. Vamos fazer o Vila Esperança? Ele era o tio bacanudo, bonachão, amigão da garotada. Era um programa fofo. Mas, sei lá. Acho que estava no lugar errado, na hora errada. Eles tentaram colocar a gente entre Ana Maria Braga e o jornal da hora do almoço. Era um negócio que não ia para frente. E aí tentaram... Antes era um programa de meia hora. Mudou para um programa de... Ficaram para três de dez minutos. Depois mudou para quinze minutos com três de cinco minutos cada um. Enfim. Foram tentando reformar e reciclar aquilo de vários jeitos. Não foi muito para frente. Durou os dez meses de contrato. E ali acabou. Mas depois dali eu fui fazer teatro. Porque tipo... Ah, é a menina do Vila Esperança. Beleza. Então fui fazer teatro profissionalmente. Já não mais amador com meu pai. E aí... Enfim. Trabalhei com a Rosicampos. Trabalhei com uma galera assim. O que você fez? Ela fazia a direção de uma peça que chamava... A Fantástica Fábula do Incrível Ataque de Mr. Bug e Seus Incessos. Nossa! Que nome maravilhoso! E era isso. Era uma barata radioativa que queria deixar a cidade toda poluída. E aí os... Vocês que trabalham com voz, está bom assim? Ou desliga o ar um pouco? O que vocês acham? Está de boa. Não, daqui a pouco vou ter que ir no banheiro. Que ar-condicionado me faz... Mas aqui é tranquilo. A hora que você quiser, sai. A gente continua aqui. Que é totalmente informal. E aí, enfim... Uma portinha abrindo a outra e tal. E não sei o quê. E num determinado momento... Isso eu já estava cantando. Cantando profissionalmente com o cara que faz as músicas do Cocoricó e do Castelo Rá-Tim-Bum. Que é o Helios Skind. Que me ensinou muita coisa de voz e de... Inclusive, cantar naturalmente. De usar a voz que se fala para cantar e de não ir para um lugar diferente quando você está cantando. Enfim, são escolas diferentes. Quem canta melhor vai me condenar se eu falar isso. Porque são lugares diferentes de usar a voz. Mas, enfim, foi como eu aprendi a cantar. E num determinado momento, minha mãe virou e falou... Olha só, um curso de dublagem aqui. Acho que eu ia gostar de fazer isso. Eu... Acho que eu ia gostar mais. E aí ela... Você quer fazer? Eu falei... Eu quero. E aí eu furei a fila da minha mãe. E aí a minha irmã me viu fazendo o curso. Ela falou... Eu quero fazer também. E ela furou a fila da minha mãe também. Três meses depois, até... Minha irmã também dubladora. Agora ela está longe de São Paulo. Mas uma vez dubladora, sempre dubladora. Ela também fez o curso. E na sequência, a gente... A Tess já começou a dublar de cara. Ela mal saiu do curso. Ela fez o curso com o Léo Camilo. E eu fiz o curso com a Letícia e com o Baroli. Toda abarolada. A barolada. A barolada. E... Bom, a Letícia Quinto e o Baroli. Que é a galera fã de anime, sabe? Dos Cavaleiros. Dos Cavaleiros. É aquela família que empregava a família toda. E depois chamava os dubladores. Entendi. Primeira família, o que sobrava é tudo. Enfim. Aí, criança é um negócio louco na dublagem. Porque criança acaba, né? Criança cresce. É. Então, mal acabou o curso formador de criança. Já tinha trabalho. A minha irmã já, tipo, sentou trabalhando. Eu fiz o curso, eu tinha 15, 16 anos. Eu trabalhei, aliás, devo muito do meu trabalho ao Marcelinho. Porque, assim, eu mal acabei o curso. Os donos do estúdio pegaram um trabalho lá pra gravar e falavam, vamos pôr ela no teste. E eu peguei o teste pra uma coisa que eu não tinha a menor condição de fazer. Que era o show de Amanda. Você lembra disso? Sim, lógico. Lembra do show de Amanda? E é um programa que era uma mina louca, ensandecida. Ela começava o programa, que era um programa de auditório. Oi, galera. Muito bom. Obrigada que vocês estão aqui. Que legal receber todo mundo. Fica ligado que vai ter muita coisa legal no programa. A gente já se vê. Beijo. Tchau. Ela saía, então era, tipo, no pau. Ela saía, ia se vestir de 570 mil coisas. Ela fazia 700 personagens. É uma puta atriz, a Amanda Byers. Enfim, ela é boa. Amanda Bynes. Amanda Bynes. Ela é boa. Ela é boa. E tinha um puta timing de comédia. Mas, assim, eu tinha acabado de sair. Foi um negócio que, tipo, por que me jogaram aqui? O que eu tô fazendo aqui? E o Marcelinho foi um cara que ele chegava, ele saía, porque na dublagem, geralmente, o técnico e o diretor ficam num aquáriozinho isolado. E quem tá dublando fica num outro lugar isoladinho também, pra não ter vazamento de som. Se comunica por um talkback. Eu tô de fone de ouvido, ele aperta um botãozinho, tem um microfone lá naquela sala. Ele fala, ó, faz mais assim, faz mais assado. Você atrasou a entrada. A intenção não tá muito boa. Precisa de um pouco mais de emissão. Precisa de menos emissão. Você tá falando muito alto. Ele vai balizando a gente. E o Marcelinho pegava, eu era fresca, fresca, novinha, imagina. 15 anos, sabia o que eu tava fazendo. Eu ia dublar de uniforme da escola. Eu saía da escola, ia direto pra lá. Era muito trabalho, ela falava muito. E ele entrava na salinha comigo e falava, ó, tá vendo a boca dela ali, ó? Você tem que falar, como se tua boca tivesse, se a voz saindo de dentro da boca dela. Então você não pode falar tão alto assim. Não, olha aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, nessa personagem aqui, ela tá muito louca. Vamos botar um sotaque nela? O primeiro diretor não tinha tido essa perspicácia de saber que tava fazendo um sotaque diferente. Aliás, quando o diretor entende um pouco da linguagem original, não é obrigatório que você fale a linguagem original. Mas é legal quando você sabe um pouco. Até pra contestar uma tradução que tenha sido mal feita. Ou perceber isso, é um sotaque diferente. Ela tá falando diferente, você tem que botar uma coisa diferente. E aí que a gente começou a botar mais coisas, mais cores bonitas nesse programa e tal. E é isso, tipo, não sabe fazer... Sabe fazer esse taco carioca? Vai aprender, vai. Finge que você é carioca aí pra gente dar um colorido nessa mina. E foi uma... Que legal, né? Um mega laboratório. Paquito, faz um sotaque carioca aí, rapidão. Pô, esse taco carioca é fichinha, pô. Suave. Suave na agenda de carioca. Carioca, diz aí. Tá aprovado? Dá a nota. Não, cara. Zero a dez. Meio. Meio. Muito bom. Muito bom. Nota dó. Nota dó. E aí foi nessa. Então pra você, logo de cara, já é um puta trabalho que desafia o absurdo. Um puta trampo desafia o absurdo. Que legal. Cara, mas era uma série muito... Que eu nunca vou esquecer uma cena. Era muito engraçado. Mas é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida daquela série. Porque a menina era muito louca. E tinha um personagem, não sei se era um tio. Ele era muito tonto. Daí... Era do vidro? Do vidro. O quê? Então, come isso aí. Ela pega, dá pro velho. Quando ele pega, enche a boca. De vidro? De vidro. E começa a machucar. Hum... Hum... Tem gosto de sangue. Nossa. Que viada boa, cara. Hum... Tem gosto de sangue. É muito louca. Mano, eu tenho 15 anos. Eu vou pesquisar esse negócio. 20 anos, cara. Como que é? Uns 20 anos, isso. Essa pessoa chamava de Amanda? Não, chamava Show de Amanda. Show de Amanda. Show de Amanda. Teve duas situações, assim, que foram novatos, que foram pra protagonistas comigo. Ela no Show de Amanda e eu e o Robson Comode numa outra série. Você sabe por que a gente chama Nickelodeon? Hoje a gente aprendeu por que é o nome Nickelodeon. Por quê? Vem dos teatros onde se cobrava um níquel pra entrar. Olha só. Chamava Nickelodeon. Vem disso daí. Aprendemos hoje na live da tarde, né? Exatamente. Gente, com licença. Vai lá, vai lá. Continua em trabalho aqui. Sabe que ela, comentando isso, abre uma discussão muito importante que é como se treinar os profissionais novos. Depende muito do diretor. Então, é assim, houve uma época em que o diretor, ele era dono do trabalho. Como assim? Ele assistia. Dificava um material, você... Dono, assim, é do diretor. É ele quem manda, é ele que dá a última palavra, é ele que decide tudo. Então, ele assistia, ele escolheu o elenco que ele achava melhor pra aquele papel. Assistia a obra. Ou seja, já no momento em que você assiste, você já tem a primeira relação com o filme. Você vai escolher o elenco. Você vai assistir aquilo lá de novo. Vai criando uma conexão do diretor com aquela produção. Vai meio que uma ligação afetiva com aquele trabalho. Ele vai caprichar naquele trabalho. Depois surgiu a função do coordenador. O diretor já não escalava mais o elenco e tinha um coordenador artístico que definia o elenco com que ele vinha trabalhar. E o diretor entrava depois, então? O diretor já pegava... Só entrava no estúdio pra... Aliás, ainda tem. Ele só chega pra dirigir. Ou seja, pelo menos tinha que assistir. Às vezes, chega tão em cima da hora, tem casos que o diretor pega e já fala Gente, se desculpa, isso caiu na minha mão. Não assistir. Ele não sabe. Dirigir um trabalho sem assistir é cego em tiroteio. A gente gera uma ansiedade, cara. Gera um mal-estar pra gente que tá perdido. Você tá como um dublador ali, não entendendo alguma coisa, não sabe pra onde vai. Eu já tive essa situação de ir na pressa, ter que entrar sem dar tempo de assistir. E dá um mal-estar. Gera ansiedade. Falei, o que eu tô acontecendo? Não tô conseguindo comer. Tô agitado. Era o fato de eu não ter assistido aquela obra. Então, quando o diretor assiste, escala o elenco, é filho dele. Ele vai cuidar aquilo. Quando entra o coordenador, já é um distanciamento. E já se é um elenco que o diretor fala Lava minhas mãos, não foi eu que escalei? Então é essa voz? Então tá. Isso aí é o que essa pessoa consegue fazer. Entendeu? Ele não vai comprar briga. Quando é o diretor... Eu tava falando disso, do interesse... De quando tem um diretor que quer ajudar, que ensina enquanto trabalha. Sim. Que treina o profissional que é novato e traz mais coisas. Ou então, até quando é um experiente, ele ainda dá um upgrade. Sabe? Isso é importante. O diretor, na hora que o dublador chega, fazer o dublador se interessar por aquele trabalho. Porque ele tá saindo de uma escala, ou chegando, ou então tá agora da sala pra cozinha, e depois vai pro outro. Então tem que trazer aquele interesse. Meu, esse seu personagem... Tem que criar o interesse do dublador pra ele parar, sossegar... Vender bem o peixe. E se entregar mesmo. Porque o dublador, ele consegue fazer no automático. Um dublador experiente, existe o razoável que serve pra qualquer um. Que é o que acontece... Quando você tá na cozinha e ouve, acha que é o Bruce Willis, e quando você chega, não é. Entendi. Por que que acontece isso? A personalidade do dublador é tão forte, é tão marcante, que ele leva a personalidade dele pros outros personagens. Exato. Ele não abre. Ele não é um... Desce aqui, estou a seu serviço. Entendi. Né? E ele se impõe. Aí dá aquelas... Não, eu acho que não. Que ele faz em todo lugar, as desafininhas... Ele... Enfim. É foda. O ideal é criar uma gama de trejeitos, de respiração... É mais simples. Pra cada... Cara, a nova gente só tem que vestir uma luva. Você tem que ser uma luva em volta da mão. Você pode ser uma luvona de borracha, que serve lá, mas que é a mesma pra toda mão. Ou você pode ser uma coisinha de pilica. E servir perfeitamente. E servir perfeitamente, porque você não tá criando um personagem novo. Você precisa ser ator e entender qual é a intenção que você vai passar. Mas você não tá criando uma personagem nova, a personagem tá criada. Exato. Você não tem que reinventar a roda. E não pode fazer outro. É. Não pode fazer algo diferente. Né? É o que eu falo pra você. Segurar o carioca no drama é um trabalho. Trazer o paulista pra comédia é outro trabalho. É porque a comédia... A forma de falar do carioca já é... Já é engraçada. Já é engraçada. Já encadei uma palavra na outra. Exatamente. Então, é muito comum uma dublagem do Rio de Janeiro. Uma pessoa fala com seriedade e a pessoa dá uma aliviada. Como assim? Por exemplo, eu não quero falar com você hoje. Eu não quero falar com você hoje. É outra coisa. Claro. Entendeu? Então, os cariocas vão me matar. Mas é como se o paulista ia falar exatamente isso. Não quero. O paulista é grosso. Não quero falar com você hoje. Mas seco, né? Mas o carioca, ele é muito nessa humor, na ironia. Eu não quero falar com você. Não é isso. Não é isso que tá lá no original. Ah, entendi. Entendeu? Ou ao contrário. Ou ao contrário. Ou ao contrário. É pra falar. Eu não quero falar com você. Eu não quero falar com você hoje. Porra, eu não quero falar com você hoje, meu irmão. É realmente, cara. E esse lance de decidir se é mané, se é cara, se é mano? Como que você... É entre dublador. É entre dublador. Na verdade, ele vem do cliente. Às vezes tem um cliente e eu não deixo. Porque lá fora os caras vão usar alguns tênis. Aí não usam umas gírias. E você tem que meio que abrasileirar ou não? Pode. Tipo, meio. É limão já. Porque eu acho que ele fala muita gíria. Eu faço uns bandidões assim. E aí, como que é? Eu tento adaptar da forma... Tipo, eu uso o sotaque carioca como se fosse um trunfo. Digamos assim. Por exemplo, se eu faço, sei lá, um gangster. Um cara assim lá do Bronx. Um cara porra do mal e tal. Eu uso, tipo, o estereótipo do bandido, assim. Só que, tipo, eu não tento exagerar. Porque não é uma coisa que se passa no Rio de Janeiro. Meu irmão. É. Eu posso usar que essas coisas quase que pegam. Porque a gente tem que trazer o filme pra gente. Pra nossa realidade. Só que você tem que lembrar que é feito em Nova York. Então, você não vai fazer o cara com aquele arrastado de surfista, né? Entendi. O cara que tá no arpoador. Mas, ó. Qual é, meu irmão? O que você tá fazendo aqui? Pode. Então, mas vamos lá. Tipo, meu irmão. Um erro, então, de um vilão absurdo do Bronx. Aí você vai fazendo o mais carioca possível. Ué, meu irmão. Vou te descer a porrada, meu irmão. Se liga, rapaz. Vou te arrebentar inteiro se tu não ficar na moral, tá ligado? Morro de rio. No Bronx. E aí é tão delicado isso. Pô, é a manhã. Eu vou subir o morro, manhã. Eu vou te descer o cacete. Vai ser só na madeirada. Se liga, tipo e pouco. É, cara. Porque... O que você pega do carioca, por exemplo? Você iria pegar só a marra? É tipo a marra. É tipo a marra. É tipo assim. Meu irmão, se você não fizer isso, eu vou te matar. Você tá me entendendo? É uma coisa assim. Porra, é outra coisa, né? Um paulista não faz tão bem quanto um carioca. É, né? Por que que você vai falar? Mano, vou te matar, meu. Quando eu me colocava pra fazer marginalzinho do Bronx, eu falei, não é pra mim. Eu nasci pra isso. Não é da minha característica. E a gente poderia, com mais tempo de laboratório, a gente faz tudo. Claro. Mas, pô, não tem todo esse tempo do mundo. Sabe? A não ser Disney. Lá a gente tem todo o tempo do mundo. Disney tem. Eu ia falar duas coisas. Esse negócio de, tipo, o quanto você trabalhar e ajudar o ator, o diretor ajudar o dublador que tá lá dentro, tem muito a ver com o tempo. Porque tem estúdio que pega e fala, a gente precisa falar. Tem uma medida na dublagem, que são os anéis. O anel é um trecho de 20 segundos de fita, de vídeo, de filme. Que a gente usa como forma de pagamento. É sempre 20 segundos? É, é cortado 20, 20 segundos. Se você pega um roteiro de dublador, tá tudo cortado. Nossa! Por que que é 20? Porque alguém estabeleceu isso lá no começo. Porque antigamente era um... Que se dublava na fita. Ah, era o tempo. No... Como é que chama no... Era antes do... No filme. No filme, isso. Mas era no filme mesmo. A dublagem era registrada na película. Ah, entendi. Então pegava um filme e cortava. Por isso que era loop, anel. Eles cortavam um filme em 20 segundos e enrolavam. Aí você tinha uma bandeja gigantesca com um anel. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí vamos dublar, ensaia, ensaia. Prendi o anel na máquina. Tá. Ensaiou, ensaiou, vamos gravar. E lá não tinha outro. E era aquilo? É, a feiticeira, a mulher maravilha, aquela... Todas aquelas séries antigas. Gênio, gênio. Sim, era tudo aquilo. Ensayado, ensaiado, gravou. Ficou, filho. Não tem outro. Gravou, impresso na película. Na película. Nossa, que desculpa. Vamos pro próximo anel. E até hoje usa, então, o termo anel pra 20 segundos. Exatamente. No Rio se fala loop, aqui em São Paulo se fala anel. E aí tem gente falando lupel, tem gente falando anel loop. Anel loop, tem, tem. E aí... Coisas do remoto. Tem estudo, bom, teoricamente a gente deve fazer uma média de 20 anéis por hora. A gente recebe a cada 20 anéis que grava. Se você grava 30 anéis, mas gravou em uma hora, você ainda vai receber pelos 30 anéis, que é o equivalente a uma hora e meia de trabalho, mesmo que você renda mais do que isso. E pro estúdio, vale mais a pena que você grave rápido. Tudo bem pro ator que tá ganhando. Por quê? Por causa dos profissionais que estão trabalhando. Porque o diretor recebe hora corrida. E o diretor também recebe hora corrida. Se ela tem 40, é 20 por hora. 40 anéis, ela leva duas horas, ela ganha duas horas, eu ganho duas horas. Entendi. Se ela faz em uma hora, ela ganha duas, eu ganho uma. Ah, tá. Entendeu? Por incrível, parece que o diretor ganha menos que o dublador. É? Incrível, né? É. O diretor pode até chegar a ganhar mais, porque ele vai estar acompanhando a obra toda, não sei o quê. É um volume maior de uma só. Um volume. Um volume. Mas a hora do diretor vale menos do que a hora de um dublador hoje. E aí, no final das contas, o estúdio vira e fala, cara, não dá pra gravar em 20 anéis por hora. A gente precisa gravar em 30 anéis por hora. Tal, falou, Marcelo, imagina. Ele grava muito mais rápido. Bota 45 por hora com ele que ele grava. Então, não dá pra gente pegar e ficar lapidando tudo nos mínimos detalhes. Só pra cliente que paga. Por que que pode correr? Porque o cliente, ele fala, eu tenho isso de dinheiro. Se você tem isso de dinheiro pra pagar, então é essa qualidade que eu posso oferecer. Não, sem muito preciosismo de lip sync, principalmente o documentário, que é um produto que é barato. É. E é muita gente participando. E a galera também não fica tão chata olhando pra um documentário. E é a mesma regra de produção de um longa-metragem com pouca gente. Só pode fazer até três personagens, essas mesmas coisas. Então, é um produto caro, onde eles podem economizar na direção. Entendi. Então, tem que ser rápido. Então, a gente, quando vai fazer um documentário, a gente tenta focar, tentar o máximo aprender dessas informações, pausa, o que que tem, ajustar o texto muito rápido, pra fazer se não na segunda, na terceira e vamos embora. Agora, uma série como um filme pra Disney, da cinema, ou uma série como o Cavaleiro da Lua e outras que é até pro streaming, nossa, 20 por hora é o tempo que precisa. É mesmo? Ouve, assiste, confere, compara com, vamos ver o lábido, P, O, A. Até isso a gente tá vendo. Exato. Porque é o que pega mais, P, O e A? P, B, O, A, E, P, B, O, A, E. Tudo isso a gente tenta, ainda bem que o português tem recurso suficiente pra gente adaptar o texto e pegar aquele P, pegar isso. A gente tem esse preciosismo porque o cliente paga isso. É stop, é pare. É engraçado essas trocas. Teve um momento, eu acho que foi um dos primeiros a trocar, talvez, por vai e vê. Como assim? Tal, olha o tamanho. Em vez de falar maybe, que você bate a boca duas vezes pra falar maybe. Talvez. Talvez não tem nada a ver com maybe. Maybe. Olha só, maybe. Só que talvez. Dupla, dupla eu falando. Talvez. Agora vai de vai e vê. Vai. Vai e vê. Os caras começaram a trocar por vai e vê. É, principalmente por causa do tamanho da construção. Se você usa talvez, talvez eles tenham se perdido. É. Como é que é em inglês? Maybe they're lost. É. Talvez eles tenham se perdido. Nossa, olha o tamanho. Ou vai ver mais rápido. Vai ver se perderam. Exato. Entendeu? Vai ver eles estão atrasados. Vai ver se perderam. Vai ver foi pago. Aí quando alguém descobre um caminho, vai meio passando, vai todo mundo fazendo. Isso. Aí vamos... Aí foi pegando, foi pegando. Mas é uma construção mais curta pra caber no inglês. E o sync é melhor. Exato. E tem outras... Tanto que tem diferença quando você assiste o dublado com legenda. É, você vai ler talvez... Cara, você fica louco. O cara tá falando uma coisa em português e a legenda falando de outra forma a mesma coisa em português. Tem coisas que eu pego na dublagem e falo, não entendi. Eu vou na legenda. É mesmo? É. Sim, sim. Porque às vezes eu não entendo porque falou ME, som, e eu me perdi. Ou isso aqui não faz sentido. Vamos ver se a legenda me explica. E aí a legenda tá com a tradução melhor. Acontece. Porque... Cara, às vezes acontece... Todo mundo já passou pela situação. O que eu tô falando? Não faz sentido. A gente tá dublando o filme. Não compreende. O diretor não assistiu. Vai o que tá lá no texto mesmo. É uma frase que... Se você não assistiu o filme, você não tem como... Eu tive uma fala de encerramento de filme. Nossa. Que eu falei, não, isso não faz sentido. Não faz sentido. Fomos atrás do texto original. Tava simplesmente invertida. Nossa. Não era a última frase? Não, era... O significado dele tava completamente invertido. Como assim? Não vou lembrar agora. Mas era a solução... Tipo, ele é o pai da noiva. Ah, tá. Era um desfecho assim. Era um desfecho do filme. E tava mal traduzido. Não fazia sentido. O diretor também não. A gente foi atrás do texto original. Se fizesse do jeito que tava escrito, não ia valer. Mudava a conclusão da história. Que isso. Eu passei por uma, que era um negócio que a pessoa falava, ah, sanduíche de bologna. E bologna é tipo um fatiado, tipo uma mortadela. Uma coisa assim. Um embutido. E aí o tradutor brilhantemente ofereceu bolognese. Sanduíche é bolognese? É. Aí eu... Então, mas isso não existe. Ah, mas estão falando, cabe bem na boca. E outras pessoas já gravaram... Outras pessoas já gravaram. É um que eu fico... Pera da vida. Tipo, ah, vou ter que corrigir o outro. Imagina. Aí eu falei, mas então, tá errado. Ah, não, mas grava assim mesmo. Aí, dali a pouco, aparecia a menina com um sanduíche, claramente, com um bagulho que era um peito de peru, uma mortadela assim. Aí eu, fala peito de peru, fala mortadela, mas... Ah, não, mas tem que ser bolognese. Eu, mas tá errado. Enfim, o que aconteceu? Trocaram o diretor. E depois me chamaram. Então, Tarsila, tudo que era bologna, a gente tá trocando pra mortadela. Eu falei! Mas eu te disse! Não, tem muito. São poucas situações, não. Já gravou assim, é muita situação. Já gravou assim? Não, e assim... Imagina esse filme que você falou que o final não faz o menor sentido, você tá assistindo aquele negócio e fala... O quê? A filha é... É a filha do cara, mano? Como assim? É alguma coisa nesse sentido, sabe? Ainda bem que a gente consertou aquilo. Imagina, você é tipo... Luke, eu não sou seu pai. Tipo, caralho... Até hoje tem gente falando... Não, não. O Darth Vader não é pai do Luke, não. Eu assisti o filme lá dublado, o cara falou que não era o pai. Olha, alguma coisa é. Em vez dele, ele não é seu pai, sabe? É, agora essa coisa do já foi feito assim, eu fico remoendo. Eu perco o sono, gente, quando eu mando fazer uma coisa que não tinha nada a ver. Eu tento falar, ah, beleza, me mandaram, recebi, não é. Eu fico duas semanas remoendo aquilo. Teve uma coisa... Era simples, eu tava gravando... Ah, eu quero fazer comédia stand-up. Da Marcela, stand-up. Stand-up? Não é stand-up? Juro que é stand-up. E aí eu chego, e a pessoa conhece inglês, sabe inglês, é fluente em inglês, eu fiquei até na dúvida. Aí eu falei, close-up, stand-up, go-up, stand-up. Será que é stand-up? Aí, falei, tá bom, stand-up. É, a menina acabou de falar, gravou stand-up também. Falei, tá bom. Ah, eu quero ser... Fazer stand-up. Mas aquilo, duas semanas. Atravessado, essa senhora. Fica remoendo mesmo, assim? É, porque fala, não, mas os Estados Unidos é grande, tem vários sotaques, não sei o que, pode falar de qualquer jeito. Mas não é stand-up que a gente fala aqui, no dia-a-dia? Ah, fui ver um show de comédia stand-up, ou você fala stand-up? Ah, que tem, eu já ouvi os dois. Eu falo stand-up, mas tem gente que fala stand-up. Stand-up. É mais usual stand-up, né? É, mas tem gente que fala stand-up, eu já vi. É. E coisas de tradução, que são... A velha coisa, a gente tem que ter a calma de trazer o texto dito pra lá, pra gente. Como que a gente fala. Então tem exemplos, eles usam muito assim, você vai fazer alguma coisa bacana, vai o inglês e fala, good for you. Só que se a gente fala assim, bom pra você, é que se foda. É mesmo, né? Bom pra você. Que bom pra você. Que bom pra você. Que bom pra você. Foda-se. É mesmo, é outro sentido. Só que a gente dubla, que bom pra você. Falei, porra, você faz muito bem, legal pra você. Parabéns, cara. Parabéns, entendeu? É isso aí, né? É verdade. Tá lá, good for you, vai tá lá traduzindo o texto, bom pra você, e vão gravar, bom pra você. Outra coisa que o americano faz muito, que é, you don't want to do this. A gente não fala, você não quer fazer isso. No sentido de, se você fizer isso, você vai se dar mal? Como que eles dizem isso? Exatamente. Melhor você não fazer isso. Melhor você não fazer isso. Melhor você não fazer isso. Aí que eles vão falar, você não vai querer fazer isso. Mas não é do nosso cultura, nossa linguagem, falar você não quer. Exato, exato. Você vai aconselhar alguém, perdeu o pai, perdeu a mãe, tá numa deprê, vai passar o Natal sozinho. Aí ele vai falar, you don't want to passaram o Natal. Não, não, é melhor você não passar o Natal sozinho. Mandaram eu fazer. Você não vai querer passar o Natal sozinho. A pessoa já quer. Então, como é que eu vou falar que ela não quer? Não, é tipo, você quer passar o Natal sozinho, mas é melhor que você não passe. Então, não, é melhor você não passar o Natal sozinho. Putz, que legal essa coisa. Não, não, mas a gente fala assim, a gente... A gente fala assim, você não vai querer... Tá, você fala. Então, beleza, é pra gravar assim? Vamos gravar assim. Isso porque era amiga. Já tava estressando. Entendeu? Aí gravei. Você não vai querer passar o Natal sozinho. Teve uma outra situação de filme. Problema de tradução. É engraçado como a tradução escrita parece que tem mais valor do que a nossa. Sabe mais do que a gente. Como assim? Tem uma situação... Teve uma situação do cara no filme, o personagem com quem eu tava conversando. O cara, por causa de uma foto, viralizou. Ele ficou famoso. Isso no filme. É, ficou famoso, viralizou. Tá. E aí, ele quer mudar pra cidade, ele quer pra cidade grande ser personal trainer, quer fazer não sei o que, lá, lá, lá. Aí o meu personagem... O que que é o óbvio? Aproveita aí o seu momento de fama e vai lá fazer suas coisas. Aproveita o seu momento de fama. Essa... Esse era o contexto. O que que tava na tradução e me obrigaram a falar? Aproveita que o mercado tá bom e vai pra não sei onde... Que mercado tá bom? Nossa. De onde vem essa ideia de mercado tá bom? Mercado tá bom se você tivesse admitido um monte de personal trainer lá em Nova York. Entendeu? É tão óbvio. Pô. E a tradução é assim. Como eles constroem o texto, como o tradutor escreveu e como o diretor chegou e comprou a ideia. O cliente reclamou, o diretor insistiu e valeu a palavra do diretor, hein? Entendi. Então, cara, aproveita. Aproveita aí o seu momento de fama e vai atrás das suas coisas. Aproveita que o mercado tá bom e vai... Não. O mercado tá bom e dissociou totalmente do fato de ter viralizado. Merdas da dublagem. Aquele famoso da Adele, né? Shits happen. E o lance de palavra, como que tá hoje em dia? Nos streamings, tô aceitando mais palavrão mesmo. Melhorou muito. Não é caca, seu... Como que era o do Stallone lá? O seu cocô. O seu cocô, né? O seu cocô, velho! O seu cocô! Olha, a gente ainda pergunta, né? Pó de merda. Bastardo, né? Que fala bastante. É, nossa, bastardo. É, mas filho da puta é difícil entrar, viu? É difícil, né? É. E olha que tem, às vezes, até mãe de família lá, chamando outro filho da puta e a gente tem que ser o desgraçado, alguma coisa assim. Ser o desgraçado. Às vezes que ele lhe dá mãe, dá uma suavizada, assim. É. Eu sempre tenho que perguntar. Opa, tá merda. Pode falar merda? Beleza. Mas quem que decide isso? Vem de fora já isso? Vem do cliente. Vem do cliente, ó. Não, às vezes é o diretor bundão. Porque se lá fora foi com palavrão, eu não consigo entender isso. Tem coisa que aqui vem, por exemplo, a Globo quer exibir num determinado horário que tudo bem. O linguajar vai subir aquela faixa etária, né? A classificação. E mesmo que... O que eu não acho legal é, tipo, o filme falar sobre drogas, prostituição, enfim, cenas de sexo, não sei o quê, e aí o outro falar ser desgraçado em vez de ser o filho da puta, né? Seu burraldo. Que traseiro lindo. Que traseiro lindo. Mas, às vezes, às vezes eu falo assim, vamos arriscar, se der merda eu regravo. É mesmo? Mas daí o cara, não, não quer comprar briga, falaram que não. Mas daí teve isso, viu? Porque a gente conhece gente da Netflix, né? Sei. Que trabalha no controle de qualidade de dublagem. A Netflix já tá um pouco mais liberal nesse sentido, não? Tá, tá, tá. Sim, mas principalmente a elite. Nossa, elite, acho que se fala o que quiser, né? É? Mas essa aí foi de um outro cliente, VSI, que o diretor mandou segurar, para maneirar no vocabulário, eu já escrevi para a Júlia. Falei, uma amiga nossa que trabalha na VSI, Júlia, aconteceu isso, 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 tem que falar isso? Não procede? Não. Não, não é daqui essa ordem, pode falar. Ah, tá bom. Tá, porque mandaram falar. Então você chegar aí e mandaram amenizar por conta própria. Entendi. Alguém decidiu. Não quer dor de cabeça, não quer... Ah, é, às vezes é isso, né? Não quer que refazer trabalho, né? Não quer fazer logo fácil para não ter problema. O Aquaman fala a palavrão no filme? Ele falou no... Sua conchinha. Naquele lá do... Hã? O quê? Sua conchinha. Você não passa de um mexilhão. Você não passa de um mexilhão, cara. Eu acho mais engraçado que o Guilherme Lopes... Moluscos me mordam. O cara que faz a voz do Mr. Satan do Dragon Ball, ele me chama de pequena sereia. Ou pequena... Ou pequena sereia, vem cá. Vale o nada esse cara. Pequena sereia. Muito bom, pequena sereia. Ah, eu tenho esquecido. Ah, é, o Aquaman. No Peacemaker, que ele fala. O que ele fala? Ele bate, foder, Barry, para o Flash, é. Porque o Flash, pô, e essa história aí? Está comendo golfinho, né? É, não fode, Barry. Coisa assim, vai, tipo... É muito mais legal, né, cara? É muito mais legal. É a cara dele. Ele falaria facilmente isso. Se fosse o Loirinho, não falaria. Total. Que é o que o Marcelo faria. É. Como seria? Você está comendo golfinho, né, o cara? É uma resposta para ele? Não, não me tem nada, gente. O que eu posso fazer? Deixe de besteira, né? Não me enche. Não me enche. É, não sei nada disso. Mas tem uma coisa que a gente usa muito, né, aqui no Brasil, né? Puta que pariu. É. A gente fala muito, mas a gente usa pouco na dublagem. Tem, acho que o famoso Jesus, aquela quando o cara acerta o dedinho na quina da mesa e fala Jesus, e que não é Jesus para a gente. E eu já vi em dublagem, no filme, o garoto lá na mesa fala Jesus, e o pai chama a atenção. Tipo, olha a boca. Entendeu? Não é Jesus. Eu acho que é bem aquele, puta merda, sabe? Mas aqui, normalmente, vai para o quê? Aqui. Não, acho que às vezes manda até um Jesus mesmo. Ah, é? Jesus. E não é, eu acho que... E o God damn it, que os caras falam para cá. Os caras falam muito isso, né? E aqui vai para o quê? God damn it. Maldição. É maldição, né? Ah, era muito maldição. Mas acho que agora está caindo. Maldição. God damn it. Que droga. Que droga. Que droga. Que ódio do God damn it. Que droga. Olha só. A gente começa a pensar em lip sync. É, né? É. É engraçado essa coisa, né? É muita coisa que funciona na nossa cabeça enquanto está dublando. Você está assistindo, ensaiando, aí você começa a ver que aquele texto está longo, onde é que você vai cortar, as palavras, as inversões de ordem. É, no ensaio mesmo você já vai vendo isso, né? Já vai cortando, assim. É muito automático. O cara que traduz, ele não pensa também no tamanho. Deveria. Deveria. Ele deveria pensar como lip sync. Alguns pensam. É. É, uma boa parte. O que eles falam, um bom tradutor é que você mexe menos o texto. Mas tem alguns que adoram reescrever. Nossa Senhora. Invertem as frases. Tipo... Coloca... Não. Eu não fui te ver porque meu pneu furou. Meu pneu furou, por isso eu não fui te ver. Entendi. Sabe, faz a inversão de frase e não esquece que existe gesto que está coerente, aquele movimento que ela fala. Entendeu? Então você não pode dublar um filme e pegar e falar, eu vou até ali. E aquela mão fica perdida e eu ali e vem depois. Eu vou até ali. Principalmente no espanhol. Espanhol, por exemplo, novela mexicana. Às vezes tem aquelas palavras que é igualzinha a nossa, o mesmo sentido. E aí o cara usa um sinônimo. Porra. Aí tipo... Já está o cara falando. Já está ali, tipo... Está na cara. Só bota o que está escrito ali que o cara está falando. Tem uma sítio no espanhol. Ola que tal é olá. Então, o que acontece? O espanhol, ele fala todas as sílabas muito bem pronunciadas. Ola que tal. Ola que tal. E a gente morde a última sílaba. Oi, como está? A gente morre na última sílaba. E o Ezio Ramos, saudoso Ezio Ramos. Quando eu comecei a dublar, ele era o senhorzinho que fazia os jovens. Eu acho que hoje eu sou o Ezio Ramos. Ele é uma versão do Tiago Leifert, não é? Não, é muito. É. Tiago Leifert, nossa. Marcelo, isso aqui, Tiago Leifert. Locução publicitária. É mesmo? Isso é do Tiago Leifert. É brinco. Vai ter uma campanha do Tiago Leifert. Faz a voz guia para a gente fazer a animação. Nossa, já fui muito dublê de Tiago Leifert. É mesmo? Porra. Fazia campanha de empresa ali, que ele fazia de telefônica, alguma coisa. Claro. E que eu fazia também. Então, quando ele era caro, me chamavam. Entendi. 1% do valor do cachê, né? Então, é mais barato. Então, essa coisa de Tiago Leifert é bem parecida mesmo. O espanhol estava falando. O espanhol. O Ezio pegou e falou, Marcelo, o maior erro é a gente querer dublar em português com as mesmas quantidades de palavras do espanhol. Coloque mais palavras. Ah, é? Ele falava. Porque, senão, fica um... A gente ouve um português meio com outro sotaque, parece. De eu te quero. Eu te quero. Porque é lento. É lento e marcado. Então, dá para a gente colocar um pouquinho mais de texto no espanhol. Algumas coisas, muitas coisas vão bater e vai cobrir a boca direitinho. E, cara, e coreano? O coreano é... Parece que tudo é intenso, né? É intenso. Por exemplo, o Round 6. Essas coisas que... O Round 6 é coreano, né? É. Vocês participaram? Não tive. O Round 6, não. Mas eu fiquei bem curioso. Como é que é? Cara... O meu personagem que morreu, cara... Ele era, tipo, tranquilo, assim, mas... Morreram 100, não. É, morreu. 99, 99, 99. Não, 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 não morreram. Teve um personagem que não morreu. É igual o Fall of Game of Thrones, né? Não sei se não morreu. Eu não sabia, não tinha assistido. Spoiler. Dois, não morreram, né? É que eu não lembro muito, assim, mas o meu era tranquilo, assim, de fazer. Ele apareceu o tempo todo de máscara. Tá. E aí, depois... Ah, eram guardas, olha lá. Sabe aquela parte do tráfico de órgãos? Sim, sim, sim. Era um daqueles caras lá. Acho que eu que tinha um quadradinho na cara. E aí, tinha umas cenas tranquilas, assim, tipo, em off, praticamente, tudo na máscara. Só que quando ele tirava a máscara, ele tava meio que implorando pra não matar ele. E aí, tipo, a métrica tava boa porque a tradução também tava bem bacana. Isso ajuda muito, uma boa tradução. Foi Vox? Foi Vox, foi Vox. A tradução tava muito boa. E aí, não teve trabalho. Mas, por exemplo, o cara que era o protagonista lá, o que pintou o cabelo de vermelho no final. Que era o Marcelo Garcia que fazia. Porra, dá-te sido foda. Imagina, cara. Dá-te sido foda. Porque, tipo, o cara, ele é todo intenso e tal. E, tipo, não tem como você se guiar, né? Não tem como você se guiar. É muito complicado isso. É muita diferença. Então, você vai muito no gestual, né? Tem muito anime que a gente vai dublar, tá em japonês. É. Então, a primeira leitura, a gente vai acompanhando, assim, opa, parece que tá parecido. E não foi tão difícil. A tradução era boa. Sim, quando a tradução é boa, ajuda. O Marcelo Del Grieco, a dublagem de japonês. É, exatamente. A Vox tá com uma equipe de tradução de línguas asiáticas muito bacana, assim. Que já vem bem... Já vem, inclusive, separadinho, onde tem as pausas. Você fala, beleza, cortou a frase. Ah, cortou aqui. Porque tem tradução mal feita. Especialmente japonês, que tem frases que tem, tipo, muito mais sílabas do que a nossa. Ou vice-versa. Que você ficava perdido, assim. Perdido. Se for literal a tradução... É, às vezes você vê... O cara fala um monte de coisa e é assim, eu aceito, né? Isso. É quase isso. É, os caras demoram um motivo. Tchau. Sim, eu aceito. Aí você fala, como você vai fazer? E a Vox tá com um time de tradução e revisão de japonês. Inclusive de ter coisa de, tipo, tá no estúdio. Isso foi antes da pandemia, assim. Mas tava no estúdio. Ó, a gente tá com uma dúvida na pronúncia dessa palavra aqui. Ah, pera só um minuto. Vou chamar. O cara veio até o estúdio e falou, não, isso aqui você fala assim, ó. Ó, sei lá, o nome da menina que era Retsuko. Tem que falar com esse R quebradinho no começo. Não é Retsuko, não é Retsuko. É Retsuko. Ah, beleza, obrigada. Ó, o bloco mesmo que fala japonês, que dirige o Alpes. É? Ele é fã de japonês. Nossa, o pessoal fã de mangá e anime, nossa, eles vão estudar japonês pra assistir no original. Aí chega e fala assim, não, deixa eu ver aqui a tradução. Pera aí, não, tá errado. O que que tá no original? Ele tá falando isso. O cara corrige na hora. Você fez lá o Ace, né? Ele manja. Fiz. Então, aí... Ele manja. Fazer japonês, o cara manja japonês mesmo. Não, e deve ter uma cobrança dos fãs também, de falar, putz, aqui tá errado. O quê? Não é? Os caras assistem direto. É aquele que eu falei do... É. Ficar com o furamão mesmo. É uma legião de gente vigiando o trabalho. Anime, a gente fala, tá bom, vamos lá, fazer um anime. Attack on Titan, vocês fizeram alguma coisa ou não? Não. Não, não, não chega a fazer nada. Dos animes, vocês fizeram o quê? Então, vamos lá. Dos últimos, mais recentes, vocês fizeram alguma coisa? Que eu não manjo muito de anime também. O nosso amigo aqui, que é o cara dos animes aí, me fala. O que você quer perguntar pra eles aí? Nossa, tem muita pergunta, meu, Patricão. Então, escol... Ah, você anotou? Lógico. Fez a questão de nada aí. Mandíbula, você tá me ajudando aqui no WhatsApp. Infelizmente, eu não consigo participar do episódio de hoje, não consigo vir aqui. Então, eu estou representando ele, por assim dizer. Se fosse dublar, vocês falam muita coisa pra falar assim. Vou fazer a pergunta aí, entendeu? Posso começar falando a mensagem do Mandíbula? Claro. Que mandou aqui? Se for alguma coisa que possa falar, né? Ah, lógico. Não, ele mandou uma coisa pro Marcelo. Ele falou, de verdade, fala que eu amo o trampo desse cara, tanto em Psyche quanto em Dragon Ball. Meu desenho favorito e minha série de comédia favorita. Precisamos falar de Psyche. Essa é a melhor série de comédia que existe e tem a melhor dublagem que eu já vi. De verdade. Obrigado. Eu quero saber como que é fazer essa série, porque é incrível. Psyche, o cara é alucinado. É um cara que é um grande observador, treinado pelo pai, que era investigador da polícia. Ele percebe, tem muita atenção nos detalhes das coisas, na roupa da pessoa e tudo. Só que ele sabe tanto e ele quer se passar, ele se passa por vidente. Então, ele diz que o que ele está captando, ele está tendo... São visões que ele tem do que está acontecendo. A verdade é tudo a dedução. Porque ele não tem como entregar as provas, ele não pode. Então, e ele... E ele, durante o episódio, tem uma hora que ele... Recebe o espírito. Eu estou vendo aqui o que está acontecendo. Ele pira, 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 fala rápido pra caramba. E tem essa coisa do gestual que a gente tem que acompanhar. E é muito trabalhoso. É muito. E foi... Começou na Alamo a fazer. Foi um... E os campeões... Seis ou sete temporadas. Hã? Foi na Alamo? Foi. É. Foi um seis ou sete temporadas. Uma coisa assim. E... É com o Márcio que fez Homem-Formiga. Sim. Ele é um parceiro. Nós somos nós dois protagonistas. Mas não teve muita repercussão. Ela ficou na Record em horários instáveis. É, em classe, a série eu não assisti. Ai, a Record, acabando o casamento. É, é um lugar onde tudo se perde lá, né? É. E aí, no próprio canal, porque era da Universal, agora tá no Globoplay. Começou no Globoplay todas as temporadas. O que me faz lembrar que eu não ganhei nada por isso. Porque a Universal, até hoje, não tá pagando direitos conexos pra ninguém. Explica o que é direitos conexos aí. É o... É o adicional que a gente recebe pra aquela produção ser exibida numa segunda ou terceira mídia. Porque você fez pra um certo lugar e aí... Aquele valor básico dá direito a uma mídia. Por exemplo, você fez um filme. Quando ele vai pra televisão, tem um valor... Ele vai pra TV e tá pago naquela hora que a gente recebeu. Ah, é? É. Teoricamente. Não é bem assim, mas o mercado tá funcionando desse jeito. No valor base, dá o direito ao cliente de exibir numa mídia. Canal aberto. Se ele quer vender, naquela época, como é que era, DVD... Sei, sei. Ou um home video. Até se tá faltando as palavras, mas tá tão no passado. Então, era feita cassete ou CD, aqueles boxes de luxo. Isso é a segunda mídia. Streaming, terceira. Entendi. E por aí vai. Então, de uns 15, 16 anos pra cá, a gente tem recebido um valor adicional àquela hora pra dar o direito do cliente exibir em duas ou três mídias. Se não, ele tem que fazer. Exatamente. Todo mundo vem fazendo isso, menos a Universal. Se lixa pra isso. Acho que é que nem banco, né? Se você quiser, vai buscar seus direitos. Ah, vai buscar. Então, é... House é a mesma coisa. House? House. House é uma série tão famosa que nunca pagaram nada. É mesmo? Só pagaram o valor básico. Já vendeu, já foi pra canal, agora restriou, se não me engano, na Bandeirantes. Fez House? Dr. Chase, o loirinho lá, o australiano. Sei, sei. O Chase. E o... Ele é o cara dos louros. O cara do quê? O que é louro é ele. O que é louro é pra você. Por que será? Os bonitinhos, eu acho que eram os bonitos. Os caras pegam pelo... Os marginals. Ele olha pra mim e fala, Francisca é vagabundo, é bandido, bota ele. Ó, se a gente olha pra Tarsira, não vai dar uma vilã pra ela. É uma princesa, é legal, é bacana. Demorou até eu fazer minhas vilãs. Demora, né? Demora, até sair do estigma. É o que eu só tenho feito isso. Então essa série sai, que foram seis ou sete temporadas, divertidíssimo. O cara é muito engraçado. Só que ele... E eu acho que é porque ele tem um jeito brasileiro de atuar. Não é muito americano. É muito brasileiro. É o jeito que se mexe, o que ele se veste. É muito. Ele não parece gringo, né? Não parece. Não parece gringo. Não parece. Por isso que fez tanto sucesso, assim, que a galera curte muito. Eu não sei se tem alguma medição, mas eu tenho consumido mais material dublado do que antes. Eu não sei se isso é uma tendência das pessoas ou se é uma coisa minha, mas eu antigamente tinha mais preconceito, eu preferia na língua original e hoje eu não me importo. Ou, ultimamente, eu até tenho preferido assistir o dublado, principalmente quando é material asiático, quando é alemão, por exemplo, Dark. Nossa, cara. Eu prefiro ver o dublado, cara. É, porque senão a linguagem às vezes raspa muito o seu ouvido e você começa a prestar atenção em outras coisas, né? Dark era a coisa que eu estava sendo legendado e não entendia e ia para o dublado para ver se é uma explicação melhor, porque é muito confuso. É, muito, muito. Você tem que estar com atenção total para o que está acontecendo lá, né? Então, assim, filmes, né? O material que tem muita fala, filme de Woody Allen, que parece que ele joga o tema, deixa os atores lá trabalhando, todo mundo falando simultâneo. Então, muito texto ou um apelo visual muito grande, aí é dublado, porque senão a gente perde realmente a imagem. Tem pesquisa que você, quando você está lendo a legenda, você está perdendo uma porcentagem do filme. Perde bastante. É impossível. Porque é resumido, né? Não tem como. A legenda daqui e a tela é enorme, você está perdendo coisa. Existem, às vezes, informações importantes para a trama. Que daí, na legenda, a gente acaba não vendo, né? Mas eu não assisto. Eu preciso relaxar, eu assisto coisa legendada. Sério? Senão a gente não relaxa, cara. Senão você não está trabalhando. Não dá. Não dá. Não dá. É muito louco isso, cara. Sério? É muito louco. É que o Xuxa, o nada door veio para... Ai, faltou uma boquinha ali. Por que ele não... Ai, mas tinha que adaptar. Por que que adaptou para caramba? Podia adaptar para outra coisa. É, eles paramam pulando para fazer e botaram ciclano. Mas até quando está bom, a gente relaxa. Olha, nossa, essa boca ficou... Olha, pegou direitinho. Até quando trabalha bom também, você fica... É que nem o Xuxa. O Xuxa veio aqui, eu fui cair na besteira e falo assim, mas... Você gosta de nadar? Você fala, eu odeio nadar. Nadar me traz os piores momentos da minha vida. Eu lembro da dor e não sei o quê. E, cara, ele não consegue nadar e relaxar. De tanto que ele foi aquele negócio de ser... De marca, de tal... É louco isso, né, cara? Quando você trabalha muito com uma coisa, chega... Na hora de diversão, você não quer aquilo lá, né, cara? Às vezes acontece, né? Eu não sei, a gente está assistindo e viu a cena no original. Daí dá uma curiosidade, vamos ver como é que dublaram isso. Ah, tá. É. Mas é um estranhamento, eu acho difícil aceitar. Se a gente assiste uma série... Eu estou assistindo o Better Call Saul. Sei. E o Breaking Bad. Eu assisti também. Toda. Quando acabou o último episódio, eu quis assistir o último episódio dublado. E aí tem uns estranhamentos. Você fala assim, não é a mesma pessoa. O do Tiraboski serviu. Maravilhoso. Super bem. Maravilhoso, que é o Walter Wright. Do Tiraboski, o dublador, que era o protagonista. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Serviu assim, meu... Foi impecável. A esposa, que também está legal. Já o Felipe Zil se dublou o Jazz. Mas o Jazz é muito marginalzinho. E aqui, assim... A dublagem não ficou o mesmo Jazz que eu assisti na série. Entendi. Mas se você assiste o dublado, não vai comprometer. Você acostumou com a personalidade desde lá. Mas quando você acostuma com o original... Friends. Quem assistiu o original? Quem vai assistir o dublado? Aqui é o X, cara. Eu não consigo assistir o original. Não tem nada a ver a voz. O Mulder e a Scully não tem aquela voz deles. Tem a voz do dublagem, cara. Do dublado. Você começou isso. Outras séries famosas... Grey's Anatomy. Sim. Nossa, meu marido é fã. Eu assisti... Ele consegue assistir três vezes os 14 temporários. Grey's Anatomy tem quantas temporárias? Minha mulher está assistindo há 20 anos. Está em 16, eu acho. Está em 16. Olha só. 16 temporadas, cara. Você não faz mais nada da vida. Minha mulher saiu na temporada nova do Grey's Anatomy. O que é? Eles estão no asilo operando as pessoas? Não, o meu marido assistiu duas vezes todas as temporárias. Vai morrendo, vai sair. Saiu um monte de gente na série, não saiu? Saiu, vai morrendo. Cai avião, explode isso com tal. Sempre que eu tenho no último episódio, vamos matar uma parte do elenco. Então, ela falou assim, agora é legal porque estão na pandemia também, né? Tem a ver. Eu não consigo. Acho que querem chegar nos 50 tons de Grey. Né? Então vai até... 50 temporadas de Grey. O da pandemia. A gente estava tão de saco cheio por causa da pandemia que não conseguiu assistir a série que falava de pandemia. É, porque você está vivendo e você quer sair, né? Ainda não conseguimos assistir. Mas está na décima... Sexta. Nossa. E aí, o que acontece? São muitas temporadas. Quando eu fui colocar o dublado, para mim estava tudo invertido. Tudo em lugar errado. As vozes não combinavam? Não consegui. Incríveis dubladores. O pessoal... Mas é o que eu falo. Não é culpa da dublagem. Mas eu estou acostumado com a Meredith e acostumado com a irmã e acostumado com a Torres. Que para mim, peraí. A voz da Torres está na Meredith. Isso aqui está tudo trocado. Entendi. E às vezes é isso também. A gente chega e, sei lá, o cliente manda um episódio para a gente assistir e fala escala. Aí você ouve um trechinho, alguma coisinha. Você fala, putz, acho que o Marcelinho vai ficar bom ali. Você não entendeu ainda, né? O personagem. Exato. E aí, quando você vai ver no desenrolar da série, putz, o Marcelinho ia ter ficado melhor naquele outro cara e assim por diante. Lost também é uma série que eu assisti dublado. Ah, eu era um cheirador. Hã? Eu era um cheirador. Aquela cena, né? Do Not Penis Bolt lá, aquela cena famosa, né? Que ele está morrendo, está enchendo a cabine e ele escreve uma mensagem na mão, não é? Ele? Não é o personagem dele? Não sei, porque foi trocado no meio da greve. Pô. Tiraram o trabalho da gente no Lost. Por quê? Então, eu dublava o cara que fez o Senhor dos Anéis. É, assim. Que era o loirinho lá, cheio do Maluquinho. Aí a gente gravou. Qual é o nome dele? É o... Vê pra gente. Esqueci o nome dele. Ah, que eu acabei de dublar com a Angélica numa outra série. Ele voltou. Ah, dele também? E me falaram pra fazer uma série dele. Eu vi uma série dele chamada Flash Forward. É Flash Forward? Não, né? Fala do quê? Não, mas essa acabou já. Não é essa daí. Não, eu acabei de dublar no mês passado. Uma série nova, futurista, coisa de outro planeta, uma coisa assim, uma viagem. E também o Rio de Janeiro me chamou pra fazer um outro filme com uma participação dele. É uma participação pequena, longa, e eu fiz. Pô, que legal, cara. Mas me chamaram. Só que o que aconteceu no Lost? Foi no meio de uma paralisação. O Garcia Júnior que veio aqui, ele era da Disney. Sei. E ele, como representante da Disney, tinha que botar a coisa pra funcionar. Mas o Lost é da Disney? Era a distribuição da Boa na Vista, que é da Disney. E ali, a gente engreve... Você não é da Disney? Tudo é da Disney. Tudo é da Disney. Vamos comprar esse podcast. Você não comprou ainda? Já pensou? Não perca as últimas notícias quando acabar esse programa. E aí, ele tinha que botar a coisa pra funcionar. Algum estúdio tinha que fazer. Aí, São Paulo vai trabalhar? Não. Não vamos gravar. Aí, eles mandaram pra Ebert ou alguns... Acho que foi Ebert que tinha dubladores contratados. Esses dubladores contratados não podem se negar a trabalhar. A gente, por ser freelancer, trabalha onde quer. Entendi. Os caras são contratados. E eles foram forçados e a série foi pra lá e continuou lá. Mudou todas as vozes mudaram? É todo elenco pra lá. Nossa. É, foi nesse meio. Você achou o nome do personagem? O nome do ator do Lost? Eu achei o nome. É o Bale? O Bailey? Não, não. Não. Mas o nome do ator, você lembra? Agora que eu não vou lembrar. Agora que eu devo lembrar. Putz. Eu vejo aqui. É, é. Deixa eu ver o elenco Lost. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá aqui, ó. E foi fazendo outras coisas, eu fui fazendo. Pô, ele tava sumido, esse cara, né? É? E no Senhor dos Anéis... Ele era o Mary, aqueles dos anenzinhos baixinhos. Verdade, verdade. Como é que é o nome daquilo? Robert. Os Hobbits. Os Hobbits. Aqui, ó. Cadê? É aquele. Achou? Dominique. Isso, isso. Ó, vê o trabalho dele, por exemplo. É o Charlie. É o Charlie. Charlie. Verdade. É. Nossa, você falou do Not Penis Bolt, agora eu tô tirando umas teias de aranha aqui dos atos. Nossa, cara, é uma série que todo mundo fala mal, mas é a série que eu mais lembro, com uma memória afetiva do Lost, é muito foda. Foi uma série que eu acompanhei, tentava desvendar os mistérios, aí eu achei que era uma série só pra aquela época, o que que eu assistia a uma? Minha mulher assistiu do começo, tipo uns dois anos atrás e adorou também. Então ela funciona. O que que é? A série nova dele é Moonhaven. Moonhaven. É coisa de vida em outro planeta, essas coisas assim. E seis episódios e acabamos de dublar. Tá. Aquele que assistiu, aquele que assinou o NDA e tá falando tudo aqui, né? Ops. O NDA é o contrato. O calha a boca, né? Não fale nada. Não pode falar nada. Não pode falar nada. Não, mas já tá aqui, né? Tá na lista no... Não fui eu, foi o site. Exato. Liga o ar de novo, por favor, aí. Continua então, Max, que você começou os questionamentos aí, vai. O Andibla, ele tá assistindo e mandou outro aqui. Ele falou, pergunta para todos. Se fazer um programa tão longo, com tantos episódios, também faz o dublador ficar de saco cheio, igual a gente vê com muitos atores que até decidem largar os papéis. Tipo, anime muito longo, você chega... Qualquer série. Não, eu gosto. É bom. É bom. Eu curto. Ainda mais se o cara ficar vivo até o final da temporada, é bom, né? É, só se às vezes calha de você fazer um personagem que você acha que não é pra você. Aí é uma tortura. É. É verdade. E o lance de mudar a voz também envolve outras coisas, né? Tipo, às vezes vai pra um estúdio onde você não trabalha, tem essas coisas, infelizmente. Então, às vezes muda, não é porque a gente encheu o saco, é porque às vezes aconteceu alguma coisa em terra. Tem umas mudanças bem famosas, tipo o Homer, né? Eu lembro quando mudou a voz. Isso foi lance de processo. Ah, foi processo? Foi processo. Tava com o estúdio e com a voz. E aí... É. O Valdir Santana, que era a primeira voz. Aí teve algum problema lá com a Fox. Ah, tá. Que provavelmente tem a ver lá com... Com direitos conexos, tá? Exatamente. Que foi a mesma coisa com o Tata, né? Exatamente. Que é o lance lá do 24 Horas também, do Jack Bauer. Quem que fazia o... O Tata Guarnieri. Ah, é? Foi a primeira temporada e depois mudou pro Marcio Simões, que é o cara que faz a voz do Samuel Jackson e o Smith. Mas daí só trocou ele? É, só trocou ele. Aí trocaram o Tata em toda a produção que existia na Fox. Na Fox. Limou o cara. O cara não faz mais nada pra Fox. É Fox. Pra Fox. A gente confunde Vox, estúdio e Fox, distribuidora. É, porque teve... Mesma coisa, lançaram um combo em DVD pra home video, aquelas coisas, não pagaram, ele entrou com o processo e ganhou. Mesmo. Foi longo, mas realmente deu direito, né? Ele recebeu pelos três anos que ele participou e que comercializaram esse material sem pagar adicional. Mas daí trocaram. Trocaram a voz dele pra um dublador do Rio de Janeiro, mesma coisa. Contratado, sou obrigado a fazer. Eu acho que foi esse mesmo caso. E trocou. Se eu fosse o Tata, eu teria dublado as oito ou sete temporadas e depois processava no final. Porque daí, em vez de ganhar por três, ganhava por sete, né? É, né? Não no meio. Processou muito cedo. Muito cedo. Processou muito cedo. Mas eu acho interessante que tem agora algumas... Ah, tem agora. Já tem há um tempo uma série de reality show, por exemplo, que acompanham uma família. Ah, família não sei o quê. Eu tenho umas duas séries de famílias do Alaska. E aí é isso. Você vê a pessoa crescendo, ou então a mulher tendo filhos, os filhos da mulher crescendo e tal. É interessante gravar essa série longa. Você não sabe até onde vai. Você não sabe até onde vai. É até a hora que a pessoa desistir de expor a família dela. Tem uma série, cara. Pode crer, né? Como que é o contrato disso, de repente, vai crescendo e eu vou vendo? Cara, tem uma série que eu faço, cara, que os caras estão atrás de um tesouro, de Oak Island. Tipo, os caras estão atrás desse tesouro há mais de... Reality ou... Reality, é. Ah, é? De verdade? Há mais de dez anos. Há mais de dez anos eu faço o cara. Sim. O cara tá atrás do tesouro. Eu faço meio que... Eu acho que esse cara é meio malandro. Eu faço o malandro da história. Que é o cara que, tipo... Não, eu acho que se você perfurar aqui, vai achar com certeza. Aí o cara pega umas pedazes de madeira podre. Olha, isso aqui vem disso que tinha um turno aqui embaixo, não sei o quê, não sei o quê. E esse cara fica nesse papo. Eu já dublo isso, ó. Trezentos anos. Você já tá sacando e os caras não sacaram ainda. Esse cara é um... Porra, esse cara é um... Os caras estão na dele ainda, cara. Esse cara tá bom. É o coach, cara. É o coach do tesouro. Eu faço uma série também que você não sabe pra onde vai. Que é aqueles dos riquinhos e bonitinhos do... É loiro? De Miami. É loiro. É loiro. Não, é sarado, grande, lindo pra cacete. E largados e pelados, né, cara? Fiz. Eu fiz também. Quem nunca, né? Quem nunca. Tem muitos largados e pelados. É porque cada programa troca no... Cara, que ideia maluca. Eu acho que os caras não estavam sem ideia nenhuma. Cara, precisamos de uma ideia de um reality novo. Ah, os caras numa selva já fizeram. Gente, eu fiz um que a menina, ela tá toda empipocada de picada de bicho. Que dó que deu. Dá uma aflição. Nunca eu toparia um negócio desse pelado no meio da selva, cara. Meu namorado pagaria pra participar de um negócio desse. Ele super falando. Nossa, eu super sobreviveria nisso. Ah, eu nunca. Não, jamais. Eu chamaria a produção na primeira picada de inseto. Nossa. É, não. Acho que tem uma galera que é isso. Que quer provar. Que sabe se preparar. Que sabe conseguir achar água. Que sabe se orientar. Fazer fogo, cara. É. Ah, eu lembro o nome dessa. É Siesta Aqui, que fez o maior sucesso na MTV. Siesta Aqui. Ah, aquela série da MTV? Isso. É. E o pessoal vai fazendo assim. A cada temporada chega uma plástica nova na cara do povo. A mulherada vai mudando de um jeito. Tipo George Shore, essas coisas assim. Isso é loucura, né? George Shore é uma putaria, né? É, elas vão... Nossa, uma cachorrada. É, e aqueles draminha bobinho de namorado. Ah, terminou. É tudo na mesma roda, tudo trocando casal. Nossa. Então, enquanto tem audiência, eles vão produzindo. É. É todo um monte de gente rica que tá produzindo e a gente vai dublando. Não morrendo tá bom, né? Total. Não morrendo tá bom. Exatamente. Manda aí, Max. Eu queria saber se quando você vai doblar de um anime ou uma série, se tem uma grande diferença entre você fazer o personagem no desenho ou quando você tá fazendo o personagem na série. Tipo, tem uma grande diferença de fazer com que o negócio é desenho e de fazer o personagem real. Isso aí deveria ser muito grande. Ah, quando é... Anime ou live action que a gente chama. Isso aí. Teve o caso do Buzz agora, né? Que teve... O conceito até é louco, né? Porque tem o Buzz, o personagem, o brinquedo, e agora tinha o Buzz, o desenho... Que inspirou o brinquedo. Que inspirou o brinquedo e aí trocaram. Parece que foi o Mion, né? Isso. Foi o Mion que fez. Trocaram a voz. Que era o... Briggs. O Ronald Briggs. O Briggs. É, fizeram até um filminho, né? Pra deixar aquilo poético. É, exatamente. Passo pra você, o Bastão. Agora você é a voz dele. Teve um negócio desse pra amenizar os escândalos dos fãs. Até hoje tem gente que não aceita. É, do Guilherme Briggs. Brigam por causa dele. Mas... Foi um trocadilho? Vocês acham que tinham? É, então, compra um Briggs. Foi um trocadilho de Briggs pra brigar. É, mas vocês acham que tinha que ser... Se fossem diretor do negócio, manteria a mesma voz ou chamaria realmente outra pessoa? Então, eu acho que assim, segue muito o que tá sendo feito no original, né? Foi o Chris Evans que fez, né? Ah, mudou também. Mudou lá fora. Não era o... Esqueci o nome do cara. Acho que era o Woody ou alguma coisa. Não é o Woody Allen, não. Mas é... Eu vou lembrar. Tá. O cara que fazia o do boneco não fez. Era Star Talent? No começo da história, acho que não usava Star Talent. Sim, sim. É um cara famoso. É um cara famoso? Quer ver? Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Ah, então... Era o Tom Hanks e o... Era o Tom Hanks e esse cara. Que é um cara famosíssimo, cara. De comédia e tal. Tem outros filmes dele. Ah, o cara que fez o filme com o Schwarzenegger lá. Ah, o cowboy era o Tom Hanks. Isso. É o cowboyzinho. E agora não existe cowboy, então... Tim Allen. Tim Allen, exato. Tim Allen. Tem essa pegada de tipo... A Disney pega e fala, então, a gente usou de vozes originais, sei lá, a Beyoncé pra fazer a voz da Nala. Então, a gente quer uma mina tipo a Beyoncé aqui. E, mano, a gente simplesmente... Sei lá, não tem essa mesma cultura. E é diferente você fazer voz original de fazer dublagem. Exatamente, o processo. É, claro. Então, assim, a gente tem excelentes atrizes aqui e excelentes cantoras aqui, mas que não tem necessariamente a técnica em dublagem, que é uma coisa bastante diferente de você pegar uma coisa do zero. De novo, é aquele negócio de construir a personagem ou vestir uma luva. O que é mais difícil? O que é mais fácil? Não, não. É que a gente estava comentando aqui que lá na gringa eles pegam a Beyoncé pra fazer a voz, aqui no Brasil eles pegam a Jujotadinho pra fazer. É porque lá tem o lance do cara ser completo. Ele é cantor, é ator, sabe sabatear. E aqui não, as coisas são mais separadas. Mas eu acho que teria o mesmo apelo, viu? Aqui chamaram a Isa pra gravar. Eu achei que ficou da hora. E assim, a Isa, a cantora Isa. O pesadão, pesadão. Ah, tá, tá. O pesadão, pesadão. E, enfim, de novo, Disney tem dinheiro, tem tempo pro diretor pegar, lapidar, mexer, não sei o quê. Às vezes dá ruim. Tipo enrolados com o Luciano Huck. Putz, isso daí pegou muito mal. Não só pegou, ficou horrível. Não é só pela honra, é pelo resultado, sabe? E depois do podcast aqui, né? Nossa! Ele vem aqui? Não, não. O diretor, o Garcia, a gente falou como é que foi o processo. O cara chegou, ele fez o que ele queria. Ah, o Garcia só fez assim, tá bom. Vai lá, faz. Não, não vou fazer, então. Não, não vou fazer, você e eu aqui. Luciano Huck, é isso. Loucura, loucura. Loucura. Tomara que a filha dele tenha gostado. Não sei, se tem filhos, não sei lá. Isso era legal também explicar pro pessoal a diferença entre voz original que você falou e dublagem, né? Que são dois trabalhos diferentes. Eu vou só também responder a pergunta do Max antes. Eu acho que a maior diferença de animação e de live action, principalmente quando não é uma animação tão precisa. Às vezes a gente pega anime, que é assim, que a animação da boca não tá tão colada no som. E às vezes você tem que... Eu me guio muito pelo ouvido. Acho que vários dos nossos colegas se usam mais do ouvido do que do visual, às vezes. Ah, é? E quando o som não tá exatamente colado na imagem, isso mais atrapalha do que ajuda. Porque você tem que falar... A gente tem que dissociar do áudio e ir atrás só da imagem e ignorar o que você tá escutando. Então, as animações... Tem desenho que é basicamente só isso, né? É, o anime bate boca direto, assim. Não, e às vezes é isso. O anime para de mexer e ainda tá soando som, ou o anime continua mexendo e não tem mais som e a gente tem que ir na boca, porque senão dá a impressão que a dublagem que tá mal feita. É, mas o pessoal, os fãs têm mais paciência com a voz original em japonês, fora de sync, do que com o dublado. É mesmo? O original pode estar fora de sync, não tem problema. É original. É original. Mas o dublado... É retocável. Mas tem um... Pode seguir. Desculpa, não. Só que tem alguns desenhos ou animações de computação agora que estão tão fiéis que é quase a mesma coisa que não difere tanto tecnicamente, na minha opinião, né? Só tem uma coisinha, o... Acho que só existe uma correspondência, a gente falando aqui, a minha voz, ela correspondente exatamente à minha expressão. Apesar de tá com pilha e minha cara tá caindo, tu deve tá tudo vermelho. Ninguém tá vendo nada, você tá ótimo. Aquele é químico? É, sei lá, eu acho que é um químico, daqui a pouco tu começa a descamar. Então, é... Ficou preto o meu rosto, assim, sabe quando fica aquela... Negóis de casca de ferida, preto, vai escasar. Você não pode sair de casa. Pra que é isso? Pra... Pra parecer maluco, né? Pera aí, ó. Que é isso? Eu tenho 53, tô com cara de 52. O... Tem uma coisa, assim, a expressão humana, ela tá muito... Existe uma emissão de voz correspondente a ela. A gente não pode puxar... É, no olhar, todas as nossas musculaturas, mais de 100 músculos, sei lá quantas... E a gente... E no anime, não saiba, a gente reconhece isso desde criança, você é treinado pra saber quando a pessoa tá brava, quando a pessoa tá... E a intensidade. E a intensidade. Tipo isso aqui, ó. E a intensidade. É. Isso aqui vem junto. Exato. Se eu for dublar... E a intensidade... Vai sair... Tô falando mais alto do que a minha expressão. O desenho, ele comporta variações. A gente pode fugir um pouco do original e fazer a nossa versão. Ah, tá. Ele comporta porque aquela expressão dele tem uma margem maior, mas o live action tem que ser muito preciso. Então, o que mais o pessoal tem ouvido hoje em dia é falar mais baixo. Falar mais baixo. No live action. Que é o live do cara. É mesmo? É o que o cara tá fazendo. Cara, fala baixo no original, né? Acho que o colega que faz a cena nem ouve o que o cara fala, porque é impossível. Ele tá tudo aqui, ó. Eu procurei pra você... É uma coisa... Jack Bauer, sim. Sim, presidente. Sim, não sei o que. E aí a gente começa a ver umas dublagens mais antigas. A gente assistindo dublagem, você fala, ah, o dublador tá mais alto. O dublador tá mais alto. Tá mais forte. Tá muito forte. Tá muito forte. O desenho comporta. O desenho comporta essas variações. Então, uma cara que fala, ei, onde você vai? E você fala, ei, onde você vai? Serve. Entendi. Mas não serve pra um humano. Entendeu? Então, o ajuste fino do live action é muito maior. Então, ah, aí é engraçado. Quando a gente erra o volume, é que não tem exemplos pra te mostrar. Quando a gente usa um volume errado, uma intensidade errada, descola a boca da casa. Mas não dá pra corrigir na pós, depois. Não, porque não é o volume. A emissão que foi dada. A intensidade da fala. Não é simplesmente falou mais alto, então abaixa o volume. É o jeito de... É o jeito, é. Sabe, midi, é o velocity, assim. Não é a... Como assim? Falei merda, né? É, eu... Nossa, eu agora, pô, eu não entendi nada. É, quando uma pessoa tocando piano, é diferente dela fazer assim, devagarzinho na tecla e dela dar uma puta martelada. Entendi. E que é diferente de você tocar esse mesmo volume, esse mesmo áudio com o volume no talo ou com o volume baixinho. Se você pegar e pegar uma pessoa dando uma martelada no piano com o volume baixinho, não é igual aos mesmos decibéis de uma pessoa que tocou baixinho. Ó, você aí. Eu tenho que dublar. Entendi. Entendi. Se eu vou... Entendi. Entendi. A voz, ela desloca. É como... Você tá assistindo o filme e a voz não sai da boca daquele ator. É. É como... E tem muito ator que não articula, né? Não. Ela fala assim... A gente... O cara tá aqui assim, é tipo... Ih! Aí você tem que falar tão baixo quanto ele. Sem articulação quanto ele. Eu te odeio. É tipo isso. É isso. É isso. Aí o mixador lá, o operador vai ter que dar um jeito. Mas é exatamente isso. Você tem que emitir do mesmo jeito que o cara tá fazendo. Eu acho que é recurso técnico. Porque eles não falavam tão baixo assim antigamente no cinema. Deve ser essa coisa de naturalismo o pessoal falar. É. Mas eu acho que é capacidade de captação. É, melhorou também muito a capacidade. Porque é um boom. Não pode entrar na cena e o cara pode... É, não sei. Tava pensando o que eu vou fazer aqui e tal. E a gente sossegar. Saiu da rua e vem de um outro trabalho que você berrou pra caramba. Ajustar isso é muito difícil. Ele principalmente. É. Nossa, cara. É louco. Esse cara precisa... Nossa, você precisa pegar assim e amarrar na coisa. Menos! Segura! Segura! Ele vai embora. Ele vai... Ele é muito louco. Ainda mais se eu vim de um demônio de um game assim, né? É. Você vem assim, cara, pra fazer. E se é um personagem mais delicado, mais suave... É, você tem que baixar a adrenalina, entender, parar, ouvir o que o diretor fala, que às vezes é... Na maioria das vezes é super importante, pra te guiar, o que você vai ter que fazer, como é que você vai construir o cara. Ao pouco que ele já te fala, você já constrói o cara e fala, ah, não, tá. E por incrível que pareça, é uma cópia, né? A gente só faz uma cópia. E a gente tem que ajudar o cara a baixar a bola ou não. Olha, é menos. É, é o negócio do automático que ele falou. Tem gente que chega no automático. Já vem com aquela voz, assim, vai lá e faz. Vem com a personalidade pronta. Já vai lá e faz a personalidade dele. E às vezes o cara não é só a personalidade, é o cara menos. Você vai ter que assistir o Cavaleiro da Lua e ver o meu Ethan Rock. Você tá me vendo falando assim, pra ver se você reconhece ali. Vou ver. Nossa, aquilo foi uma transformação. E quando o personagem tá comendo, tá com alguma coisa na boca, como vocês fazem pra simular? Não, é uma coisa que naturalmente a gente faz. Você não tem que comer a mesma coisa que o cara tá comendo. Não, você enrola. Uma língua, um gole. Pro lado, tá assim. Tá uma delícia. Aqui você vai ficar um pedaço. Nossa, cara. Lênin, vai você comendo e falando aqui com a gente. Eu não consigo, eu tô com a boca cheia. Nossa, o que que é? Você fez o salsicha do Scooby-Doo. E aquela coisa do... Se você tiver que falar comigo, ligar mais tarde, essa dificuldade a gente vai. Vai enrolando a língua, vai falando alguma coisa. E ofegante... Também, mesma coisa. Dá uma corridinha, não precisa. Não. Só dá uma... Se bem que teve um vídeo... Ofegante e cena de sexo é igual, né? É. Tudo é laboratório, cara. O tempo todo a gente tem que se experimentar e experimentar e dar risada e dar risada abaixo. E dar risada que não é a sua. Eu trabalho muito com criança, né? Eu tenho várias séries que eu tenho que dirigir criança e que, às vezes, crianças que nunca dublaram. E, às vezes, ó, você tem que dar risada. Como é que ri? Você pode pensar numa coisa engraçada. Eu posso ir até dentro do estúdio e cutucar a sua barriga pra ver se você dá risada. Você pode pensar em dar um... Finge que alguém tá dando um soco na sua barriga. Ou criança pira tudo que ela acha graça. E aí, assim, cada um tem seu gatilho e tal, mas você tem que tentar dar um jeito de achar... Dirigir criança é uma arte, né? Dirigir criança é uma escola, cara. É quase psicologia, né? Eu aprendo mais que elas. É naturalidade, é impagável. É? E não tem adulto que faça... Ah, o Luca. O filme Luca é um exemplo... Você vai assistir, tá incrível. De repente, o diretor ganhou o lugar no céu. Pra dirigir aqueles dois protagonistas. Você assiste, é a maior naturalidade do mundo. Mas teve até emenda de palavra, sabe? Sério? Aproveitando aquilo tudo. Porque é gente muito novinha. Tem criança que você nem lê, né? Você tem que soprar o texto. Eu gravei com o meu sobrinho. Ele tinha cinco aninhos. O personagem era muito pequeno em desenho animado. Era quase... Era um menino que começamos a falar. Então eu soprava pra ele. E aquela dificuldade da criança... Aquela imperfeição da fala da criança deixava muito fofo. Muito autêntico. Muito autêntico. É lindo. Dá um puta trampo. Mas é tão legal quando assiste. É bem bacana mesmo. Eu tive uma... A gente fez, né? Você que fez com o meu sobrinho, né? Foi. Só que era fácil porque era só narração, né? Era um desenho animado que a gente fez lá na produtora. E era uma voz de um menino de sete anos, seis anos. Aí meu sobrinho fez. Ele lia ou você ia falando pra ele? Ele lia, né? Algumas coisas ele ia lendo. E aí quando era um pouco mais emotivo, a gente falava pra ele ler um pouco mais devagar, um pouquinho mais alto. E era uma história maluca porque ele tava em cima do Cristo Redentor pra pular. Então tava toda imprensa, polícia. Como que você chegou até aí? Como que... Não sei o quê. E ele contando a história que os pais dele voaram e os pais dele sofreram um acidente de avião. Então essa ideia que ele queria voar aqui nos pais dele, tem super-heróis e tal, era complicado, né? A criança tem a parte lúdica muito forte. É, se a fala ela acredita. A fala é essa. Mamãe, onde você vai? Então pergunta lá. Mamãe, onde você vai? Ele vai. Mamãe, onde você vai? Você vai ajustar. Um pouquinho mais projetado, o que precisar. Mas eles embarcam. É muito legal. Criança é muito bacana. E... E só complica quando fica adulto. É mesmo. Aí vem outra coisa. É o julgamento. Gente assistindo, você tem que mostrar serviço. É terrível para adulto começar a dublar. Jonas Mello, né? Famoso de televisão, insegurança, né? Mas ficou bom? Mas ficou bom? Pô, o cara faz TV. Famosão, entendeu? E o pessoal fica inseguro mesmo. Quando é uma área que não domina muito bem. Agora, sobre risado. Uma pessoa que não ri na vida? Ou infeliz? Sei. Não conhecer a gargalhada? É difícil. Imagino que sim, né? Vai fazer aquela risada que empolga. Mas já teve gente... Deve ter acontecido de alguém ter que dublar a sua risada, né? É, porque a pessoa vai indo... E não é isso, né? Nossa, horrível. Você faz essa sua risada quantas vezes você quiser Dá um tum, ri, você vai E tem que ser uma risada A gente fala que a gente não sincroniza a sua fala A gente tem que sincronizar a emoção Então não adianta A tecnologia deixa a gente gravar Com um segundo de antecedência da fala Mas meu, eu preciso ouvir O que o outro ator está falando Eu gravo e falo assim, gente, eu não sou a Majones Eu preciso de cinco segundos Deixa eu ouvir o outro ator A gente sincroniza a emoção, a gente ouve e responde junto Ouve e responde junto E a risada Ela só é risada se quem ouve ri junto Porque a risada ela é contagiosa Agora quer fazer uma risada técnica? Ok, você faz Lembra o vídeo da Lilian Whitfib? Lembra do vídeo da Lilian Whitfib? Antigão, ela era a reprancora Das pílulas de De êxtase, que o cara achava que era Viagra Você lembra desse vídeo? Ela começa a rir no livro Toda vez que assiste Impossível você não rir junto E se isso fosse dublado? Nossa E aí? Entendeu? Uma dublagem Teve uma outra cena de riso Que chamava O Barato de Grace É um filme que falava Da mulher que tinha que plantar maconha Pra pagar as dívidas Que o marido morreu Deixou ela toda endividada E nisso ela chama umas velhinhas E ela oferece chá de maconha Pras velhinhas E as velhinhas trabalham numa doceria Bicho, chega lá o cara que tá investigando E chega na doceria Olha no balcão Não tem nada Não vê nada Aí você começa a ouvir as velhinhas rindo As velhinhas rindo Daí umas começam a ficar toda retardada Ela olha Cheio de boca Chocolate aqui A outra sobra Deu uma crise de riso Que ficou assim A marca registrada do filme Você bota no dublado Você não se envolve É muito difícil Aí você volta pro original Você ri Quantas vezes você colocar A Lilian Vitfib E essa cena do Barato de Grace E você vai rir Só que É impossível dublar? Não Mas olha A gente Teria que ser Uma entrega Leva tempo Não sei Cuidado Não sei Impossível Nada é impossível Mas eu pensei Eu falei Eu faria um concurso Cecília Lemes Sandra Amara Coloca as melhores aqui Pra quem dublaria Lilian Vitfib De português pra português E com aquele Que te levasse a dar risada Gente Aquele mesmo Merece ser visto Mas Impossível não é Mas perde Então lógico Não dá pra falar Que a dublagem Sempre vai corresponder Vai ter um prejuízo Tem algum Alguma perda Tem Mas às vezes tem ganho Principalmente desenho Animado Somos melhores Do que os originais Exato Eu já vi vários desenhos E você falou Nossa Mas é muito melhor Porque ouvir um Eu te amo Ele vai impressionar Mais do que um I love you Tem coisas que são Nossa Da nosso idioma Não tem um que Pegue mais fundo Só que Alguma diferença Do original Vai ter Não tem Não tem Como Por que que acontece Vamos supor Pega alguém parecido Guilherme Lopes Que é o mesmo padrão De voz dele E coloca ele Pra dublar um personagem E depois coloca o Guilherme Lopes Os dois vão ficar bons Mas vão ficar diferentes Com certeza É a nossa personalidade Aliás Nós temos direito Aos direitos conexos Por que que a gente tem direito Aos direitos conexos Porque passa pela minha personalidade Eu não tô copiando Uma coisa do original Tem alguma coisa Da minha vivência Do meu jeito Da meu jeito de falar Que tá indo Pra esse personagem Né Um outro Um outro dublador Com o mesmo timbre Mesma idade Enfim Que representa a mesma idade Vai entregar outra coisa É muito peculiar Não tem como tirar isso A gente tem que dar O maior espaço possível Pra não imprimir A nossa personalidade Por completo Né Mas É Não tem como A gente se anular Então A gente tem que ficar Nesse extremo Não dá pra se anular E não pode ser Eu Marcelo Naquele personagem Toda vez Né Tem Já tive essa confusão Que você fala Acho que é um ator Vai lá e Tem aqui uma voz Que eu acho que é muito marcante Do Adam Sandler É o Alexandre Moreno Adam Sandler E ele dubla o outro também Numa aventura no museu Que é o Ben Stiller Ben Stiller Eu acho muito parecido O Adam Sandler e o Ben Stiller É Quando eu escuto dublado E os atores são bem diferentes São bem diferentes Mas pra mim Mas num dublado Fica bem parecido Não fica bem parecido Fica bem parecido Né Pode ser a personalidade marcante Muito forte Do Alexandre É Exatamente É um tibre muito característico Assim Eu lembro Muito característico O de Allen Era bem característico Pois é E não consigo imaginar outra voz Uma vozinha Exato Uma vozinha assim Tem umas vozes marcantes A minha grande inspiração Foi o Newton da Mata Você começou o programa Com o Bruce Willis É O Dan Mata era sinistro demais E o André Filho André Filho também era o Esses dois eram crianças André Filho é a primeira voz Do Stallone O Casal 20 Sei Na titica Um monte de titica É E o Newton da Mata Ele tinha aquele jeito O Soltão Bruce Willis Do Agato e o Rato Era lá E a Sumara Louise Sim Ai Que voz aquilo né Então É aquilo de Eu não vou fazer isso não Falei Gente que legal E eu escutava Eu assistia tudo dele E ia imitá-la na dublagem Imitá-la na dublagem O pessoal começava a gostar E não sabia porquê Falava assim Ah esse menino fala natural Às vezes Nem se preocupava em identificar O que que isso aqui tá fazendo De diferente que é bom Né É Esse jeito que é um jeito brasileiro Que a gente chama de jogar fora né É Que a gente fala Não joga fora Não interpreta Joga fora Fala de qualquer jeito É isso Ah cara Isso não tá bom não Faz outro Né Se a gente ouvir um negócio dele É tão familiar É tão brasileiro né Do que Não isso não está bom Faça novamente Não isso não está bom Faça novamente Ah isso não tá bom não Faz outro É muito estranho Quando ficar E sobre a voz original E a dublagem Ela manja muito Minha hora do xixi Eu ia falar Gente sou eu Vou no banheiro Eu também tô Tô querendo ir daqui a pouco Eu já sou conhecida Como uma A ciência tem que me estudar Porque eu bebo um copo E mijo cinco É mesmo Eu sintetizo Eu era assim Eu tive que operar Sabia Eu ia quatro Cinco vezes A noite no banheiro Nossa Sério Então tu não dormia Não Não conseguia dormir direito E fazia de pouquinho Aí eu fui ver A minha uretra Tava obstruída Aí você tem que fazer Uma raspagem Tadinho Não é meu caso Porque cresce a próstata E ela começa a obstruir Não foi meu caso Minha próstata Não cresceu Minha artiga menor Não é alguma coisa assim Mulher vai mais ao banheiro Do que o homem Pode até ser Mas eu de fato Tenho um rim Bem eficiente Com a galera mulheres Eu também Vou mais ao banheiro Do que o normal Sou campeão Mas enfim Voz original É a primeira voz gravada Então é aquilo que vai Pro animador Depois desenhar em cima As pessoas não sabem disso Que a voz é feita Antes da animação Exato Exato Então o cara Que fez a voz do Shrek Não tinha O Mike Myers Ele não dublou o Shrek Ele é a voz do Shrek Igual a Beyoncé lá Igual a Beyoncé Fazendo a Nala No Rei Leão Igual enfim Ela não foi lá Fazer o trabalho de sync Ela só interpretou E a animação Foi feita em cima Então é isso O diretor de voz original Ele chega e te dá o roteiro E por exemplo Pra voz original de desenho Geralmente a gente grava Num ensemble Grava todo mundo junto Que aí dá pra você ouvir Nossa divertido demais É mesmo A pessoa reagindo E como que o outro vai falar Você interage e tal Isso A ação do outro É um círculo É uma bancada É um círculo Geralmente Você pode se ver Ver os outros Cada um de frente Com o seu microfone Mas o seu microfone Vai captar mais a sua voz Existe um cuidado Pra você não falar Em cima do outro Pra não ter Sobreposição do áudio E depois conseguirem Editar direitinho Mas é isso Se o diretor Não gostou Daquele seu take Ele fala Eu quero um ABC Eu quero uma opção Um, dois e três Dessa fala Que você fez ali Quero com um pouco Mais de empolgação Aí você pega e lê de novo Mais empolgado Mais empolgado Mais empolgado O que a gente tá fazendo aqui? O que a gente tá fazendo aqui? O que a gente tá fazendo aqui? Essas três Eu dei três Intenções Volumes E tamanhos diferentes Isso é óbvio Que interfere Na hora que o cara For animar Fazer o desenho Em cima disso Uma A boneca vai Não só falar Por mais tempo Mas ela pode Tá fazendo tipo Puxando o cabelo E quanto mais rico É o seu processo De voz original Mais material Você vai dar Pro animador As vezes ele nem tinha pensado No storyboard Tava lá Tipo Fulano Fica estabanado No meio do quarto Aí você faz E aí o cara Puta O cara tropeçou E deu um capote Lá no meio do quarto Você já dá Materiais Ferramentas Pro animador Criar mais em cima Daquilo A dublagem Tudo isso Já tá pronto E você tem que reproduzir Ipsis literis O que tá acontecendo Todas as reações Todas as intenções Todas as respiradas Todas as risadas Todos os gritos Então O que é mais fácil Voz original Ou dublagem Você pega um monte De dublador E bota pra fazer Voz original E o cara fica perdido Porque não tem uma estrutura É uma folha em branco Você me dá uma folha em branco Agora Eu que não desenho nada Eu vou falar Eu não sei o que fazer Eu vou fazer meu boneco De pauzinho E acabou Voz original É tipo teatro puro Voz original É criação de personagem É trabalho de criação de personagem E é melhor pago também? Ou é por hora igual? É diferente É diferente Vem com a gente Não, é diferente É porque você é pago Por projeto E você vai As vezes eles demoram A gente vai falar Que é uma diária De quatro horas Pra gravar aquele episódio E você ainda tem que voltar No estúdio Por mais uma hora Pra gravar as ADRs Que é tipo Depois que animou O animador achou Tinha uma cena lá Que não tava marcado Pra você no roteiro Mas era bonitinho Se o boneco fizesse Não tava Você simplesmente Não gravou isso Você vai pra Adicionar respiraçõezinhas Ou as vezes a animação Não ficou tão precisa Com a sua fala Fica mais fácil Corrigir o gravado Do que a animação É E aí É bem pago? É bem pago Mas você fica lá Sei lá Cinco horas as vezes Do seu tempo E são várias opções De cada fala Várias opções De cada fala A gente geralmente Bom, nos projetos Onde eu trabalhei Tem Como é uma coisa Que também Não tem uma bíblia Uma regra Assim Algumas pessoas Acabaram desenvolvendo Seus próprios métodos Mas a Melissa Que foi uma das Precursoras de voz original Aqui no Brasil Aprendeu com quem faz Voz original Lá nos Estados Unidos E acabou importando Várias dessas técnicas Aqui Do tipo Vamos gravar Todos juntos Pra gente Um reagir ao outro Vamos Separar o roteiro Não em anéis Em loops Como a gente Divide na dublagem Mas a gente divide Por fala E a gente vai ler Uma sequência Por exemplo Vamos ler a cena A cena inteira Ou então Se a cena for muito longa Vamos ler três páginas Pra ser uma coisa Que tenha fluência Pra ser um negócio Que ganha um ritmo Que tenha uma dinâmica E aí Às vezes a gente Faz uma primeira leitura Só pra todo mundo Se habituar com o texto Aí faz uma segunda leitura Falando Valendo Então a gente Então a gente lê uma segunda vez Dependendo Ela fala Olha Eu gostei disso Nessa aqui Mas tem que corrigir Muita coisa Vamos fazer uma segunda leitura Com todo mundo Lendo tudo E aí a gente vê se grava Ou então não Essa leitura já foi boa Todo mundo entendeu Direitinho O que era pra cada um Personagem fazer Eu só não gostei Daquela fala ali Porque teve um erro De dicção Ou porque teve Um barulho Alguém invadiu A fala do outro Eu preciso de novo Dessa fala aqui Pra corrigir Aí a gente faz Fala por fala Mas é uma dinâmica De gravação Bem diferente Do que a dublagem Que eu chego Por exemplo Minha personagem Aparece em 27 anéis Do filme Ela aparece no comecinho No meio Não sei o que Eu não vou ver O resto do filme inteiro Diferente de na voz original Que eu vou estar lá Mesmo que eu não esteja na cena Eu vou estar interagindo E vendo o que meus outros Colegas estão fazendo Ao longo do filme todo E na dublagem não Eu vou entrar na minha fala Por isso eu conto Com um bom diretor Que viu o material Que conhece E que vai explicar O antes e o depois O que aconteceu Nas cenas que eu não vi Pra eu conseguir Encarnar aquela personagem De uma maneira Um pouco mais autêntica Então É mais difícil dublar Não sei A personagem já está montada Mas você tem uma coisa De ter que passar Toda aquela naturalidade Em cima de uma personagem A pessoa já deu ritmo A pessoa já fez As intenções todas Tu tem que falar Aquilo em português Bicho Tem que soar português E não É Uma dublagem O que nós estamos fazendo O que a gente está fazendo É muito diferente Você fazer esse negócio De localização mesmo Da versão brasileira Tradutor Bota o Google Para fazer O Google já faz isso Mas fazer a nossa versão De colocar um regionalismo De colocar o jeito Como você fala Isso faz aquilo Ficar mais palatável Faz você Eu quero ver Dublado E não legendado A dublagem Quando em grupo Era legal a dinâmica Você ouvir o outro dublador E fazer Por isso A dublagem antiga A clássica Antigona era muito boa E dane-se o Sink Sabe A Feiticeira Mulher Maravilha Todas aquelas séries antigas A gente não reparava em Sink Era tanta verdade Era o pessoal Que já vinha do rádio Tudo Mas os termos Que a gente Tem termos Outro dia anotei Eu fui lá Aproveitei Fui lá no meu celular Tem uma coisa que A gente usa direto Nunca coloca em dublagem Era só o que me faltava Onde a gente pôs isso Em dublagem Alguma vez na vida E agora a gente fala direto aqui Era só o que me faltava Era só o que me faltava Qual que seria Uma expressão em inglês Que eles usam isso E que a gente nunca usou Era só o que me faltava Ai Eu lembro que tinha uma série Que a menina falava O bordão dela Era um Oh brother Que era Era isso E aí acho que veio Traduzido como Ai Não lembro qual era a tradução Mas era um negócio Nada a ver Oh irmão Era um negócio Nada a ver Muito literal Antes fosse Ora bolas E aí eu falei Para a diretora Eu falei Posso falar outra coisa Ela falou Pode me ver O que você vai oferecer E eu mandei Ai eu mereço E ficou esse Eu mereço Depois que eu fui saber Que era bordão dela E ficou a série inteira Ai eu mereço Pois é É a cara do Oh brother Oh brother Eu mereço Que é a tal Da bilabial Bilabial é quando junta Os dois lábios É o P O M E o B Tá É que as vezes Dependendo da produção Eles falam pra gente Presta atenção ali Na bilabial Pra ficar mais encanjadinho Oh brother Oh brother Ai eu mereço Ótimo Teve uma Teve uma outra série Que o cara chamava Amiga Do lado de Bitch 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 E Vaca Que normalmente o pessoal Traz é mais ofensivo É E a gente achou um Que ela ia falar Go bitch Vai cachorra Cachorra Vai cachorra Difícil né Pro bitch E o cachorra Mas aí foi o termo Valer mais do que o Ipsink Né Porque Vai vaca Não É um cachorra Safada Maliciosa Nossa Vaca é muito pesado né Caramba Vai vaca Vai vai não é E é amigo E é amigo Ninguém trata Trata Tudo bem Amigo vai falar Se é uma vaca mesmo né Pode ser essa coisa Pra amigo É pra amiga Que ele falava Go bitch Hey bitch E aí cachorra Né Combinou mais E esse era só o que me faltava Foi uma expressão Que eu vi Alguém que falou Falei gente Eu tô muito ligado Falei Tá vendo Uma coisa que pode usar na dublagem E num anime que eu tava fazendo Tinha uma situação Com duas crianças Aliás um deles Foi o dublador do Luca Ele tava com a cabeça do personagem Ele não morria Mas a cabeça falava com ele Então pro personagem morrer Tinha que destruir a cabeça E ele tava com a cabeça do personagem Segurando E o vilão lá Atacando E a cabeça fala pra ele Me joga em cima dele O que? Me joga em cima dele Não você vai ser destruído Vai faz o que eu tô mandando Me joga em cima dele E a tradução era Eu não sei o que vai dar E joga Meu a gente meteu um Seja o que Deus quiser Porque é o que a gente fala Seja o que Deus quiser O nosso Seja o que Deus quiser É o não sei o que vai dar É exatamente Quando que a gente usa na dublagem Tá bom Vai Seja o que Deus quiser Não a gente fala Tá bom Tá bom Vai Vamos fazer isso É o que Deus quiser É o que Deus quiser É muito nosso É total E tem outra Eventual Às vezes vem em tradução Eventualmente Eventualmente Socorro E eles usam Eventual Para futuro Ou passado Né E o que a gente faz A gente vai falar Eventualmente Eles vão se casar Eventualmente Eles se separaram Nossa Né E vem a tradução O que a gente usa Aqui no português Uma hora eles vão se casar Eventual Uma hora isso vai acontecer Né E o que é o passado Eventualmente Eles se separaram Eles acabaram se separando Em inglês Não faz o menor sentido Eles acabaram se separando They end They finished Broken Não existe esse termo É muito nosso É Né Eles acabaram se separando Uma hora eles vão se casar Isso é o nosso eventual Que também a gente tem que estar atento Para não se deixar Levar para a tradução Entendi E Só que é isso Trabalhando A gente só trabalha de dois em dois São só duas cabeças pensando Às vezes o técnico ajuda também Né A gente perde a opinião do técnico Mas quando é todo mundo junto Na voz original Ou quando a gente trabalhava Um ajudava o outro Gente Eu só fiz voz original até agora Não fiz dublagem Não é só O cara do mundo canibal E é isso mesmo A gente Criava coisa na voz Que não estava no roteiro E depois mudava o desenho No mundo canibal Era muito Muito legal Começava a via Você acompanha algumas Algumas vozes Sim A gente fazia lá para 89 É Não Eu fazia o maloqueiro Popeye Que era um Era tipo Popeye Só que o espinafre dele Era de maconha Podia ser qualquer coisa Certeza Vou pegar essa água Que é muito boa Crocodilo Você podia começar viajando E aí você ia depois Ver a animação Cara Virava um crocodilo O negócio Ia para nós Cara Ele é o maconheiro Popeye Fala aí Max O pessoal do chat A gente chamou o chat já? Ainda não Então vai Chama o chat É o seguinte O Daniel Carlos Ele fez uma pergunta Mais ou menos em cima Do que vocês estavam falando aqui Eu só vou ler Caso haja alguma outra coisa Para se comentar Mas meio que eles já falaram Que assim Ele fala Que eles se vendo filmes dublados Eles marcaram uma infância Porém Alguns viraram meme Pela dublagem diferente De palavrões E expressões idiomáticas Há limite para tais adaptações Atualmente Era mais ou menos O que vocês estavam falando É a liberdade que deu para a gente Aí O José Luiz Ele está falando aqui o seguinte Vocês lembram De todos os personagens Que vocês dublaram E qual foi o maior desafio? Querido Não tem como Eu tenho a Wikipedia Para me ajudar É mesmo Lá está catalogado Certinho Alguém tem tempo para isso Você olha e fala Nossa eu fiz isso É Cara eu dublei isso mesmo Verdade Você lembra o que você fez Sexta-feira De dublagem Hoje é segunda Sexta É assim O que a gente fez Semana passada É assim mesmo O volume de Não ele é volume grande Eu ainda estou de turista Esse aqui não lembra Não Não duplo tempo Mas o que você fez Ultimamente Cara eu lembro As coisas mais pontuais Que eu tenho feito Por exemplo Estou fazendo uma novela turca Insuportável A novela turca É Insuportável Onde o Você vê que todo mundo Na novela Decora o texto Ele não Ele é o bonitão Que é improvisar Sim Ele é o principal É Exatamente E aí ele quer fazer A novela do jeito dele Ele quer criar a novela O pessoal está indo para um lado Ele vai para o outro Cara E no turco A tradução é horrível Você não tem ponto De referência Então lá pelas tantas Eu tenho que criar Alguma coisa Né Então tipo Eu tenho que criar Óbvio Dentro do contexto Da cena que está acontecendo E porra É insuportável Nossa Eu lembro muito bem disso Dessa novela turca Que eu estou fazendo Porque é insuportável Tem algumas coisinhas Mais legais Que a gente faz aí No decorrer do dia Mas Essas coisas mais precisas Assim A gente lembra mais Né Porque está ocorrendo Com uma certa frequência Tipo semana que vem Tem uma dose Bacana de novela turca É mesmo E eles falaram De personagens memoráveis Aí Cada um fala da experiência Assim Porque às vezes Nem tanto é pelo personagem Mas é pela sua parte emocional Olha Eu acho que tem assim Um personagem Que a gente nasceu Para dublar Deve ter O E é engraçado Que o ator Que eu nasci para dublar Nem é muito famoso Começou a minha primeira série Que era Party of Five O Quinteto Scott Wolf E Ele era até parecido Com o Tom Cruise Está vendo Era sempre os bonitos É os bonitinhos Mas cara Serviu Depois de muitos anos Ele fez uma outra série E me chamaram Para dublar ele de novo Mas eu acho Que é o melhor encaixe Já dublei Matt Damon Já dublei Mas acho que Porque esses foram Acho que oito anos de série Mas era muito O meu jeito E era começo de carreira Em 1994 Sabe Encaixou Scott Wolf Eu até sigo ele no Instagram É mesmo E o Matt Damon Fez o que? Matt Damon Aquele Gênio Indomável Gênio Indomável Bom pra caramba Foi em condições precárias Pesas de Marte não? Não Depois já não dublei Depois foi pro Rio de Janeiro Ah tá E mudou Eu dublei pouca coisa É o Homem que Fazia Chover Eu dublei também Mas o Chris O'Donnell Chris O'Donnell O perfume Perfume de Mulher Perfume de Mulher Eu adoro esse filme Com Walter Breda Foi legal Essa dublagem é maravilhosa No decorrer da carreira Tem filmes A Garota Dinamarquesa Gostei muito de ter feito também Ai meu Deus Como é lindo esse trabalho Cecil Nossa É brilhante Obrigado De cabo a rabo Toda a direção A sua atuação A escalação É lindo Ele começa a anular a voz Ele não quer Então ele fala É tudo muito É uma suavidade É uma coisa Foi bem Bem complicadinha Mas bem difícil de fazer Mas muito gratificante O Seven Que a gente comentou lá Do Brad Pitt Esse perfume de mulher Foi bem lembrado O Johnny Depp No Cavaleiro Sem Cabeça Foi uma coisa meio doida Foi o único filme Que eu dublei dele Deve ter dublado um outro Mas não lembro muito Mas o Do Scott Wolf Foi esse sim E eu acho que Desse do Cavaleiro da Lua Vai ficar também Bem guardado Foi um trabalho Bem diferente De composição Porque é isso A gente depende Do personagem Que chega pra gente De ser um desafio Ao longo da carreira Tem outros Tem momentos Teve um filme Do moleque câncer Lendo cartas De pessoas Querendo dar uma força E ele revoltado Um filme isolado Nem vou lembrar o nome Mas são cenas difíceis Você fala Meu Como é que eu vou Dublar isso aí E o cara chora E tá revoltado E a gente Assiste Original E fala Será que eu Quando assistir o dublado Eu vou sentir a mesma coisa Então é isso A gente dubla Deixa eu assistir A gente assiste Vamos fazer outra Naí Silva Pra quê Marcelo Tá bom Nossa Naí Silvênio Ai moleque chato Tá bom Passa pra ele assistir Né Assistia Olha Se não ficar bom Você só dá um Ctrl Z Volta o que tava antes Daí fazia Ela gostou Entendeu Eu acho que Da gente Se sensibilizar Com o nosso trabalho Do jeito que o original fez Como a gente falou O caso da risada Que Deus me livre Que não pegue uma cena dessa Que tenha que fazer alguém Envolver nessa risada Assim Mas Tem uns momentos Pérola assim Na dublagem A maior parte Não São todos A gente fala assim São importantes Porque a gente tem que ter Responsabilidade naquele trabalho Mas tem outros Que mexem mais com a gente Né Você lembra de De algum Sim Olha Os dois que eu lembro agora São recentes Então eu ainda não posso Falar deles Mas que Eu lembro de uma cena Que era uma cena longa E a menina Saia de uma situação Onde ela tava Se sentindo muito triste E era uma coisa Onde ela misturava O choro com a fala E ela ofegava E ela respirava E aí Foi uma sequência Que foi dessa Assim A gente passou Umas duas vezes Três vezes E eu falei Pra encaixar direitinho Porque não cabia edição Qualquer corte Ela ia quebrar O embalo Que ela ia subindo O quanto ela ia escalando A emoção Assim E foi um negócio Que eu falei Quando acabou Assim O diretor gostou O técnico gostou Eu gostei Eu falei Ai que legal Acho que eu tô sabendo Fazer isso E onde a gente vai ver isso Pode falar pelo menos Onde vai ver Se é no cinema Se é streaming É streaming É streaming É streaming Mas é gostoso Esse tipo de personagem Também que a gente faz E tipo Ah eu fiz lá Me dediquei Não sei o que Uma personagem Que eu gosto bastante É a Cassandra De Enrolados Outra Vez Que foi a continuação Do Rapunzel A Disney fez uma série De desenho Derivada do filme Eu cheguei a fazer E é uma série Muito legal O roteiro é bom É um bagulho Que a Disney Tem dessas né De fazer coisa pra criança Que o adulto vai assistir Vai achar legal Tem umas tiradas Que você fala Isso não foi pra criança Que legal É tem muito desenho Que pô Passa batido Pela criança As piadas É Umas coisas tipo Sei lá Nos Incríveis né Olha eles não tinham TV em casa né Tipo Que tem um monte De filho Muito bom E enfim E aí Que é coisa que Os fãs Vêm e falam Tipo Eu amei a sua personagem Sua voz é muito linda Que legal que você fez Essa personagem Nossa é muito bacana Você fala Caramba A gente faz Fica lá A gente vê a mesma cena Que sejam três vezes Você passa cinco minutos Num período lá Ou faz Grava uma hora Dali duas semanas Você grava outra hora e meia E vai Não sei o que Acabou aquilo Você nunca vê a mesma cena Um milhão de vezes E as crianças Os telespectadores Não Eles vêm várias vezes E decoram a fala E aí Você fala A pessoa vira e fala Não gosto muito Imita Igual você fez daquela vez Eu Eu super lembro Como é Eu lembro do jeito Que eu atuei Eu lembro até Das intenções Mas eu não lembro Da fala Como você fala Como você sabe De cor E é legal Saber que o nosso trabalho Que é pequenininho Que tá numa capsulinha Que hoje a gente grava Até de casa De uma cabine Do seu home studio Ganha essas proporções De tocar as pessoas Impacta tanta gente Incrível A gente mais ouve Aquele seu trabalho Me ajudou Eu tava num momento De depressão Você fala Jesus Olha a responsabilidade Eu acho isso incrível Acho isso incrível A sua mensagem A mensagem do personagem O que você lembra De memorável Cara Memorável Eu sempre falo Que o Aquaman Eu tenho um carinho Especial O Aquaman Foi um cara Que Sei lá Ele apareceu E é aquele negócio Como que foi O processo de seleção Foi Cara Foi uma coisa assim Já dublava o ator Já há um tempo Já fazia vários filmes dele Filme Trash Ele não era tão famoso De repente Acho que o Aquaman Que deu esse boom Começou com Game of Thrones A partir do Game of Thrones Acho que começou a dar esse boom E antes Já tinha os filmes Já Nossa Fiz os filmes Que merda dele Nem lembro Fiz muito merda Tu lembra o filme Que a gente fez lá Na Audivídeo Ele fez um filme Com o Stallone Uma vez que ele era É Acho que é o Alvo Duplo É Que ele fez com a Kim Bessinger Uma coisa assim É Ele tava nem com barba Diferentaço É legal E aí Porra Teve um filme Que a gente fez dele Que era um Não sei o que Caraca Como é o nome do filme Não vou lembrar Sei que você tava no elenco Era você e o Pedrinho Pedro Alcântara E aí Era um negócio Que vocês eram Um trambiqueiro Que vocês Queriam vender uma história Que você tava no Alasco E tal Vender uma história Que você tava fudido É uma treta do cacete Aí esse cara descobriu Que ele estorqui Que era o Momo Aí tipo O teu irmão Que é o Pedrinho Ele foi preso Porque ele foi acusado De ter matado O teu personagem Um doido Uma merda Aí Aí tem uma cena Cara Tem uma cena muito forte Que o cara encontra E aí E meu dinheiro Tu vai me pagar não Né seu merda Aí começa Aí ele dá tapa na cara dele Fala Fala pra mim Tu vai me pagar não Tu matou teu irmão Né Tão viadinho Aí começa Aí começa a calear um moleque Na prisão Pesadíssimo assim Pesadíssimo Ninguém conhece o filme Ih teu Momo Olha só O filme bosta pra cacete E aí Pelo fato de você já ter dublado Então Eu fiz vários filmes dele assim Vários E aí Só que na época Dos quadrões suicida Eu já fazia o crocodilo Eu faço crocodilo Nas animações e tal E aí mantiveram A mesma voz do desenho Nos filmes E aí eu até falei Pro desenho Você dava uma interação Diferente ou era a mesma coisa Aquela voz assim Aí tipo A 53 É a 53 Aí misturava com a 57 E dava essa voz Aí Aí eu lembro Conversando com o Briggs Aí o Briggs Cara Eu acho que vou te botar pro teste Pra você fazer E Aí eu falei Pô mas não tem problema Se esbarrar e tal Eu falei não Porque a voz é totalmente diferente Exato E aí Fiz o teste e tal Cara Pô no passeio Quase chorei assim De emoção assim Porque era uma parada Que pô Tá louco pra fazer E aí O Aquaman ele é especial Por quê? Porque ele abrange Um público assim Absurdo Vai da criança É Até a senhorinha É Até o cara que li o Javi O cara do Uber Por exemplo O cara que tá te ouvindo Falei Pô Pera aí Te conheço Aí Isso é muito engraçado O cara que me conhece O cara tipo Pô Você faz o que cara? Aí Te conheço O famoso Tiago Eu te conheço de algum lugar É É a voz Ele mistura com a imagem Ainda bem que eu não sou estranho Aí o cara Tipo Aí eu falei Pô o que você gosta Você vê muito filme Você vê muito filme dublado Vejo Você gosta de filme de herói Aí eu falei Gosto O que você vê Ah vejo o Aquaman Liga da Justiça Vingadores Falei Então eu faço o Aquaman Ele mentira Tem até uma história engraçada De Uber Que eu vou contar Que essa pra mim É a melhor de todas O cara joga a água E fala Respira aí Aí você vê aquela pergunta O cara Pô e aí Você faz o que cara? Falei Ah chuta aí Olha o cara Você é tatuador Você é personal Você é lutador Falei Não Eu gosto de tatuagem Não sou tatuador Eu luto Mas não sou profissional É Faz tudo isso É Mas não É Aí eu falei Pô cara Eu trabalho com dublagem Aí o cara fez assim Pô não acredito O cara quase bateu o carro Aí o cara virou assim Pô não acredito Você é dublador Não Não é possível Cara Primeira vez que eu conheço O dublador Só que eu me espantei Porque o cara teve uma reação Muito diferente Da típica Tipo As pessoas falam Pô caraca Você é dublador Ele teve uma reação Muito assim Né Cara Eu não acredito Cara Que demais Que eu não acredito Um dublador Você já fez um filme famoso? Fez já Tipo sei lá Que filme você já fez? Filmes de ação Tipo de Stallone Essas coisas assim Já dublei uns filmes assim Cara Eu não acredito Não acredito Sério mesmo? Agora me fala uma coisa Cara Como é que esse negócio Quando bota fogo em você Você tem que pular de moto De um prédio pro outro? Ah Ah E o cara achou Fera dublê Velho Duplador Duplê E você Você Leitou na pilha do cara Ou você explicou? Eu expliquei Pra nunca mais Eu continuo Não, não, não Pra nunca mais Eu vi isso uma vez O cara chegou Eu falei Não cara Isso aqui eu faço Eu faço dublagem Sabe quando aquele desenho Que o desenho fala Que tem aquela vozinha e tal Ali Você faz dublação né Aí o cara fechou a cara pra mim Pô ele tava felizão Aí virou assim Virou Continuou dirigindo Ficou quieto A viagem inteira Por isso a emoção do dublê Aí quando acontece Pô eu faço isso cara Eu embarco Aí o cara Pô mas aí E quando que é pra tomar porrada Falei cara Tem técnica pra cada escada Aí eu viajo assim Pô já teve vezes Que botaram fogo em mim e tal Pô até me queimei Aí eu invento Aí o cara Nossa eu não acredito Que final inesperado Esse aí cara O cara ficou puto Dublagem pro dublê Eu lembro Até minha nota do Uber Diminuiu cara Porque eu acho que ele me deu nota 1 É que ele viu você Com essa cara Falou é dublê É dublê Não Ele faz dublê Se tu puder E confundiu Aquele negócio de dublagem Que apareceu no Silvio Santos Que aparecia As drags Ah era Puta Performance Sei lá como chama Qual é a nota Não é Qual é a música De qual é a música Pode ser também O Etoni achava Que eu me vestia Igual a Gloria Groove É Fazia dublagem Isso é tipo a história Que eu já contei aqui Que eu pedi um CD Do Joey Satriani E o cara me voltou Com o Jerry Adriani Ah mentira É o mesmo cara do Uber Que confundiu Você tem CD Do Joey Satriani Tem o cara Olha aqui Acabou de sair Jerry Adriani Eu uma vez na padaria Cheguei e pedi Um Lipton de limão Ah você me dá um Lipton de limão Obrigada Aí dali a pouco O cara veio com Uma jarra assim De suco Um litro Um litro de limão Um litro de limão Aquele litro de limão Não pediu um litro de limão Nossa Você gosta de suco de limão De ter pensado É Gosto muito Manda 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 aí Ou o Marcos Se tiver alguma bota Tem boa Tem que ser boa Só tem uma coisa Que eu queria falar Não sei como ainda Não confundiram ele Com o Igor 3K Ah isso o tempo todo Você acha? Nada a ver É o Igor 3K Antes do transplante Você recebe uma mensagem Direto disso Você acha parecido Caraca que boas O Igor 3K É isso É o Edu Primitivo Ah o Edu Primitivo É Aí nego fala Que é o Edu Primitivo Depois da Smart Feet O que mais? O que ele faz Aí ó É isso assim É o Júlio Eu não acho que parece Mas tudo bem Júlio Balestrin Igor 3K O Primitivo Ah tem gente que me chama De momu a careca Momu a careca É Aí que mais cara Dá até um monte Todo mundo parece comigo Todo mundo parece comigo Todo mundo Minha cara é muito comum Fala Fala Ó o Namagderas Ele falou aqui o seguinte Faz falta a voz do Marcelão Nos últimos episódios Dos Cavaleiros Hades Inferno E Alma de Ouro Fazendo o mu Fiquei sabendo que rolou um clima Com os produtores Ele pode comentar Ih treta 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 Ok 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 Ah as vezes a gente quer Montar umas tretas Quer causar um pouco Né Alguma coisa assim Mas é que Ah A Alamo Ela pegou a saga de Hades Pra dublar E O que que houve Teve Eu tava um tempo Sem trabalhar na Alamo Voltei Por causa Acho que de Cavaleiros do Zodíaco Acho que foi isso Teve naquela época De greve Alguma coisa Teve uma época Que a Alamo Ficou sem dublador Todo mundo se recusava A trabalhar lá Não vamos mais trabalhar lá E aí o dono da Alamo Colocou a esposa dele Por favor Me livra dessa Faça aí A boa diplomacia E começa a trazer O pessoal de volta E ela foi ligando Um pra um Trazendo Trazendo E eu não voltei Até que essa série Voltou Chegou aqui Você vem fazer Beleza Vou fazer E eu fui dublar E depois me chamaram Pra dirigir A saga seguinte Que foi essa saga de Hades E eu dirigi Todo o Cavaleiro E aquilo foi um sucesso O pessoal amou Dublado na Alamo Dirigindo todo o elenco Mas ficou E ainda um longa metragem Pra cinema Quando veio a continuação Saiu O distribuidor Tirou da Alamo Mandou Pra um outro estúdio Falei Porra A gente fez um bom Trabalho pra caramba Ficou legal Pra que isso Todo o elenco Não se justifica Nem nada E aí a gente Ou suspeitando Em motivo Daí eu falei Quer saber Eu não vou fazer o meu Ele manda pra onde ele quiser Então eu também faço Se eu quiser Aí eu não fui dublar Meu personagem Outros dois dubladores Também não dublaram E aí alguém tinha que dublar E trocou Exato E foi isso Mas daí o fã Não quer saber Se é seu Você tem que fazer Onde quer Não Tem lugar que eu não quero trabalhar Coloca a culpa em você É Então como Tipo Falta de respeito Com o fã Tá Mas se tem algum momento Trabalho Eu sinto que estão faltando Respeito comigo Entendeu Então teve essa substituição Mas depois Mas no caso até te chamaram Você que não quis fazer Então não foi isso Não Chamaram Não obrigado Não vou fazer E aí Depois passam uns anos Depois teve ali uma calma Entre os ânimos Entre mim E a empresa Aí chegou mais coisa Beleza Vou lá fazer Fiz de novo Depois teve uma outra situação Em que lançaram Um videogame E aí vieram com Um preço de tabela Básico Porque assim Existe um trabalho Em que qualquer voz faz Ela custa tanto Uma voz Que é a voz oficial Ela é mais cara Claro Você não vai conseguir O Wendel Pra fazer O comercial do Bob Esponja Pra ganhar um cachê padrão Não existe isso Né E aí E eu soube Que tinha Outros dubladores Ganhando valor diferenciado Parte do elenco Estava ganhando valor diferenciado O restante não Pro jogo Pro jogo Aí eu peguei e falei Então não vou fazer também Sabe E Então teve Tem Essa foi a situação Do Cavaleiro Zodíaco E depois Quando Essa série foi pra Vox Que é pra exibir na Netflix Aí me chamaram E eu fui lá fazer Fiz o Mundiáris E aí tinha um outro Tinha os outros dois, né Que eu fazia três personagens Na série É Daí eu falei Beleza Mas tem o Jabu aqui Ou era o Misty É um dos dois Ele falou Ah, mas eles participaram Na mesma cena Vamos chamar outro dublador Eu falei Olha, juro Não tem problema Não sou apegado Se quiser colocar Mas tem certeza Tipo assim Você já sabia o que é Pensa no povo Que tá lá atrás Já tem Tem certeza Ah, então vai lá Vendo a coordenação Daí subi Conversei com o pessoal Ele falou Não, tá bom Faz Melhor do que Já teve tanta confusão E já acostumaram Então, só que Na primeira vez É aquilo lá Ah, o personagem sumiu Volta Aí depois Na redublagem Acho que foi dez anos depois Que redublaram o Cavaleiro A gente já sabia Ah, são três Aí a gente acentua as diferenças Mundiáris Ele é um cara centrado O outro é um cara invocado E o outro é uma louca Né Enjoadíssimo pra caramba Então Aí a gente já acentua Essas características Daí você pega É o mesmo timbre Mas são personagens diferentes Né É como um dublador Dublar gêmeos Antes colocavam dois dubladores Não faz o menor sentido Colocar um dublador diferente Pra dublar gêmeos Gêmeos idênticos no caso Né Então esse foi Essa foi a história Do Tá respondido Essa foi a história Do 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 Mundiáris E Nessa última Produção que foi da Netflix Eu fiz os três E não sei se ainda vai ter mais coisa De Cavaleiros do Dia Que a gente já Ah, com certeza O cara Vamos até o final Até hoje Meu filho daqui a pouco Tá entrando nessa fase Do Cavaleiros Tá começando Já tá no Pokémon Tá começando a ver outras coisas Daqui a pouco Tá no Cavaleiros Ó O Cristiano Torreão Ele tá aqui falando o seguinte Queridos colegas Muito bom assistir vocês Com o Vilela Um abraço Cristiano Torreão Cristiano Esse aí é o Leonardo DiCaprio É? É Olha só E ele é bonitão também ou não? Aí tem que É É Claro 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 É o galã Deixa o julgamento pra vocês Desde o Titanic? Desde sempre? Acho que o Titanic ele não fez Acho que foi o Eu não lembro A gente usou péssimo mesmo Mas a maioria é ele que faz Tá Nossa Então ele fez esse Aquele filmaço lá Do Que era do Wall Street Sim Ele fala que é o filme Ele falou que foi o filme mais difícil da vida dele É Imagina o cara Aquele ano Aquilo é loucura Aquele ano Aquele ano Teve três filmes Que assim Eu falei Quem vai dublar isso? Porque eles quebraram totalmente aquela coisa de Hollywood De pose De coisas desenhadas Era tudo solto Solto Improvisado Bate-papo O Lobo O outro era Aquele negócio de Dallas Que era sobre o HIV Clube Nossa Clube de apostas Como que era? Não sei o que é Dallas, né? Sim, sim Porra Que tinha aquele O Gerard Leto Isso É Maravilhoso Bom pra caramba Esse E tinha um outro Que esse eu não preciso anotar Porque Os três bombaram Todos E esse terceiro Era com aquela Que ano que é? Ele dá uma pesquisada lá É, tava Foi junto com O Lobo de Wall Street Tá Vê o mesmo ano Os filmes que Sabe essa atriz que fez um Quem que é a mulher que faz a Dálmata? A Megera Dálmata O nome dela Ah, peraí É Nossa, cara Peraí, tá na ponta da língua, cara Ela é famosíssima, cara Sim A atração fatal é ela É a mesma? É ela que faz? Não é ela, é a atração fatal É Calma Glenn Close Não Glenn Close é o Dálmata Isso Teve um último filme da Glenn Close Que ela Uma mulher É Muito louca Aí tem uma filha Nesse filme É o último filme da Glenn Close Essa menina Também tava nesse terceiro filme Era pra fazer a ponte Pra fazer a pesquisa Tá Então Esses três filmes Falei Era uma linguagem totalmente diferente de interpretação Eu falei E pra dublar? Como que a gente vai quebrar Aquele jeitão amarrado Meio duro da dublagem Fazer essa aquela outra conversada Nesses três filmes É Isso aí foi um grande divisor E olha Até entendo porque que ele falou que o trabalho é mais difícil da vida dele Imagina, cara Esse filme tem tanto trabalho Maravilhoso Maravilhoso Foi Milionário de Capri Arrasou Então Fez tudo de lá pra cá Parabéns Torreão Tirou um onda aí Não, é o Torreão mesmo Você fez o Brad Pitt, né? No Brad Pitt Lá atrás Mas você não fez o do Onze Macacos? Fiz Porra Pô, do caralho O Brad Pitt manda muito bem E é meio doido, né? Doidão, loucão Doidão, né? Fica lá Os Doze Macacos Doze Macacos É Sete anos no Tibete também fiz Passa de vez em quando ainda esses daí Isso é incrível, cara É Mas é E aquele com o Robert Redford também? Jogo de Espiões Fiz Não Não, não, não Dormindo com o Inimigo? Ah, não lembro o nome É até um parecido os nomes É, pô Robert Redford é Jogo dos Espiões Que esse filme Ah, eu sou doente com esse filme Eu adoro esse filme Será que é? Eu acho que não Você sabe, então Eu não lembro o nome Não, eu fiz um Só que tem duas dublagens Eu vi uma que tá no streaming Que é você fazendo Com o Psardini Fazendo o Robert Redford É mesmo? Eu dobrei? Dublou Dublou Puts Nem lembrava É mesmo E tem um que é o Marco Antônio fazendo Com o Dário de Castro Que Deus tenha Dário de Castro Uma das vozes mais bonitas Que a gente já teve No Rio de Janeiro O que ele fazia mais? Fazia o Hustle Crow Do Gladiador Ele fazia o Caraca, o que mais ele fazia? Cara, a voz dele era muito foda Ah, o Lennie levanta E como é o nome dele? É, Dário de Castro Dário de Castro Depois veio Dário de Castro O Lennie tentando adivinhar o filme Esquece Não, o filme Até apareceu a foto do filme M Adams O nome da menina, não é? M Adams Ah, M Adams Pode ser, pode ser Então M Adams fez um Junto conhecido Ah, é Clube de Após Não consigo lembrar isso Tem até a foto do filme Em que ele está caracterizado O Leonardo DiCaprio Mas não tem o nome Estou tentando achar o nome aqui Não, não Mas não é nem do Leonardo Que ele está falando O do Leonardo é o Lombo de Wall Street É o Lombo de Wall Street Ele está falando da M Adams E você vê o filme Não tem maquiagem Vou dar uma caça É bem espontâneo Bem a vida como ela é Assim Esse filme que ela fez Foram os três do mesmo ano Falei, gente do céu Que presentão Para quem for dublar Então isso Deve ser um desafio, né? É E foi o que eu pensei Quando eu assisti Ou o Max Bom Aqui é o seguinte O Davidson Ok Ele está mandando um salve aqui Salve, Vilela e Inteligência Boa noite, Marcelo e Tarsila É Muito bom o episódio de hoje Fala, Francisco Família Nave Podcast aqui Manda um salve do Aquaman aqui Olha pra lá, né? É Olha só Qual é o nome? É Nave? Ah, eu lembrei dele Galera da Nave Fica na moral aí Senão vocês vão ver a comida de peranha O recado está dado E aí Teve uma Teve uma Se juntaram uma galera aqui No chat Pedindo Pra você contar A história Da Da Gisele Brinde E do Esqueleto Gisele Brinde? É Caralho O pessoal é foda O que é isso, cara? Cara Eu não posso muito contar essa história Mas é A situação complicada Troca os nomes aí Não Não tem nome envolvido É que vão Não querer me cancelar Agora dessa história Ah, entendi Melhor não Melhor não Você vai falar que eu sou gordofoco Mas não tem nada disso É Eu vou resumir assim É história engraçada Tipo, eu fui numa festa Né? Tipo, de fim de ano Um amigo meu tirava foto e tal Adolescente Tipo, night Pegação Essas coisas Neuróticas Carnaval era daqueles caras que saia Na sexta-feira Eu só voltava Só na quarta-feira De cinza Loucaço Assim Não sabia nem meu nome mais É E aí Tipo, fui nessa festa No Copacabana Tipo, pessoal da Alta Sociedade Lá e tal Né? Tinha a Nathalie Da zona sul do Rio de Janeiro E aí Tipo Tomei todas Aí Pô, eu fiquei com uma mulher lá E Aí eu doidão Falei Pô, a cara do Gisele Beat Sabia? Isso é maravilhosa E aí Tipo, a única coisa que ela aparecia Com a Gisele Beat Era o cabelo louro O resto tinha nada a ver Nada a ver Nada a ver O que era isso? Gisele Brinde Só que Era Gisele Brinde E a Ah, essa do Esqueleto é maravilhosa Essa é maravilhosa Essa aí é Incrível Sabe aquele filme do Live Action Do He-Man? Né? Com o Dolph Lange Master of the Universe Isso Cara, eu lembro que eu tava assistindo esse filme Com meu pai E no final do filme tem uma cena muito memorável Que o Esqueleto, obviamente, é derrotado E ele cai dentro de um poço Né? Aí o filme termina Sobe os créditos E aí no final tem essa na pós-crédito dele Que ele vem Eu vou voltar Eu lembro que eu era criança Eu levantei puto Olhei pra televisão assim Falei Se você voltar Eu vou dar um soco na sua cara assim Aí eu dei um soco na minha cara Antes de clube da luta, hein? Eu dei um soco Igual o Eduardo Norto Eu dei um soco na minha cara Que o senhor me desceu, cara Nossa Ai, meu pai olhou pra mim assim Fez assim Esse moleque é maluco Vai ser do dublador aí Vai ser do dublador aí Vai tacar fogo no corpo Vai ser do dublador Não, ele não sabe Aí eu... Vira e mexe Meu nariz começava a sangrar Por conta dessa porrada Eu sei que tipo até hoje Pra valer mesmo, então Não, ele me soco na minha cara mesmo Blau Um soco com tudo assim Nossa, cara Eu senti a cara gelada Isso explica tanta coisa Hã? Isso explica tanta coisa Não, isso eu não sabe Você não sabe o pior disso Vira e mexe Meu nariz sangrava Assim, normalmente em casa Brincando e tal E às vezes eu ficava brincando De Gerard já De lutinho Eu adorava brincar disso Porra, se duvidar até hoje Me dá uma espada Eu brinco de lutinho assim Com a minha irmã Adoro isso E aí Aí começava a sair sangue, né? Eu olhava assim Descendo quente assim Aí eu corri no banheiro Falei, tá sangrando Aí eu pegava o sangue Da que passava aqui na boca Aí passava aqui Aí fingia que eu tava numa luta Que tipo, tava Falei, seu desgraçado Eu vou te derrotar Não sei o que Eu vou pegar minha espada Aproveitava o sangue Aproveitava o sangue Aí minha mãe vinha Eu sou desgraçado Tô sujando a roupa Infeliz Aí desci o cacete Maravilhoso Que coisa maravilhosa Eu já era um mini atorzinho Você fazendo seus laboratórios É, eu adorava isso E eu brincava Alto de brincadeira Assim, tipo, com sangue mesmo Tipo, fingia que tava Ofegante Falei, seu desgraçado Você me paga Não tem dublador normal Bom dublador é tudo louco É mesmo É fora da casa Tem que ter uma capacidade de Não, esse é o lance de você fazer O que o cara tá fazendo ali É fora da casinha Não, não, mas tem o Não tem a O que é normal? É, não Não tem Não tem, cara Sério Eu falei assim Dublador é tudo doido Porque é um mergulho Que a gente faz naquilo lá Começou já na cena de sexo Ou você é estuprador Ou você é o padre É uma coisa de um mergulho Muito Muito foda E são vários personagens do dia Eu imagino a dublagem A dublagem eu imagino muito assim, cara É um armário Com várias roupas Você tem a roupa lá do assassino Você tem a roupa do pai de família Você tem a roupa lá do vilão de anime Você tem a roupa lá do protagonista bonzinho Você tem a roupa do professor Cada dia você bota uma roupa diferente É Você bota várias roupas num dia Sabe que a ideia da roupa é engraçada? Porque aí você tem o tipo do personagem Você veste a roupa Depois você só vai fazer o ajuste Pra aquele personagem Mas você fala assim É um padre A gente já vai com a ideia, né? Vou fazer um padre Sabe como o padre fala? Aí você vai fazer o ajuste Pra aquele original É E tá disponível mesmo É uma Atenção muito grande A minha fonoaudióloga falou assim Engraçado você contar A dublagem É mais audição do que fala Ah, é? Como a gente percebe É mesmo? O quanto você tem que perceber É tom, né, cara? Você tem que ouvir muito o tom do cara É aquele lance Você não pode imprimir sua personalidade Você tem que fazer o que o cara tá fazendo A ponto de você ser tão ruim Você tem que ser tão bom A ser tão ruim Quanto o cara tá sendo na cena Nicolas Cage Alguém Pois é Dizem, fala assim Ah, a dublagem melhorou o filme Não tinha a menor obrigação De dublar Melhorar um filme Não é a nossa obrigação Melhorar um filme Tem que fazer o que o filme Exato Exato O que o ator é ruim Tem que ter sido Você desce do nível dele Nicolas Cage em português É o melhor ator que tem, cara Em inglês É Você falou em brincadeira Vamos fazer uma brincadeira Então a gente fez aqui Já encaminhou pro final aqui Escolham seus personagens Desde que você seja o Aquaman Tá livre pra escolher A família brasileira vai gostar disso E vocês escolhem os personagens Vamos fazer uma conversa Vamos colocar uma situação E fazer uma conversa Gerar uma tensão O que pode ser aí Já escolheram? Quem que você vai fazer, Marcelo? Eu vou fazer o último aqui Que marcou mais O Eduardo Full Metal Que é um anime Puta É uma história muito bacana Do Full Metal E você vai de quem? Eu vou de Fênico Explica a história do Full Metal O Full Metal Alchemist Trata de alquimia Não, a história é fantástica E a grande mensagem é aquilo Você tem que fazer Sempre uma troca equivalente Abrir mão de algo Por outra coisa E é uma coisa que O ser humano é difícil A gente quer tudo Não quer abrir mão de nada Tudo tem um custo Tudo tem um custo Tem que saber isso Tem que ter consciência Pra não ter tanto sofrimento Não adianta ter as duas coisas E às vezes Quando eu vou lá nos eventos Eu falo pra essa moçada toda Falei Tem duas coisas que sempre São um pouco antagonistas Que é a segurança E a liberdade A nossa profissão diz isso Ela nos dá liberdade Mas não dá nenhuma segurança Segurança tá na nossa capacidade De acreditar Que a gente vai ter trabalho amanhã Porque a gente não tem nada Começa um mês Todo mundo tá morrendo Precisando de vaquinha Pra ser enterrado Entendeu? Plano de saúde Quando você não é Empregado de uma empresa Você pagar o seu plano de saúde É tudo muito caro A gente não tem férias Não tem décimo terceiro O pessoal vem oferecer seguro Ah, você é dublador Venha fazer o seu seguro da voz Tá, se eu não for trabalhar amanhã Não, não Você ganha a partir do décimo quarto dia Que você não tá trabalhando Não tem como Quatorze dias sem trabalhar A gente tem ali um Doutor Rino Que, bicho Preciso gravar amanhã Ele me salva Me dá as doses de cavalares Depois me protege Então a gente, assim E isso A gente tá falando da profissão Mas a gente fala isso em relacionamento Você quer liberdade? Ou quer segurança? Quer pegar todo mundo? Ou quer ter seu porto seguro? Né? Em todas essas áreas E... Quer trabalhar com o que você gosta? Ou você quer trabalhar pouco? Ou quer trabalhar pouco? Porque se é o que você gosta Você vai trabalhar muito Vai trabalhar muito Né? E é engraçado Que eu vi o que falando lá em casa Eu falei Não, eu trabalho pouco Eu trabalho com o Guilherme Meu marido Mas você trabalha muito É É que a gente não tem noção Porque a gente trabalha com o que gosta Você não sai daquele estúdio Não, mas é que eu tô respondendo e-mail É eu trabalhar com o que gosta A gente trabalha muito e não percebe É isso E a série É isso, né? Eles perdem a mãe E querem trazer a mãe de volta E em troca disso Vai o corpo do irmão O braço e a perna do outro E trata da pedra filosofal E é uma coisa que eu lembro muito Né? É falar Qual é o preço disso? Né? É Você quer A gente quer ter paz Beleza, quer ter paz A gente vai abrir mão Do que que é importante pra gente Porque se você quer ter paz Então não quer ter conflito Não quer ter conflito Então às vezes você não vai buscar outras coisas Você não vai ter o empoderado Não vai ter surpresas também, né? É Então Eu acho Incrível esse O Ed Essa série O Yu-Gi-Oh É uma coisa muito bacana É uma outra série Muito forte de anime Que a mensagem dele é Confie no coração das cartas E fala isso Né? Pensa assim Até num Quem vai ler tarô, né? Tira Quem Como é que vem aquelas cartas? Que movimento é esse Cósmico Que Te traz mensagens E traz Se eu tivesse embaralhado um pouco mais Bom, você não embaralhou Porque não era pra embaralhar Porque as cartas Era pra sair daquele jeito E eu confie Nesse confie no coração das cartas É confie no caminho Que tem coração pra você Né? Seguir pelo seu coração É Acho que as pessoas acham Pensam que Tem que fazer tudo sozinho Mas eu acho que no exemplo Da nossa carreira A gente fez a nossa parte Outros fizeram outras coisas A gente não faz nada sozinho Mas a gente pelo menos Tem que seguir O nosso caminho Né? Como eu me tornei dublador Meu Era o que eu queria fazer Seja o que Deus quiser Foi assim Né? Com a vontade Querendo me dedicar Talento E outras pessoas Cruzaram o meu caminho Como elas cruzaram? Porque eu tive vontade de fazer Se eu não tivesse saído de casa Isso não ia acontecer Né? Então a pessoa precisa confiar E eu falo em qualquer escolha Decisão na vida É meio que um cipó Você segura Se joga E você sabe que vai ter um outro Você não tá nem vendo Lá na frente vai ter um cipó Pra você segurar Porque aquelas mudanças Feitas Tô com o pé aqui Esperar ser sólido do outro lado Elas são muito longas, gente É muito longa Uma mudança não acontece Então é Se joga Salto de fé, né? Se joga Confie no coração das caras E tem um preço pra pagar Total Né? E o mais gratificante Às vezes quando você vai Que você fala Quem me diria Que essa profissão É me dar dinheiro Que eu ia comprar uma casa Né? Essas coisas O Garcia Júnior que veio aqui Ele era lenda pra mim Quando eu entrei na dublagem E eu lá como estagiário Vi a Nair Silva Deus a tenha Que me ensinou Muita coisa Quase tudo Ela falou O Garcia Júnior comprou um apartamento Com a dublagem Nossa Alguém que veio da penha Que só pagou aluguear a vida inteira Falou Dá pra comprar um Comprar um apartamento Né? O que é o iniciante E tudo que eu conquistei Foi mesmo Com a voz Parece a pequena sereia O que eu quero É a sua voz Tudo veio com a voz Eu acho que Tenho curiosidade E hoje aumenta muito a produção Tem muita procura De produção nacional Netflix Ele falou Eu tenho vontade De trabalhar com vídeo Fazer alguma coisa Se chamar a gente Pra fazer uma leitura A gente arrasa Manda ver Agora bota Eu já tô achando Tô fazendo um monte de careta Aqui nessa Dá-lhe botó Congela tudo Pra não ter expressão nenhuma Ou no teatro Fiz no teatro Começo de carreira Não sei Acho que caminhar De um ponto pro outro Né? Mas não vem discutir Interpretação Intenção Precisa Isso eu manjo É a única coisa Que eu sei fazer Então eu manjo muito bem Mas manjo muito Assistindo um espetáculo Se colocar uma ênfase Em uma palavra Que não tem nada a ver Grita no nosso ouvido Assim Grita Exato É vou pegar e falar assim Você sabe o que ele fez Com a sua mãe? É porque com a sua mãe Não foi com a minha? Não tem nada a ver Né? Você não sabe o que ela fez Com a sua mãe? É um conjunto Conjunto? Não tem necessidade do sua Não tem o meu Se a gente vê publicidade Você Todo mundo valoriza você Valoriza seu Não tem necessidade Mudou até o jeito De pronunciar você Agora é Você? É Todo mundo fala Mas você Mas o que que é isso? Né? Então Isso é um assunto Que eu domino Não sei fazer mais nada Do resto Eu marquei a voz Ela já tá cansada Mas tem a voz pra trabalhar Porque eu não sei fazer outra coisa Mas faço muito bem E E a parte legal De fazer bem É que também a gente escuta o outro A gente faz bem Mas não acha que tá totalmente certo Então se eu tô trabalhando com ela Ou com ele Estão dirigindo Vamos chegar no meio termo Eu acho que é isso Você acha? Vamos conversar E a gente chega mesmo No meio termo Eu não gosto de nada Todo mundo quer o trabalho Que seja bom Trabalho bem feito Né? Nossa, eu viajei demais, né? A gente tava falando sobre Troca equivalente Mas É Eu acho que Essa série Se for fazer a brincadeira Eu faço de Ed Vamos ver o que que vai sair Nesse Ed de Full Metal Eu vou fazer a Fênico Que não é nada filosófica Do jeito que Os personagens Que o Marcelinho Trouxe aqui A Fênico Ela é só uma boa Melhor amiga Já tá ótimo Já tá ótimo Ela é uma stalker E ela ajuda os outros Ela Você tá Chateado Do coração partido Ela vai beber com você Você tá Enfim Ela Ela fica do lado Não importa o que Boa Boa Então vamos colocar uma cena assim O que que acontece aí Vamos lá Uma cena no supermercado Uma cena de separação O que que vocês querem? O meu tem trauma de ser baixinho É Não me chama de baixinho Tá perto dele então Porra Aquaman Nossa Não vai dar Ele vive mal humorado o Aquaman Tá sempre de mal humor Com a cara amarrada Aí o pessoal Aí vê o que o pessoal fala É Tive uma ideia Que ele falou que Tem trauma de ser baixinho Podia ser O O Ed tentando entrar Num brinquedo De parque de diversões Aquático Que o Aquaman É o Segurança Seward lá Seward Se for menor Se for menor Não brinca Então vamos lá Tá no Seward Então E aí se virem E aí Onde a gente vai enfiar o seu É A gente dá um jeito Vai na onda aí Vamos lá O rapazinho Tá indo pra onde? O que que é? O que que você pensa que é? Eu que mando aqui O parque é meu Ah cara Você não tem nada Nem a pedra filosofal Você vai querer encar comigo? Olha só garoto O que que você quer? Quer passar aqui? Quero Você não tem nem altura pra isso O que? Você tem que ter a altura dela Quem que você tá chamando De pintor de rodapé? Você tem a altura dela? Ed não fica assim não cara Pode deixar Eu já olhei aqui no Instagram Ele tem umas fotos Muito incriminadoras A gente pode usar isso Pra chantagear ele Olha só Pra comprar um dinheiro Cara Quero ver o que que você vai fazer agora Vai ter que me subornar Vai Quero um dinheirinho Quero uma prata Cara Você não sabe o poder que eu tenho Posso te transformar numa sardinha É isso aí Ed Vai lá cara Você tá falando pra mim? Sardinha Sardinha Eu fui Galera Eu 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 sempre peço Pros convidados aqui São três perguntas finais E vocês escolhem a ordem Que vocês vão responder Mas eu vou fazer a mesma pergunta Para os três Agradecer a presença de vocês Agradecer todo mundo Que tá aí em casa Assistindo esse papo maravilhoso E A primeira pergunta é Qual foi o momento mais difícil Pra vocês na vida Ou na carreira Já que a carreira de vocês Se confunde muito com a Com a vida né Querem pontuar Algum momento Mais complicado Eu acredito Que assim Eu Imagino que pra todo mundo Assim Acho que o momento da pandemia Acho que foi um momento Muito complicado Né Eu mesmo quase surtei É mesmo Não sou eu Mas imagino várias pessoas Também surtaram É De você ficar Porque a gente depende Do nosso trabalho A gente depende Da nossa voz E tal Tipo Se a gente não trabalha A gente não tem Não ganha Né Então tipo Ficar o que Uns dois meses aí Parado Eu não fiquei Não Você já É Mas aí até eu construir Ter a possibilidade de montar O meu estúdio Hoje em dia eu tenho um estúdio Em casa Graças a Deus Porra Com som bom Equipamento bom E tal Fui trabalhando E fui juntando Mas aí até Cara Preparar as coisas Você montar Sabe De improvisar Alguma coisa Dentro do seu closet Do seu armário Cara Ele também tinha medo Das produções Meio que pararem Né Quando vai voltar Mas é engraçado Olha essa viagem Ele contando E eu me colocando No lugar dele Né Tipo Não tem trabalho Não tem estúdio Não tem O desespero que dá Nossa Acho que não tá dentro Da empatia Né A dublatura tem que ter Muita empatia Exato Pra se colocar No lugar do outro Tipo A minha sorte Que antes De encerrar as atividades Eu já tinha feito Uns trabalhos Que me renderam Bastante Uma quantidade boa De grana Que me desse Pra me sustentar Mas o tosso Tava acabando Cara E eu assim Preocupado Cara O que eu tenho que fazer Tem cartão Tem isso Tem plano de saúde E fora a preocupação Né De você Porra De você sair O que eu vou fazer Cara Então tipo Acho que foi um momento Mais complicado Assim Né Imagino que pra todos nós E Eu praticamente quase sorteio Cara Fiquei maluco Assim Não dormia Eu tinha Porra Tava dormindo Uma hora e meia Duas horas por dia Sabe Tipo Ia dormir Sei lá Três e pouca da manhã E tipo Já tava acordado Logo depois Uma hora e meia Depois Duas horas Tava acordado E era assim Tipo Tinha vontade de fazer Porra nenhuma Nossa Depressão É tipo Cara Eu não senti nada disso Porque a publicidade Ela teve que Se reorganizar E a pandemia Trouxe anúncios Ah É verdade Avisos de pandemia Avisos Sabe Ela Não parou Eu tinha um estúdio montado Então Trabalho com voz Eles continuaram rolando Porque já era remoto E Isso não Mas Os piores momentos Na minha vida Assim Foi As mudanças de carreira Que nem Os trabalhos que ele fez Eu me formei em técnico eletrônica Na escola técnica Federal de São Paulo Então Pagava a conta Trabalhando como técnico Rumo de computador Impressora matricial Essas coisas E a dublagem Foi Pedir demissão de um Pra ir pra outro Dinheiro nenhum E eu tinha minha ajuda em casa Que tinha que fazer Tinha que colaborar E E aí foi com a ajuda Dos irmãos Graças a Deus Minha família nunca Olhou torto pra nada Todo mundo O sonho era ser funcionário público Eu que queria ser ator E todos foram funcionários públicos E Na mudança De pedir demissão Porque eu quero ser dublador Foi aquele Não tem dinheiro pra nada Tinha uma motinho Que ajudava pra ir Pra fazer os estágios Mas não conseguia encher Mais do que a reserva São três litros de gasolina Um amigo Pro qual eu tinha Trabalhado também Com eletrônica Ele falou Você pode vir aqui almoçar Sair da Vila Madalena No estágio E até a Santana Pra comer lá Com os funcionários da empresa Depois a dublagem Deu muito certo Fiquei uns anos Foi com a mudança Pra Pra locução Aí larga a direção Larga a dublagem Pra encarar outra carreira E são os meses Parados E aí é com uma reserva E pedindo Eu sou mestre em pedir dinheiro Prestado Eu tô sempre devendo Eu devo Eu sei que eu vou pagar um dia E vou pagando E vou pegando mais dinheiro Eu sou movido a dívida Porque se não Pra conquistando Comprando um apartamento Tem uma casa na praia Então Com dublagem Me chama Eu chamo O povo não vai E tem estúdio lá É Tem estúdio lá também Pra gravar Um em São Paulo Dois Por falta de um É eu pronto Então Essa mudança Agora o frio no estômago Deu na greve Nessa época do Lost Que quando a gente parou Sem reserva A greve Greve é greve Acho que E teve a primeira De 97 Que foram uns meses Foi uma grande greve Que teve grandes conquistas Mas depois foi abrindo as pernas E cedendo No decorrer dos anos E teve essa Da paralisação do Lost Porque eu tocava Uma empresa Que hoje é a TV Group Era o começo dela E só trabalhava pra Disney E o pessoal tinha votado Não trabalhar pra Disney Especificamente pra Disney Ou seja Só a minha empresa Ia parar E parou por um tempo Mas depois aquilo se resolveu Então Essa parte do Susto Quando só E ultimamente Levei um sustinho aqui Porque coincidiu Tanto a publicidade Quanto a dublagem Baixar E eu recebi Menos da metade Mas calma Marcelo Você sabe que é assim Às vezes os dois bombam E tem um momento Em que os dois param Diminuem É só sossegar E já tá voltando ao normal Então tem esses sustos Do trabalho eventual Eu até esqueço Que sou contratado da Globo Eu faço há quatro anos A chamada do Viva O clone Oito e meia da noite No Viva É assim? Vamos lá O clone De segunda a sexta Oito e meia da noite No Viva Essa vozinha Já tem uns quatro anos E faz uma porrada Ou vão te pedindo E você vai mandando Quando a nova programação Vem tudo de uma vez Aí você já vai gravando Vem Tem um movimento maior Depois estabilizou Só se houver mudança Na hora da programação E por um ano Eu fiz Esporte TV Bem na era da Copa Teve um remanejamento Mandaram locutores embora Fiquei com Viva Com Premiere Com Esporte TV Nossa E foi legal Esporte TV É nesses momentos Que você fala Que tem muito trabalho Lá É Veio muito O salário era o mesmo Porque sou funcionário Mas foi legal Eu que não sei nada De futebol Não conheço nada Fazendo chamada de futebol Sei lá O que que era Os símbolos Vai ser uma goleada Ele fala goleada Que goleada Quando Não isso Acho que eu sei Quando é 7x1 Alguma coisa assim Ainda bem Mas hoje por exemplo Eu tava Antes de vir pra cá Que até me atrasou Eu falei Marcelo você pode regravar Você regravou Gabigol É Gabigol Falei Também não sei Derby Derby paulista Não derby Quando é jogo São Paulo E Palmeiras É derby Então Essas coisas Eu faço a chamada Até o Premier Já pensou no cigarro Derby cigarro Começar pro cigarro É falar Sou um torcedor Então faça a locução Como se fosse torcedor É isso aí Olha só E engano Então Esse é o único trabalho Que eu tenho fixo E a gente fixa Não sei nem até quando Porque O canal se repagina Toda hora Se reinventa Então Foram esses Esses dramas O da pandemia Eu passei ileso Eu realmente não lembro De um Graças a Deus Cara que bênção Foi mesmo Graças a Deus Momentos difíceis Eu já tive momentos difíceis Profissionalmente Que eu tava com pouco trabalho Que eu tive uma boa rede de amigos Pra me ajudar E eu já tive momentos Que eu tava na merda Na fossa Terminar relacionamento Essas coisas Que a profissão me ajudava Então de alguma maneira Um suavizou o outro Sabe Eu não sei nem pontuar um E também Talvez Eu nem queira entrar em detalhes Dos mais delicados Assim Porque Foi difícil superar Passou Aprendi E é isso Assim Se sobra uma lição É que passa Dói mas passa Tudo que a gente sabe Uma coisa é certa Uma coisa é certa Passa Porque quando você tá passando Por aquele momento Você fala Cara Eu não vou sair disso É um negócio tão ruim E quando passa Você fala Cara Eu fiquei muito mal Eu achei que não tinha luz Nenhuma E é assim gente Vocês tão passando Um momento difícil Vai passar É E momento bom também Você tá vivendo um momento bom Aproveita Porque vai passar Vai passar Faz a gente achar Tudo que postam É de gente feliz Então Dá uma culpa De você não estar feliz Como assim Eu não tô feliz Eu trabalho Eu tenho comida Eu tenho amigos E eu não tô feliz Assim O que que tá acontecendo Antes a gente não sabia disso Não mereço viver Não sabia o que seu amigo Tava fazendo E isso Gera um estresse muito grande E hoje em dia Você fica A vida Todo mundo É comparada A sua Se você mora aqui Ou se a pessoa mora na Sué Você tá sabendo tudo Isso é muito ruim Você tem que realmente ter seu foco Ter seu foco Porque se não se fala Você sempre tá atrás De alguém Sempre vai estar mesmo Só que Você tá na frente de um monte de gente Você tá bem pra você Então é você saber O que você se propõe E sua vida tá boa Porque sempre Vai ter outro jardim No vizinho Vai tá sempre melhor Acho que todo mundo devia fazer O exercício de desconectar Por 15 dias Ah 15 dias sem ver o Instagram Sem ver a vida de ninguém Sem postar nada Porque é louco Aquela boa notícia Que é pra gente Quando fala pra todo mundo Parece que a energia Vai se esvaindo Às vezes é legal Você guardar né Sim Os meninos pediram Passa as redes sociais Passa foto Não sei o que E eu dei um perdido Eu não Eu deletei o Instagram Do celular E eu não posto mais nada Assim Eu falei Gente Você deletou mesmo? Eu não deletei o meu perfil Mas eu deletei o aplicativo Eu lembro de um dia De eu estar numa fossa E eu não tava conseguindo dormir E aí eu peguei E comecei a ver aqueles reels Que você vai passando E você vai passando É meio viciante E é um negócio assim Que 15 segundos Eu achei que eu fosse ficar com sono De ficar vendo um negócio repetitivo Mas em 15 segundos O cérebro rebuta E você vê uma ideia nova E um cara fazendo Vaso de cerâmica E uma pessoa dançando E aí a menina Filmando o cachorro E aí não sei o que Quando eu vi Era pra eu pegar no sono Já era tipo Tava chegando 5 e meia da manhã Eu reparei Porque o céu tava claro Eu falei Eu não posso ter esse bagulho Aí eu deletei E não instalei mais no celular Mas é perigosíssimo mesmo Mas era isso De uns momentos Que eu tava meio off Assim E aí Mergulhar numas De celular E tal Então Celular me deixou Meio difícil Eu fico preocupado Cara Do meu filho Das novas gerações Os caras ficaram com O pescoço curvado Aqui Tanto que olha pra baixo São 6 quilos São 6 quilos É cara É muito preocupante Muito preocupante A segunda pergunta Todo mundo respondeu? Ah já A segunda pergunta é Qual seria a frase lápide De vocês As últimas palavras Pro pessoal que voltar Nesse vídeo Daqui 397 anos Vocês podem deixar Aí pra posteridade Caraca Agora me pegou Eu acho que eu falei Eu acho que eu falaria Eu acho que eu deixaria Sua vida Não é 100% você Eu acho que eu falaria Isso A gente recebe Aí a lápide Vai ficar grande A vida não é 100% você Asterisco Daí vai um guiazinho Pode ser uma lápide Com um iPad Que a pessoa pode Vai rolando Continua Tem aquele negócio Não é só a gente É muita gente Interferindo Eu acho que a gente Faz metade Pronto Vamos tirar o 100% Eu vou colocar assim Nós fazemos 50% Da nossa vida Os outros 50% É o resto Ninguém controla É As outras pessoas Tem um show Tem um show do amigo meu Que chama A vida não está nem aí Para o teu planejamento Porque você planeja E a vida vem E fala Ah é Aqui para você Você está planejando E eu não estou reclamando não Na maior parte das vezes Ela te joga para o lugar Mais legal ainda Que você imaginava Mas não dá para planejar muito não Olha Lembrei aqui É uma frase Que eu uso muito Ainda mais É bastante usual Nos dias de hoje Não jogue pérolas aos porcos Ou seja Não gaste seu tempo Com pessoas que não merecem É uma coisa que Eu aprendi isso com a vida E tipo Eu tento passar isso para as pessoas Às vezes eu vejo as pessoas brigando Por N questões Religião Política Futebol Tipo Ainda mais desse mundo polarizado Que a gente vive hoje em dia Então tipo Cara Cara Tipo Não gaste seu tempo Com pessoas que Não mereçam Tipo Eu sempre uso essa analogia Com grandes amigos E eu falo assim Cara Para que você está fazendo isso Tipo Cara Vai converter a pessoa A pessoa vai mudar de ideia Não Você pode estar Correto Você tem 100% de certeza Que aquilo ali está correto A pessoa vai mudar Se você chegar com os melhores argumentos A pessoa vai falar Não Não vai mudar Então Pensa Você pega O que acontece Quando você pega Suas pérolas preciosas E joga no chiqueiro O porco vai fazer o que Vai cagar Vai mijar Vai cagar para aquilo ali Está nem aí Não sabe a importância O valor daquilo Então eu sempre falo isso Não jogue pérolas aos porcos Bonito Profundo Mas é uma coisa Que eu uso na vida Essa frase Eu uso coisa parecida É de você escolher As lutas Que você quer lutar Nas guerras Que você quer Que quando você é mais novo Você quer brigar com todo mundo E você quer provar que está certo Depois você vai ficando É Você fica cansado Quer ter razão Quer ser feliz Está certo Quer ter paz Quer ter razão Exatamente Exatamente Está tudo bem Boa Boa Ótimo Está tudo bem Está tudo bem Arrasou Tem um cara que veio aqui Que falou uma coisa Que é muito boa Colocar na lápide Eu avisei que eu estava doente Eu não falei que eu estava doente Eu não falei que eu estava doente Muito bom E a terceira É deixar um questionamento Para o povo Alguma pergunta Que vocês se fazem Deixa para a galera Vocês devem Devem ter algumas dúvidas Na vida Só dividir com a galera O pessoal nos comentários Tenta responder Não sei Como que alguém consegue fazer Quadradinho de oito Com fluência Boa Quadradinho de oito Isso é É um gingado Que assim Eu falei Ela tem mais músculo Que eu Ou menos Alguma coisa Na anatomia Diferente Alguma coisa Que ninguém explica A Tassila me quebrou Ai minha nossa Ainda bem que foi no banheiro Tem uma coisa Que todo mundo explica Mas é que eu não acredito A coisa mais básica Como aquela porra voa Do avião Minha mãe fala isso Toda vez Juro para você Ela fala Não enche tanto essa mala Porque vai naquele avião Não pode dar excesso De peso É uma obsessão que eu tenho Existe aplicação física Tudo Mas se eu olho E falo assim Não é possível O negócio é muito pesado Mas é muito rápido Também É Tá certo A gente andando de carro Eu boto Eu tenho isso Pego a estrada para Ubatuba Eu boto a mão E vejo Realmente o avião Não tem como voar Porque aquele vento Está querendo levar a minha mão Não Mas essa resposta É respondida Mas Aquela que Eu acredito Mas não tenho certeza É o famoso Que acontece Quando a gente morre Prometam que ninguém Aqui for primeiro Aí vai vir Puxar o pé Ou querer falar para mim Eu não quero saber não Tem alguma coisa Isso é sempre Que temos experiências na vida Que existem Existe alguma coisa Como é isso Como é essa passagem Vocês já experimentaram psicodélicos? Vários Então O que? Só ayahuasca Só ayahuasca Cocumelo Não 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 Éxtase Aceito Mas não se produz mais Não, não Não oferecer Ah, desculpa Desculpa Bala, né O que você gosta Eu gosto de bala É, você acha que tem o que nesse negócio aí Você acha que é só bola de goma Infelizmente não se produzem mais como era antigamente Mas por que você? Não, porque eu acho que alguma coisa perto de a gente acessar coisas que vão além do que a gente consegue palpar com o material Estão aí É isso, né? É Ayahuasca, vocês já experimentaram? Já Eu quero muito Você teve alguma? Sim Sim Inclusive esse meu Tá Tudo Bem foi numa viagem Você é? É Você falando com você mesmo? Foi Comigo também Foi o Eu falei com eu e mais três Tinha aí três eu conversando comigo e a gente trocando uma ideia Você falando sério? Sério 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 Mas vocês foram em um lugar sério pra fazer isso? Sim Então agora a gente tem indicação Sim, bem legal Bem legal Se eu fosse fazer isso iria em um lugar sério E você conhece a pessoa Porque você, pô, né? Você não sabe a reação que o seu corpo vai ter, né? É É isso, tem lá Tem contraindicação pra quando a pessoa é, sei lá, bipolar ou toma algum remédio controlado Ah, entendi Já deu merda Tipo Tem que tomar cuidado Então não é aleatório, mas feito com quem... Não tem chance de ter uma onda errada não, de ver espírito, essas paradas Tem uma bolação Tem Cara, eu não tenho medo de quase nada, cara Mas espírito é um bagulho que eu, porra, eu passo mal, cara Eu não vejo nem filme de terror, cara Eu morro de medo Eu também morro de medo, cara Eu não consigo nem ver Exorcista, cara Eu não vi até hoje Exorcista Não tenho, não E filme com demônio eu tenho medo Filme de fantasma eu não tenho medo Eu dublei o... Eu era, obviamente, o demônio, né? Então eu fiz as partes mais suaves do negócio Qual filme? Não vou lembrar Não vou lembrar Mas é um filme recente É um filme recente E aí, usei aquela minha voz em 57 Ficou bacana, ficou bacana Não, Exorcista é um filme maço, né? Daquilo... Aquilo acho que... Cara, tem um vídeo meu, cara Filmou no canal da minha mulher no YouTube Um vídeo assistindo Invocação do Mal 2 Acho que é uma das coisas mais engraçadas Não posso mandar problema Você tomou susto? Reação minha Depois pesquise aí Eu queria também Cara, antes que eu esqueça Eu vou mandar embora o Paquito Eventualmente, né? Eventualmente E eu queria um áudio Já pra eu mandar pra ele Então, por favor Você com a sua voz mais... Aquaman Aquaman Ou um gâncer Ou alguma coisa Demônio Manda o plugin aí É, o demônio Demitindo Pode ser o demônio Demitindo ele Ou o Aquaman Um cara da quebrada Não, eu vou fazer a 57 Tá, então vamos lá Paquito Mandado embora, vai Já deixa eu me concentrar aqui Paquito Você vai ser demitido A hora e agora Cara, peraí, peraí A gente não tá ajudando também Vamos lá, vamos lá Você vai ser demitido E a sua alma Será minha Gostei mais ainda, cara Gostei mais ainda O que não? Vai ficar demitido Ainda vai ter alma Pronto Já emenda a pergunta Que pergunta que você se faz aí Sem respostas Ai, cara Pergunta sem resposta Cara Porra, essa é perfeita Toda vez que o Daniel Mastral Está num podcast Eu assisto Eu acho esse cara maravilhoso Mas ele fala um cagaço É, foda Mas eu queria ser Eu tenho medo Eu sou cargão pra caralho Em 2024 vai vir uma coisa pior Do que a Covid Pelo amor É Que Deus nos proteja Mas eu queria ser uma mosquinha Pra ver aquela parada Que ele viu Lá nos rituais No ritual satânico Já aparecia É Que ele falou que parecia Com aquele maluquinho lá Do Como treinar seu dragão O Banguela Que apareceu com o Banguela Pô Só que com bracelete de ouro E tal Fiquei em viagem Cara, onde é essa porra? Ah, eu não queria ver não, cara Essas paradas Eu não estou sabendo O que é? Me atualizem Daniel Mastral É um cara Que ele é Ele é de uma seita satanista É Ele era do alto escalão Dessas paradas aí De seita e tal Ele se converteu E deixou falar sobre essas paradas Cara, tu ouve ele falando Cara, tu fala Cara, que esse moco é foda Se converteu pra quê? Pro ateísmo? Pro catolicismo? Ele é cristão Ele é cristão fervoroso Assim Escreveu livros É Cara, magnífico A história do cara Magnífico E ele era envolvido Nessas paradas É Vou até comprar o livro dele E equiparar pro depoimento do demônio Ele já fez assim Tipo Rituais Assim De ver mesmo De ver as entidades Entidade Porque assim Não é fácil Tipo São vários Você vai juntando as coisas E tal Tem todo um processo Não vem assim Tipo Você vai falar meia dúzia de bobagem Vai descer um bagulho Não Tem toda uma preparação É E aí tipo Só na Eu tinha vontade de pegar um cara Só na Record Na Record O demônio aparece toda noite Não tem o que fazer Não tem O que eu vou fazer hoje Pô na Igreja Universal Pra ser maltratado Pra o pessoal me mandar embora Não tem o que fazer Cara Eu lembro que tinha uma Que lançou uma época Lá na Lá na rua Quando eu morava no Rio Lá na Perto dos Arcos da Lapa Abriu uma E eu fui lá pra ver E aí Viu com os meus amigos E tal Caiu gente endemoniada Caiu Mas pô Você vê que era sacanagem Claro né Aí o cara perguntava O nome do cara O cara Com a mão pra trás Assim Meu nome é malandrinho Foi porra Demônio chamado malandrinho Aí eu comecei a ir Eu não aguentei Malandrinho Malandrinho é sacanagem né Ah o cara Porra O que você faz na vida dele Cachaça Ele gosta de cachaça Do cachaça pra ele Maconha Cachaça Tudo que há de ruim Puta cachaça Demônio é o Thiago Ventura Cara Dependendo de quem Que é a pessoa Porra Eu quero um demônio Na minha vida Eu vi esse negócio Ficava rindo Aí uma vez O pastor se ligou Assim Expulsou a gente É claro né Gente obrigado demais Pelo papo Obrigado a todos vocês Temos hoje uma plateia Aqui né Obrigado ao pessoal De casa Lene Palavras finais Vamos falar Paquito Não Só lembrar pra galera Passar lá na Paramount Que vai rolar Exatamente Paramount A guerra do streaming Parte 2 Já tá disponível No Paramount Plus É isso? É isso E o pessoal que chegou Até aqui no papo Quero que vocês falem O que eles escrevem Nos comentários A gente sabia que ele chegou Até o final Fala Voz Voz 53 Como que é a voz? A voz 57 É 57 Escrevam Voz 57 Nos comentários A gente sabe que você sabe Que você esteve aqui no papo Até o final Valeu gente Até mais Tchau